Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Apertem os cintos mesmo, né, Lúcio Mauro? Você lembrou dessa frase? Não tive como! Eu apertei os cintos, eu já ouvi isso. Te dei um gatilho? Algumas vezes eu ouvi isso. É verdade. Ó, estamos aqui com ele, um dos maiores nomes da atualidade. Um dos artistas mais versáteis do Brasil, Lúcio Mauro Filho. Que quase não pousa aqui em São Paulo, por isso que a gente não começou antes. Passou por um motim, a vida dele não está fácil hoje. Não está fácil, passou por um motim, não entendeu nada que estava acontecendo. Fiz um drama! Não entendeu nada, foi quase parar no Rio de Janeiro, depois foi quase parar em Campinas. Campinas, galera. Não conseguia pousar, cara. Mas aí o motim resolveu a minha situação. Conta essa história maravilhosa, por favor. Se as pessoas têm alguma coisa contra Campinas, eu sempre fui muito feliz por lá. Mas quando o comissário avisou que o voo seria transferido para Campinas, houve um motim. E aconteceu o que eu jamais poderia imaginar. Se você gritar, juntar todo mundo para gritar dentro do avião, as coisas mudam. E gritar apenas assim, ó. Não! Não, não. E a moça lá que disse que vai querer uma aeronave da Gol. Para ela. Para ela, só para ela. Mas aí você só entendeu o que aconteceu quando pousou. Sim. Que aí eu fui procurar fofoca, né? Afinal de contas. Aqui, né? Correspondente da Choquei, né? Exatamente. Exatamente. Agora você me revelou. Aí você já foi aqui, ó. Aí descobri que o voo, metade das pessoas que estavam naquele voo, já estavam no voo anteriormente à minha chegada. Ou seja... Já pegou um voo. Rodou muito por aí, por esse Brasil. Vai saber se eles já foram até Fortaleza e voltaram. Não pousava nunca. Não, e outra que quando você pousa em Viracopos, o aeroporto de Viracopos, ele é muito grande. Acho que é por isso. Ele tem muitos espaços de nada, né? Eu tenho uma revolta com aquele aeroporto. Nossa senhora, eu passei por uma naquele aeroporto. Eu passei por uma, a gente estava aqui falando de Cinco Vezes Comédia, antes de começar, né? Cinco Vezes Comédia, uma peça deliciosa. E que, como o próprio nome diz, são cinco esquetes e cada um faz o seu, né? Não tem nenhuma cena de dois comediantes interagindo. Cada um faz o seu número. Então, é uma peça que permitiria um atraso. A galera se organiza, faz você primeiro, tal, não sei o quê. Apesar de que tinha luz, não era assim um stand-up, né? Era uma coisa assim com a produção. Mas numa necessidade. Mas numa necessidade. E aí eu estava fazendo uma novela, bom sucesso. E o dia começou a atrasar. Eu já ia chegar na hora da peça começar. Eu ia sair do Rio, tipo, umas sete e ia chegar em Viracopos ali, 8h15 e tal, não sei o quê. Aí ia correr aquele aeroporto inteiro e tal. Mas ia dar tempo que a minha cena era a penúltima da peça. Então, eu só entrava 10h30 pra frente é que começava a chegar perto da minha cena. Aí, tipo assim, 50 minutos de voo Rio-São Paulo, mais uma hora e meia pra sair de Viracopos. Não, o que aconteceu foi que já me enganaram, claro, na produção de Bom Sucesso. Chegou a hora que era pra me liberar pra ir pro aeroporto e não me liberavam, não me liberavam. Gente, eu vou perder o voo, vou perder o voo. É, eu acho que você vai perder o voo. Foda-se. Foda-se. E aí eu fui ficando chateado, né? Porque, poxa, só não combinar, né? Mas aí fui, 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 fui. Aí liguei pra produção e falei, gente, não vai dar pra chegar, não vai dar pra chegar. O outro voo esquece, não vou conseguir pegar, tal, não sei o quê. Aí eles me liberaram às oito e vinte. Aí, cara. E o voo era que horas? O voo era às oito. Tá. Aí você pegou a aeronave que a mulher ganhou da Gol. Praticamente. Ligou pra ela e falou, amiga, empresta. Eu comprei um voo que era, tipo, uma perna nacional de um voo internacional. Ele ia até Viracopos e de Viracopos ele seguia internacional. Paguei uma grana nesse voo, peguei o avião. Você não ia ganhar nada no teatro aquele dia? Nada, 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 nada. Podia muito bem ter cancelado. Mas meus colegas, o público, né? Que tava ali esperando, pá, não sei o quê. E aí, olha, tô, tô embarcando agora. Quando finalmente eu embarquei, eram nove horas. E a peça começava às nove e meia. São Paulo ou Campinas? Campinas. Tá. Aí, Viracopos fica longe do teatro, né? O teatro em Guatemi, lá no centro, tal, não sei o quê. Cara, aí eu cheguei no avião. A minha cena era uma cena muito física. É um cara tentando fazer uma ioga e não consegue. Porque toca o telefone, toca o celular, tal, não sei o quê. O interfone, pá. Então, é uma cena que você tá o tempo inteiro naquela posição de lótus. E aí levanta correndo, atende o negócio, volta pra posição. Então, um trabalho que pra uma pessoa que tem a pança que eu tenho, vai fudendo o joelho, a coluna, a orelha, a sobrancelha, qualquer lugar que possa fuder. Aí, no meio do voo, fui na comissária e falei, meu anjo, eu tô indo fazer uma apresentação. Agora eu vou sair daqui e vou direto pro teatro. E eu preciso aquecer meu corpo. Posso usar o espaço lá de trás? Ela pode, claro. Aí tiraram os carrinhos, eu deitei no espaço ali de trás. Que cena maravilha. As pessoas achando, ai meu Deus, esses artistas. Esse cara lá da Globo. O cara, tá cracudo, pediu pra deitar. Claramente. Gente, veja o que aconteceu com o Tuco de grande família. E aí, porra, me... Meu Deus, por que eu não tava nesse voo? Por onde anda? Não, as pessoas assustam, dizem, por onde anda o Tuquinho, né? Aí saltei do avião correndo. Mas eu andei para um caralho com aquela mala. Aí, porra, tava esperando. Fui microfonado na garagem de Viracopos, botando figurino da peça, que era um pijama. Aí a peça já rolando, a peça já tinha começado. Quando eu cheguei, já tava na segunda cena. Quando eu cheguei em Viracopos. Faltava quanto tempo pra sua entrada? Faltava 40 minutos. Só que aí, eu falei, cara, bota o Luiz Miranda pra fazer e joga a minha pra última. Só que a cena do Luiz Miranda é aquela que ele faz, aquela mulher maravilhosa que toma champanhe. Ele ia tomando champanhe, cuspindo no palco. Então, assim, tinha que ser a última, porque o palco ficava escroto. Onde você ia sentar depois? Onde eu ia sentar depois pra fazer yoga. Mas tudo bem, foda-se. E aí, fui, fui. Tudo pela arte. Aquecendo a voz. Aquecendo a voz dentro do carro. Entrei pela porta da frente do shopping Iguatemi de pijama. Microfonado. E as pessoas, tudo, eu quero tirar uma foto. Eu falo, filha, não. Você não tá entendendo. Ninguém entrou num shopping assim, filha. E quando eu cheguei, eles já estavam preparados pra ser quatro vezes comédia. Não ia ser cinco naquele dia. Já tinha um... Já, inclusive, avisado pra plateia. Aí, quando eu cheguei, aí o Bruno mazeu. Brother, tu é muito louco. Falei, tô aqui, tô aqui. Mas você vai fazer? Eu falei, você vai fazer. Que eu tô aqui, não vou fazer. É claro que eu vou. Mas é agora. O Luiz tá começando a cuspir. Lá, eu falei, então, vambora. Aí, fui pra Cuxia. Fiquei ali esperando. E, cara, quando o Luiz levantou, que ele achava que ia juntar todo mundo pra agradecer. E me viu. Ele não aguentou. Quebrou a quarta parede. Falou, gente, 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 desculpa. A peça não acabou agora. O Lúcio Mauro chegou. Me arrependi agora. Nossa, me arrependi também. Foi a primeira vez, assim, que eu fui aplaudido em cena aberta antes de dizer qualquer coisa. Porque as pessoas, obviamente, reconheceram aquele esforço hercúleo. Sim, cara. E, então, tudo isso foi pra lembrar que Viracopos é isso aí mesmo. Cara, não... Aventuras em Viracopos. Porque tem muito aeroporto grande. O de Brasília, que é um U. Sim. Que vamos combinar que não faz sentido, porque ele é um U pra gente andar. Mas não pra... O avião anda mais que a gente. Aí ele é um U que a gente... Era pra ser assim, meu querido. A gente chega aqui e faz um leque, assim, ó. E a gente anda um pouquinho em qualquer direção que seja. Mas aqui no Brasil é o seguinte. Alguém teve uma ideia boa. Mas aí depois vem o tempo do superfaturar aquela obra. Aquela ideia boa. Aí aquela obra boa, ela sucumbe a todas as instâncias da corrupção da obra. Porque aqui é assim. É. Aqui a obra não é por falta de material humano que a gente não termina as obras com rapidez. Porque material humano, cara, eu vou falar. Opa, temos muito. O Brasil é imbatível. Temos muito. Mas tem a tal da corrupção. É. E aí se você não paga, embarga. E aí... E aí, né? Então é sempre aquele problema. Eu morei no Copan. O Copan até hoje, antes de eu mudar já estava. Eu morei. Eu saí. Eu já morei em três lugares depois. E ainda tá aquele negócio de... Aquele negócio. A tela, né? A tela. Porque os ladrilhos estão soltando. Os quadradinhos estão soltando. Então não pode ficar sem. Tem que refazer. E não pode refazer porque a obra tá embargada. É isso. Por isso que elas construíram esse estúdio aqui. É. Entendeu? Tão milionárias. Exatamente. Agora vão comprar o Copan. E aí eu acredito que... E o avião da Gol. E o avião da Gol. Tá? Chupa. Vamos dar os recados. Bora, bora. Ele está aqui. Enquanto ele toma uma água, se tranquiliza. Que ele chegou correndo. Nem deitou no chão pra aquecer o corpo. É. Por que você não aqueceu o corpo ali? Não entendi. Acho que todo mundo devia fazer isso. Mas eu vou te falar que esperando o Uber lá no aeroporto, eu dei uma esticadinha. Ah, foda-se. E fez um mimimi mamão. Não, em São Paulo as pessoas já nem... Já me conhecem já. Naquele aeroporto ali, de Bongonhas. Você é bem conhecido. É a próxima pauta. Então, a gente vai fazer todos os aeroportos do Brasil e mundo. É mundo. Não Brasil e mundo. Pelo amor de Deus. É, que fique bem claro. Cheguei lá no Rio de Janeiro, pro Rock in Rio. Fiz um stories assim. Chegamos, Rio de Janeiro e mundo. Ah, cara. Aí todo mundo... Mundo. Aí a gente... E, Ah, você percebeu o que você falou no stories? Já é tarde demais. Tarde demais de todo mundo. Nossa, Iaça. Eu esperava isso de você. Eu estava aqui. Quem me conhece sabe que eu nunca falaria isso. Botei minha regatinha branca e pedi minhas desculpas. Pintou, eu ia de branco pela parte. Ah, tentou sensualizar, né? A regatinha branca é neutro. É neutro. Quer dizer que você é um anjo. Isso. Né? Maquiagem bem fraquinha. Ela comprou uma camisa da seleção branca, gente. Porque ela é neutra. Tem que botar a blusa de bichinho e prender o cabelo de rapo de cavalo. Exato. Quem me conhece sabe que eu não quis dizer que o Rio de Janeiro é imundo. Assim. É, porque, né, vamos combinar também, né? Não vamos ser falciã. É, mentir também não dá. Não, mentir também não precisa. São Paulo também não é flor que se cheire. São Paulo... Mesmo. Mesmo. São Paulo também não é limpo. Literalmente. Mas acessa lá, nv99.com.br barra venus e manda uma mensagem. A gente tem limite de 15 mensagens. Elas custam entre 100 sparks e 300 sparks. E por 4 mil sparks, a gente faz sua propaganda no final também. É isso. Gente, as meninas não tinham... Eu já falei pra caralho. As meninas não tinham dado um anúncio, não tinham falado nem nada. Pois é. Desculpa, tá, gente? Não, mas é maravilhoso. É isso mesmo. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch e tiver uma conta da Amazon, linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Porque isso te dá um sub grátis por mês. E aí você consegue apoiar o nosso canal sem gastar o seu rico dinheirinho. Então linka lá e dá o sub pra gente. E lembrando que semana que vem você pode ter acesso a duas beldades que estarão em São Paulo. Maia Maraís. Mentira. E se você não conseguir ingresso pra ela, você pode ver a gente lá no Clube Barbixas no dia 7 de dezembro, às 8 horas da noite. Que a gente tá vendendo os ingressos. Está na descrição desse episódio, tá? O último Vênus ao vivo com plateia do ano, tá? Vai ser nossa confraternização de final de ano da empresa. Vai ter muita surpresa, muitos convidados legais. Então compra e lava toda a família. Boa. É isso. E a gente tem uma surpresa pro nosso convidado. Têêêê. Olha lá. Oi, fofis. Quem fez? Quem fez foi o Giga Alvão, nosso ilustrador. Ficou lindo, né? Arrasou. Arrasou. Tontou magrinho aí. Gostei. Viu? A camisa do Mengão. É, então. Minha guitarra nova, gente. Ele é esperto. Ele pegou isso de alguma referência? Pegou. Pegou. Ele busca. Minha guitarra mais nova é essa aí. Exatamente essa aí. Aí sim. Acabando é bobo, não. É, ele pegou. Ele vai caçar. Ele é bom. E a gente tá escondidinho ali, ó. Tem um detalhe do Vênus. Eu não tô vendo. Tá na guitarra? Ah, não. Ali no microfone. No microfone. É assim, o do Vênus ali. A gente é o botãozinho aqui do microfone. Gente, que é ruim. Gente, que é ruim. Esse é o nosso emblema do dia. Você vai ganhar em alta qualidade. A solicitação é sua. E a galera de casa pode resgatar com o código. Qual é, Nanzali? Manifesto. Manifesto tropical. Olha. Manifesto tropical. Gente, tudo se encaixa aqui. Tudo se encaixa aqui. Nada por acaso. Manifesto tropical tá chegando, tá, gente? No Maranhão, hein? Dia 10 com o Zeca Balíro. É isso. Como é que tá a agenda de shows do Manifesto? Pois é, o Manifesto a gente tava segurando aí esse final de ano. Porque os Jogos da Copa deram uma destrambelhada no cronograma nosso do Caldeirão, né? Porque o Caldeirão, ele é gravado, ele não é ao vivo, né? É. Então, o que acontece é que os Jogos da Copa, eles acontecem no horário do Caldeirão, o último jogo. E ficou aquela dúvida, assim, porque se passa em primeiro do grupo, joga tal dia. Se passa em segundo, joga tal dia. E aí, algumas datas foram caindo, e aí eu fiquei preocupado de montar qualquer cronograma de coisas fora da Globo, sem que isso tivesse definido. Então, o Manifesto já era pra tá aí bombando. Então, a gente tá fazendo mais corporativo, que é dia de semana, né? É. Então, bombane nos corporativos. Final do ano, agora então... Mas aí agora vai sair a agenda. Agora, em dezembro, vai sair a agenda do verão do Manifesto Tropical. Mas já temos shows marcados, Rio de Janeiro, na Ípica, dia 3 de dezembro. E o Festival Natal Equatorial, no Maranhão, nos dias 10 e 11. Nossa apresentação é dia 10, nós e Zé Cabaleiro. O Festival dia 11 tem Gilson e Melim, na Praça Maria Arangão. Que legal! A partir das 8 horas. Gratuito, que isso é uma alegria. Que demais. Porra, principalmente nesse momento pós-Covid, que as pessoas estão realmente descapitalizadas, né? Então, porra, a gente poder oferecer, assim, música de qualidade e pro povão ter uma graninha pra gastar com cerveja ou com qualquer outra coisa que deixe louco. Ou saudável também, porque ser saudável também é legal. Então, Maranhão, aí vamos nós, Manifesto Tropical, com o Lúcio Mauro Filho e Pedro Beio. A agenda tá lá no seu Instagram? Tá lá no meu Instagram também. E também no Instagram, Manifesto Tropical. Procurem lá, sigam a gente, que lá tem dicas, tem descontos, tem fotinhos que a gente posta dos nossos fãs queridos. Aí sim. Cara, você falou do Zé Cabaleiro. E eu lembrei que quando eu ouvi falar... Não vou falar quando eu era criança, porque imagina, eu jamais falei isso com o Zé Cabaleiro. Nós temos a mesma... Nós somos a mesma geração. Mas, quando eu ouvi falar de Zé Cabaleiro a primeira vez, eu achava que era Zé Cabaleiro. Porque Cabala... Quando eu era criança também, achava. Porque não, porque assim... Porque Zé existe. Zé Cabaleiro. Entendeu? Sim. Porque Lu... Sim. Se o Mauro não, mas... Não. Zé, é possível. Zé Cabaleiro. E Cabala também. É, é verdade. Então, eu... Zé Cabaleiro. Não, o meu primeiro ídolo do skate, que eu fui do skate, né, em algum momento da minha vida. Que isso, hein? Era o Steve Cabaleiro. O meu skate era o Cabaleiro. É o filho do Zé. Olha lá. Pau e o Peralta. É o filho do Zé. É o filho do Zé. Tudo a vir. Cabaleiro. Caraca, você está realizando o seu sonho cantando com o pai do cara, meu. Obrigado, gente. Parabéns. Que orgulho, velho. Não, eu vim para isso. Foi real, né? Mas, Zé, e você falou de Copa também? Eu lembrei que eu te escutei falando que você nasceu numa Copa. Você tem tudo a ver com a Copa. Esse é o meu primeiro aniversário em Copas do Mundo, que eu não comemoro na Copa do Mundo, né? Que está sendo no final do ano. Que está sendo no final do ano. Então, eu vou comemorar o aniversário de Cici, minha esposa, que agora, que faz aniversário dia 23. Com o tema Copa. Ah, sempre. Sempre é o tema Copa. Imagina, eu tenho isso desde que nasci. Nasci numa Copa do Mundo. Copa do Mundo de 74, Brasil e Polônia. E todos os meus aniversários. Tem um aniversário ali, todo mundo, de camisa amarela. Tá ok! Mas é anterior, é anterior a essa loucura toda. E é uma farra, né? Porque aí junta a Copa do Mundo e aniversário, né? Duas oportunidades de ficar louco de pedra. Você junta as duas e potencializa. Nossa! Ainda mais que... E eu adoro, assim. Eu adoro. Assim, eu acho que as Copas do Mundo não são mais como eram antigamente. Eu sinto isso, assim. O envolvimento mesmo. O envolvimento da... Mas é um momento de alegria, né? Todas as coisas eram pintadas, lembra? É. Todas? Não, porque às vezes também é chato, né? Quando a gente vai ficando assim mais velho e vai começando a falar... Ai, porque na minha época era... Mas eu acho que especificamente no assunto Copa do Mundo... Teve até uma marca que fez um comercial... Ah, eu amo esse comercial. O da Kavak? É esse? Fala, você não é mais o mesmo. É. Amo este... O que aconteceu com aquele cara? O que aconteceu com aquele cara? Que era a cara do Penta, não sei o quê. É o menino falando com ele mesmo, né? Ah, eu acho... Nossa, esse comercial. A Kavak arrebenta nos comerciais. E acho que tem a ver mesmo assim, porque são várias coisas também, né? O futebol foi perdendo um pouco do romantismo e ficando um negócio do dinheiro, como tudo no mundo, tá, gente? Também não é só o futebol. O mundo foi ficando mais dinheiro, mais capitalismo, mais tudo. E aí essas coisas que a gente tem uma relação lúdica e romântica... Sim. Você também era mais fanático, né? Era. 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 Fala isso também, né, cara? Eu já fui um torcedor fanático, já fui um torcedor doente. Mesmo? Já. Mas você acha... Fazer loucuras pelo time? Já, já. É? Já. E ficar muito nervoso. Hoje em dia eu não fico nervoso. Eu ia perguntar assim, você acha que saindo do fanatismo extremo pro tocagando extremo, a gente pode chegar num... Curtir o momento? Ah, sim. Sabe? Depois de tirar os dois extremos assim, a gente não consegue... Ontem aconteceu isso. A televisão que a gente achou que era o lugar pra ver a Copa, ficava na piscina lá de casa. E aí ela quebrou. Ah. E aí... E aí... Fui... Primeiro jogo, já assisti na casa de um amigo. Aí esse segundo jogo, ah, não, vamos fazer um joguinho aqui, né? Vamos, vamos fazer, vamos fazer. Ah, não, mas a TV da piscina quebrou. É, então é, é, acho que não é. Aí fui ver o tempo, a previsão do tempo, chuva. Falei, é, poxa, piscina com chuva, é, não vamos fazer esse segundo jogo. Aí veio a Black Friday. Aí eu comecei a receber a televisão, porque quando você tá com o assunto na cabeça, né? Automaticamente você recebe todas as propagandas daquele anúncio. Televisão, 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 Black Friday. Todas as promoções do mundo. Todas, todas, todas. Aí chegou uma hora que eu me arrebatou. Aí eu falei, mas será que vai chegar a tempo do segundo jogo? Opa, mas não vai chover, Lucinho? Ah, você tá querendo fazer um jogo mesmo na chuva? É isso mesmo? Foi o menino lá do Kavaque, lá do... O ojinho de abril no ombro. O Lucinho apareceu. Ah, mas você vai comprar essa TV? E aí eu comprei. E aí, falei, é, mas aí não vai chegar, não vai chegar. Chegou ontem a TV, o jogo era, acho que meio dia e meia, uma hora, quando deu 10h45, seu Lúcio chegou uma TV. Vai ter jogo aqui em casa. Mas como vai ter jogo? Não tá nada, tá desarrubado. Vai, vai ter jogo. Eu vou no supermercado agora comprar o Oscar. Cara, bicho, tô quebrado, porque organizei um churrasco em 40 minutos. Aprende gol. Isso é loucura. Isso é loucura. Aprende gol. Eu tava vindo sozinha aqui, porque... Instalei a televisão, porque hoje em dia a televisão não é ligar na tomada. Você tem que configurar. Tem QR Codes. É verdade, tem que configurar. Não é assim. Tem as Alexas. Não é... Não. É. E eu consegui. Tem Wi-Fi. Cara, a galera ficou assim, emocionada. As pessoas já estavam torcendo pra mim, né? Não pra seleção. Sim. Estavam torcendo pra que eu conseguisse realizar aquilo tudo. E aí botei o carvão, fiz a cabaninha de carvão pra poder esquentar a brasa. Aí eu boto uma linguiça defumada, que é o jeito de rapidamente pegar fogo ali. Você tava ouvindo o Galvão narrando tua vida ontem? Mas totalmente. Vai lá, vai lá. Olha o que ele fez, sabe? Ele botou a linguiça. Não sabe. Você vai acender, você vai acender, você vai acender a churrasca, você vai configurar a TV. E deu tudo certo. E as pessoas foram ou foram só vocês de casa mesmo? Não, as pessoas foram. Caraca. Pouquíssimas pessoas que foram. Quando eu convidei as pessoas, já era aquele lugar, era o horário que assim, só dá pra convidar quem tá do lado da casa. Porque a pessoa não vai correr o risco de perder o jogo no trânsito, né? Então, mas foram ali, as pessoas que foram também, elas se esmeraram. Porque rolou uma cachaça. Uma boa festa, né? Danita. Baita festa. Entendeu? Hoje eu acordei e falei, ai meu Deus, Vênus. Vênus. Mal sabia ele que estava por vir. É, é isso. Mas fiquei feliz, fiquei feliz, Didi. Porque agora, nessas próximas semanas, por causa dos shows, Maranhão, Ípica, não sei o que e tal, os dois próximos jogos do Brasil... Você vai estar longe. Um eu vou estar longe e o outro eu vou estar ensaiando. Então, já vai ser aquele jogo... Então você aproveitou seu segundo dia de jogo. Não vai dar pra estraçalhar, não vai dar pra beber, por exemplo, né? A voz. Mas aí tá o aniversário de CC que tá chegando. Ah, o aniversário de CC. Ah, vai dar pra chutar o balde. Só se o Brasil for pra final. Ah, tá. E vai, né? Porque se não for pra final, o aniversário de CC não vai ter motivo de seleção. Mas se for pra final, aí vai ser sensacional. Porque os 50 anos da minha esposa... Aí sim. É uma data histórica. É, cara. Imagina se vier o Hexa. Aí... Nossa! Eu tô querendo comprar, mas eles são caros. É. Tá mais caro que a aeronave da Gol. Mandaram aqui no chat, assim, que o Zé Capagodi... Ah, agora, bicho, façam aí as suas... Não vai voltar. Zé Capagodinho. 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 Zé Ca... Não, Zé é o Zé. Zé. Capagodinho. Porque eu falei do Zé. Cabaleiro. Mas daria pra fazer com o Camargo? Zé Cacamargo. Mas é Cacamargo ou é Camargo? Alguém tá gago. Zé Cac... Zé Cac... Ah, Zé Cacamargo. E o Zé Cacamargo. E o Zé Cacarioca. Nós podemos ficar... Zé Cacarioca. Meses nessa. Quem mais que tem de Zé Cacargo? Nossa, tem muito Zé Cacargo. Daí todos a gente separa o K vira sobrenome. Tá aí um novo produto. Vem com a gente, viu? Vem, vem, gente. Vem ser feliz. Nossa. O que? Pera. O Neila Torraca. O Neila. O Neila. Ele odiava isso, né? Ele odiava isso. E o Neymar? Mas aí quando foi fazer agora a peça autobiográfica dele, aí ele botou seu Neila. Seu Neila. Neila. Que mostra que, pô, sempre é a hora da gente. Super opiado. E teve também a zoeira na internet que fizeram com o Drauzio Varela. Essa você sabe, né? Que lançaram a fanfic, porque o arroba é Dr... Não, é Drauzio Varela. A arroba dele. E aí falaram que o nome dele era Áuzio. Que o DR era Dr. Áuzio. Dr. Áuzio Varela, claro. E a galera comprou a fanfic. Sim. Comprou. Ah, já disse. E aí começaram a falar em todo lugar. Você sabia? Não, não é Drauzio, é Áuzio. Áuzio. É Dr. Áuzio. É Dr. Áuzio. Sempre foi. Dr. Áuzio. Dr. Áuzio Varela. Dr. Áuzio Varela. Na verdade, virou Drauzio, porque... É. E a galera acreditou. A pessoa estava com pressa. Era só isso. Dr. Áuzio. Dr. Áuzio Varela. Falar. Que absurdo, gente. Beijo, Dr. Áuzio Varela. Beijo. Dr. Áuzio Varela. Do Dr. Áuzio. Capacidade de falar merda das pessoas. Assim, né? Quando junta que aí... Potencializa. Potencializa. Com certeza. O que a gente estava falando antes de entrar em tudo isso? Calma. Ninguém sabe falar. Ó. A gente... Lendo. No meu celular. Tá vendo? Deixa eu pegar a coca lá pra gente. Eu vou tocar uma canção, hein? Vai. Tu não me curta. Você está com vontade de tocar uma bela canção. Você é o Joseph Klimber. Você acordou com vontade de tocar uma bela canção? Eu vi que você veio com o seu instrumento. Você veio pra outros compromissos de trabalho? Vou tocar... Amanhã? É. Isso. Amanhã. num evento da empresa. Ah, os corporativos. Da Grobs. Ah, o evento da firma. Eu e Patrícia Poeta, vamos... Apresentar um evento da firma. Como é que ele que sensualizou, né? Você que vai tocar a festa sua, a festa nossa? É, então... É basicamente isso. E ela vai fazer uma poesia. E ela vai fazer uma poesia. Linda, e acho que... Caraca, eu gosto dessa velocidade. Não, mandaram aqui, ó. Não, não. O DJ Avan é o DJ Avan. DJ Avan. DJ Avan. Eu vou morrer. Gêmeo. Muito bom. Muito bom. Não dá corda pro chat, porque eles vão embora. E a gente nunca mais acompanha o raciocínio deles. É, porque aí, viz... Esse negócio dos comentários... Eu sempre... Eu demorei muito tempo pra abrir um... Pra abrir o perfil. Meu perfil era fechado no Instagram. Sério? Durante toda a grande família, as pessoas falavam... Você é louco, você é o tuco. Você não pode ter um negócio fechado. Falaram, não, mas eu não gosto. Porque eu sempre tive desconfiança que ia acontecer tudo o que aconteceu. Né? Da internet virar esse campo de ofensas e tal. E ofensa é um negócio que me... Me incomoda muito. Então, eu deixava fechado e tal. Até que eu fui trabalhar com a Ingrid Guimarães. A gente foi fazer o chá pra quente. E ela falou... O chá pra quente? O chá? O chá pra quem? Pra quem que é o chá? Pra quente o quê? Meu Deus. Que medo dessas pessoas. Parei, realmente. Nunca vai ser uma piada. Não, não. Não faça isso que eu me levanto, hein. A Ingrid Guimarães me deu uma bronca. Falou, Lúcio, olha, não dá. Não dá hoje em dia, não dá. Não tem como você fazer um programa na TV aberta e não ter uma rede aberta. E ela tava certa mesmo. E aí eu abri. E aí fui lidando daquele meu jeito com esse mundo. E eu tinha feito uma peça com meu pai, chamado Lúcio 8030. O papai, quando eu tinha 80 anos, assim, a gente não tinha trabalhado junto ainda nos palcos, né? E aquilo tava me incomodando. Porque eu já tava me acostumando com a ideia de que não aconteceria esse encontro. Eu tinha dado um mole ali e, de repente, meu pai tinha 80 anos, assim, sabe? Porque aí eu tive meus filhos e a vida vai te levando, vai te levando, vai te levando. E o trabalho emenda em outro trabalho. E emenda em outro trabalho. E quando você vê, você fala, caralho, eu dei esse mole aqui. E eu, a priori, tinha dado esse mole. Aí papai teve uma caganeira que não se resolvia há 10 dias se cagando. E o gente tem que levar ele no médico, gente. Ah, ele vai fazer 80 anos e tal. E aí, finalmente, a minha esposa, que era a pessoa que conseguia essas proezas, conseguiu levá-lo pro hospital. Eu falei, cara, aproveito. Ele nunca tinha feito um check-up. Ele tava com 79 anos e nunca tinha feito um check-up. Fofinho. Falei, gente, a hora é essa. Fura o velho todo que nunca mais teremos a chance. Porque ele odiava o hospital. Aí, lá no hospital, deu ruim, óbvio, né? Furaram o velho todo com 79 anos. Aí, Cíntia me liga no Projac, fala, amor, agora você vai ter que vir aqui. Porque descobriram uma bolha de ar no coração dele. E pediram pra ele ficar 24 horas aqui em observação. E ele disse que não vai ficar de jeito nenhum. E já esculachou com todos os médicos. Tá todo mundo de cabeça baixa aqui. Ele tá pronto pra ir embora. Falei, não, segura o velho aí. Aí fui, saí correndo do Projac. Falei, meu velho, pô, o que que aconteceu? Aí ele disse, Mauro. Igual a vossa. Me diz uma coisa. Se eu quiser morrer hoje, tá tudo bem? E aí eu... Falei, assim... Caiu uma ficha. Que eu, mesmo com o pai fazendo 80 anos, nunca tinha me feito essa pergunta. E claro que tava tudo bem, tava tudo realizado na vida dele e tal. Mas eu comecei a pensar em mim. E eu falei, caralho, como é que pode eu não ter me preparado para este momento? Eu não estou preparado. Se ele me perguntar de novo e falar pra você, tá tudo bem? Eu vou dizer não. E aí, caralho, aquela situação... Então, eu falei, pai, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você já fez tudo e tal, não sei o quê. Eu só te trouxe aqui para o seguinte. Porque eu tô escrevendo uma peça pra gente fazer. Ah. E eu queria muito fazer essa peça com você. E pra fazer uma peça com você, eu preciso saber se você tá bem. Se você tiver afim de fazer essa peça, você fica essas 24 horas. Só pra gente fazer todos esses anos. A gente faz a peça e aí, no dia seguinte da estreia, você pode entrar na frente de um ônibus, vestido de camisa verde e amarelo. E aí você pode morrer tranquilamente, que a gente já vai ter feito o nosso encontro. Aí o olhinho dele começou a brilhar. Aí ele... Então tá bom, Luciano. Você deu um propósito, né? Pra ele se cuidar. Aí levantei e ele falou, ele vai ficar. Aí minha mulher me puxou no canto. O que você falou pra ele? Falei, cara... Falei que eu tava escrevendo uma peça. Não sei, mas eu preciso ir pra casa e escrever uma peça agora. Exatamente. Fica aí que eu vou virar a noite. Eu falei, exatamente isso. Falei, agora eu vou ter que escrever. Exato. E aí nós fomos fazer essa peça, Lúcio 8030. Que foi, assim, espetacular. Dois anos rodando o Brasil. O velho com 80 anos, com a garra, assim, impressionante. Todo feliz. Sabe? A maioria do povo nunca tinha visto o Silmaro no palco. Né? As novas gerações. Então foi lindo isso. E a peça eram que histórias de vocês? A peça era essa história. O pai é internado no hospital. E o filho diz que o que vai salvar ele não é penicilina nem nada. É uma peça de teatro. E ele começa a ensaiar a peça com o pai. E o médico e a enfermeira começam a descobrir aquilo. E começam a tentar embarreirar a peça. E aí chega uma hora que o meu personagem, o Lucinho, começa a achar estranho. Que aqueles médicos e aquelas enfermeiras. E aí ele descobre que é o irmão e a irmã dele. Que são os meus irmãos mesmo. Que fizeram a peça com a gente. Que faziam os médicos e enfermeiras. E eles botam o Lucinho na parede e falam assim. Vem cá. Você vai fazer essa peça que vocês vão ganhar rios de dinheiro. E você não vai colocar a gente no elenco? E tal. Começa a briga de família. E aí o Lucinho resolve colocar o irmão e a irmã na peça. Desde que eles não contem para o pai que eles são eles. Entendeu? E aí vira uma fábula muito maluca em família. E foi muito especial para o meu pai. Assim, viajar o Brasil inteiro fazendo a peça com os três filhos. Nossa. Sacou? Meus dois irmãos também são atores. Minha irmã atriz e meu irmão ator. E assim, cara, foi muito especial. Mas aí tudo isso para contar. Porque a gente estava no negócio do comentário do chat, né? É. Fui dar uma entrevista na Globo News. E aqui estava o Sérgio, que apresentava a entrevista. E em dois telões os correspondentes. Que eram o Gerson Camarote, de Brasília. E a Sônia Rassi. Aqui de São Paulo. E aí começou-se a falar da peça. Ah, porque você fez a peça com o seu pai, o Lucinho Mauro. Ah, conta da peça. Ah, é, que é isso? Ah, meu pai foi para o hospital. Ah, me cortei. Aí o Gerson Camarote começou a contar uma história que ele vivenciou com o papai. Eu tomei um uísque com o Lucinho Mauro. Porra, no Antiquários. E eu era, porra, eu era um foquinha. E estava ainda começando na carreira. E ele foi brilhante. Pá, 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 pá. Não sei o quê. Pá, pá, pá. O Lucinho Mauro. Aí agora a Sônia Rassi. Aí, quando a Sônia começou, ela começou num tom, assim, meio meloso, meio de saudade. Que eu saquei na hora. Eu falei, eita, vai matar o papai. E o papai estava vivo. E eu vi que o Sérgio também foi ficando nervoso. O Lúcio Mauro, já numa emoção, a voz trêmula. Ai, 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 meu Deus. Tomara que ela não vá. E, porra, o Lúcio Mauro, que não está mais entre nós. Aí o Sérgio, que estava apresentando, apertou minha mão. Eu nunca vi isso. Ele ficou tão nervoso que ele apertou minha mão. Eu comecei a fazer carinho na mão do jornalista. E aí o Gerson Camarote, que estava numa outra tela da corrente, começou a gritar e ao rastro. Ai, a mulher matou o Lúcio Mauro. E ninguém, os telespectadores não viam isso em casa, porque a câmera estava fechada em nós. Mas eu vendo essa situação. Ela, sem graça, pra caralho, tipo, matou o Lúcio Mauro. E o Sérgio, aqui, tipo, eu, calma, Sérgio, deixa que eu falo com ela. E aí, poxa, eu, com toda a delicadeza, falei, olha, Sônia, graças a Deus, ele está vivo. A peça foi pra isso, pra que ele continuasse vivo, pra fazer. E ela, muito sem graça, muito sem graça. E transcorreu tudo normalmente. Gafes do ao vivo, né? Aí lá fui eu pro YouTube, óbvio. Assim que cheguei, em casa. Pra ver a repercussão disso aí. Aí botei Globo News e tal, não sei o quê. Lúcio Mauro não morreu. Era o título do vídeo. Aí eu falei, meu Deus, o povo é rápido. Quando eu entrei, já tinha 125 mil visualizações. Que naquela época, estamos falando aí de 2014, 2000... Coisa pra caramba. Era muita coisa. Muita coisa. Pro tempo que eu saí da Globo e cheguei. Falei, caralho, 125 mil. E aí fui ler os comentários. Sou muito fã do Lúcio Mauro Filho. E agora, mais do que nunca. Que menino educado, também pudera. Filho de quem é, do gênio Lúcio Mauro. Que delicadeza e que educação pra falar com essa jornalista. Que bom que as pessoas são assim. Aí, dez comentários depois. Sou fã do Lucinho e muito fã do seu Lúcio Mauro. Que mulher sem noção, essa jornalista. Meu Deus do céu, onde é que ela comprou o diploma? Dez comentários depois. Nunca fui muito fã desse Lúcio Mauro Filho. Mas o pai dele é genial. E realmente, moleque muito educado, viu? Essa mulher aí, pelo amor de Deus, hein? Sentou em cima de quem pra conseguir o diploma? Dez depois. Nunca fui fã desse Lúcio Mauro Filho. E o pai dele também não conheço. E também não conheço essa jornalista em ninguém. A televisão tá muito ruim, a qualidade. Dez comentários depois. Não suporto esse Lúcio Mauro Filho. E esse pai dele também. Ainda bem que já morreu. Quer dizer, matou de novo meu pai. E esses jornalistas da Globo News, não tem um que preste. E, aliás, a televisão odeia. Dez comentários depois. Não suporto esse Lúcio Mauro Filho. Sem graça, sem nada. Deve ter herdado essa sem-gracice do pai. E eu quero que se fodam esses jornalistas todos e tal, não sei o quê. Dez comentários depois. Lutei na Guerra da Coreia. Alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Porque eu não conheço essas pessoas. Talvez porque tenha passado muito tempo na Coreia. Meu Deus. Dez comentários depois. Eu falei, que guerreou na Coreia? O caralho, seu filho da puta. Morto aos coreanos. O cara respondeu. Daqui a pouco, bicho. Alguém pode me mandar um pique. Aí eu falei, cara, cara. Aí eu comecei a contar pros... E só me dando 800 mil, aí chegou em um milhão. Tenho o sonho de ser um youtuber de sucesso. Se inscreva no canal. Aí eu comecei a mandar pros meus amigos. Gente, gente. Pelo amor de Deus. Olha como é que tá o mundo, tal, não sei o quê. Bota aí Lúcio Mauro Não Morreu. Aí as pessoas... Lúcio, mas não entendi. Que música é essa? Eu, música? Que música? Ué, você me mandou Lúcio Mauro Não Morreu. Aí eu botei Lúcio Mauro Não Morreu. Era uma banda de forró que aproveitou. Só o que tava bombando. A hashtag Lúcio Mauro Não Morreu. E aí botou um vídeo. E aí botou um vídeo da própria banda cantando a música que não tem Lúcio Mauro, morreu, não tem nada. Então assim, bicho. Esse é o nosso mundo. Definição da internet hoje. Esse é o nosso mundo. É a definição da internet atualmente. Em quatro horas, a gente foi dar gafo da coitada. Beijo, Sônia. Ao forró. Ao forró. E você não criou essa música? Acho que fiquei com medo, sei lá, de ser processado por Royal. Lúcio Mauro Não Morreu. Tem que ter. Gente, mas não é muito... Pega aí. Faz o forró aí. Lúcio Mauro Não Morreu no YouTube. Não Morreu. Lúcio Mauro Morreu. Lúcio Mauro Não Morreu. Lúcio Mauro Morreu. Lúcio Mauro Não Morreu. Eu odeio esse Lúcio Mauro Filho. Eu odeio o pai dele. Eu odeio o YouTube. Eu odeio você que tá lendo esse comentário. Ali eu falei... Falando em GAF, tem uma maravilhosa da sua ex-professora que veio aqui. Cristina Rocha. Quem não sabe, tá? A professora do maternal. A professora do maternal dele. E ela contou uma do Ao Vivo. Você lembra quais eram as palavras certas? Era corno e... Tá ruim? Café bom que eu falei. Ah, entendi. Café ruim? Falei, caraca, Lúcio Mauro. Cadê a delicadeza que falaram? Ah, eu não lembro as palavras e as... Era corno? Dá pra ouvir tudo. Eu achei ótimo. É corno? Era corno? Ela tira o microfone, mas direciona. Era corno? Quem foi que fazia a brincadeira de falar assim no microfone? Vitor de Castro. Vitor de Castro veio aqui, aí ele falava assim... Bacanal. Cara, dá pra ouvir. Não é leitura labial. Não, mas dá pra ouvir. Dá pra ouvir, claro. Esses microfones são poderosos, gente. Esses meninos são milionários. Assim, se porquê que você botou a mão. Transamos. É! É assim, nada. É, ele fez a brincadeira. Mas qual era a palavra, gente? Da gafe. Ela tava ao vivo num programa e ela não tava acostumada com o ponto ainda. Era corno, era. Era corno? Ela falou corno, mas era gordo. Ah, é. E aí tava... É verdade! E aí ela tava entrevistando e tal, o filho de um cantor famoso. E o cara era famoso também. E aí no ponto tava assim... Pergunta do corno do pai dele. Ela entendia isso? Pergunta do corno do pai dele. Ela conversando com ele. Não vou perguntar. É, gente. Isso é perigosíssimo, né? Pergunta do corno. Pergunta, conheço o pai dele. Não, não, não. Pergunta do corno do pai dele. Aí ela... E o corno do seu pai? Ao vivo ele. Quê? Aí o diretor... É gordo! É gordo! Gordo! Ai, que devido! Mas tem o... Fecha na Prochásca. Fecha na Prochásca. Clássico! Clássico! Clássico do carnaval. Maravilhoso! Fecha o quê? Na Prochásca. A pessoa não sabe dessa. Nesse eu não sei. A Cristina Prochásca, grande artista, estava apresentando o carnaval da Band. Né? E aí... Tava... Falou uma invasão no estúdio? Não, não, não. A pessoa entrou e começou a dançar, não foi? Foi no Scala. No baile do Scala. Tinha uma casa chamada Scala. E o que estava acontecendo é o seguinte. No baile do Scala, apareciam pessoas, às vezes, completamente nuas e tudo. Então sempre existia... Completamente nuas? Completamente nuas. Então tinha que se ter... Pelada mesmo? Juro. E aí chegou uma pessoa nua e aí, porra, melhor... Aí o editor gritou, o diretor... Pro câmera? Pro câmera. Ele falou assim, pelo amor de Deus, fecha na Prochásca. E o câmera, em vez de fechar na apresentadora Prochásca... Não. Eu... Foi na Chavasca. Deu. Que estava pintada de Brasil, não era? Não era isso? Aí, como diria a Djavan, sabe lá. E aí deu o zoom da Prochásca. Ai, que maravilha. Não, essa história... Fecha na Prochásca é maravilhoso. Eu vou morrer. Eu tenho um amigo meu que fala que... Porque parece que tem uma história aqui, em Hollywood, que... Todo mundo se cruza no Kevin Bacon. Tem um ator chamado Kevin Bacon. E assim, qualquer pessoa está a duas pessoas do Kevin Bacon. Todo mundo conhece o cara. De algum jeito, sabe, o Kevin Bacon é um cornerstone. Bota o Kevin Bacon para a gente na tela. E meu amigo diz que eu sou essa pessoa aqui no Brasil. As pessoas estão sempre a duas outras pessoas do Lúcio Mauro Filho. Com certeza. Que cruza em alguma história. Essa da Cristina Rocha, dia desse eu estava contando, porque alguém perguntou. É sério mesmo? Aí eu fui lá atrás, consegui uma foto da gente no maternal. Ela com a fotinho do... Kevin Bacon. Kevin Bacon, exatamente. Aí, o querido Kevin Bacon. Estamos a duas pessoas, nós. Eu dele próprio. Então, como será essa ligação? Agora, olha essa com a Cristina Rocha. Quando ela saiu... O meu é 18 de junho. Ah, tá. E é porque você falou que era perto da Copa, eu já ia falar. Pronto, é do mesmo dia. Ele também. Ele é mais perto da final. Eu sou na primeira fase. Conta essa da Cristina. A Cristina, ela foi... Ela saiu do colégio e foi fazer um programa chamado Povo na TV. Que era do meu tio, Wilton Franco. E era o avô do Datena, dos programas... Aliás, não é do Datena, não. É dos programas mais assistencialistas, da cadeira de roda e tal, não sei o quê. E a Cristina Rocha, ela fazia parte de uns jurados ali, de uma galera. E o par dela, não o par dela, romântico, mas ali, naquela galera, era o Roberto Jefferson. Olha que loucura. O Roberto Jefferson. Cara, o que está acontecendo com esse universo? Para você ver que o universo é maluco. Lá, gente, estou falando, sei lá, começo dos anos 80. Não, mas a sua vida é cheia dessas ligações malucas, né? Que voltam a acontecer anos depois. Eu te ouvi contando do Mion também. É, né? Que foi uma coisa de doido também, né? Que, aliás, passou uma Copa do Mundo. A primeira vez que o Mion foi lá em casa foi no meu aniversário, na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Então, tinha nascido minha filha, a Luísa, que hoje em dia tem 17 anos, e o Romeuzão, o filho dele. Estava lá com a Su. Eles estavam fazendo... Eles têm a mesma idade, que legal. Têm a mesma idade, nasceram ali naquela época ali. E ele estava fazendo Camila Baker, uma peça com vários amigos meus, Otávio Miller, Léo Brício, Danton Mello, Zé Obrito. E aí eles chegaram no Rio de Janeiro, bem na época da Copa. E aí eu fiz esse encontro, já era fã do Mion e tal. E falei, pô, tem que trazer esse cara, tem que trazer esse cara. Ele foi lá com o Romeuzão, coisa mais linda do mundo. E aí, desde então, a gente tinha aquela amizade que não acontecia, porque um mora em São Paulo e o outro no Rio de Janeiro, os dois formando família. Mas sempre que a gente se encontrava, sabe, tinha aquela coisa de tipo, como eu gosto desse cara, como eu gosto de estar perto desse cara. E aí a gente fez dois filmes, participamos de dois elencos, o Minha Calma Nessa Hora, do Bruninho Mazeu, e o Entrando Numa Roubada, do Andrézinho Moraes. E assim, a vida sempre fazendo esses encontros acontecerem. E aí no dia que foram me ligar para perguntar assim, Lúcio, você conhece o Mion? Falei, como assim? Em que sentido conhece o Mion? Não, assim, você gosta do Mion? Falei, muito. Ah, é? Falei, é. Nos falamos hoje. Hoje? Falei, é. Sobre o quê? Falei, não, porque ele postou no Instagram que ele está vindo para a Globo. E aí eu estava tomando café da manhã com a minha filha. A nova filha, né? A pessoa faz filha, né? Nossa, o Mr. Catra, pessoal. Poxa, é. Catrinha. Eu sou um Catrinha. Mr. Catra Brasileiro. Isso. E aí a gente tinha se falado, 10 horas da manhã. Aí tiveram a ideia de me colocar nesse projeto de fazer a música, o game musical. À tarde. À tarde, sem saber de nada disso que a gente ia se falar de manhã. Nem o Mion sabia. Porque o Mion não estava nessa reunião. E aí, quando eu contei, o cara falou, não, não é possível. Falei, te juro por Deus, por quê? Porque eu estou te ligando para ir trabalhar com o Mion. Falei, tá, então eu aceito. Porque eu joguei isso para o universo, 10 horas da manhã, às 19, é. Foi um pouco bom. Até que rápido, né? Foi mais rápido que a minha viagem aqui para a Virocopos. Não precisei nem para a Virocopos. E tudo na minha vida, cara. Tudo na minha vida tem um quê? Papai, ele era espírita kardecista, né? Eu não tenho, assim, uma religião definida, assim. Minha religião é a natureza. É Pachamama. É o lugar, assim, se você perguntar onde é seu templo. É a natureza, é a montanha. Eu me casei com Cíntia numa trilha. A gente fazendo a trilha Chapada Diamantina. Três dias numa trilha. A montanha, com certeza. Mas também a praia. A natureza é o lugar onde eu sinto a presença de Deus, assim, com mais força. Então, mas, se você me perguntar, assim, das religiões, né? Qual a que eu mais me identifico? Com certeza vai ser o espiritismo por essa convivência que eu tive com o Chico Xavier, com o Divaldo Franco, né? O papai fez uma peça que foi psicografada pelo Divaldo Franco, chamada Além da Vida. Ele recebeu a peça, escreveu a peça e falou, pronto. E eles passaram 16 anos fazendo essa peça. Então, entraram para o Guinness, Book. E na peça também tinha... Depois da peça tinham operações, cirurgias espíritas com o doutor Fritz. E minha irmã, inclusive, fez uma operação, tirou um nódulo do sei com o doutor Fritz, no palco do Teatro Vanucci. O doutor Fritz abriu... Ali, pô, a minha tia Ingrid. É, tipo, pô... Olha outra ligação... Que loucura! Outra ligação maluca aí. E o próprio Vanucci, né? O Augusto César Vanucci era o diretor dessa peça e foi o cara que me levou para a televisão. Meu primeiro trabalho foi com o Vanucci. Ah, estou falando... Eu trabalhei há oito anos. No Teatro Vanucci? Será que você já não operou para ele? Mas em quanto tempo... Não, você é jovem. Dezoito anos atrás? Dezoito anos atrás. Ah, tá. Senão a gente teria trabalhado junto. Caramba, que louco. Que legal isso. E lá aconteciam essas operações no palco. E foi muito engraçado. Agora, porque você falou que aconteciam as operações, daí as perguntas... Será que você já operou para ele? Peraí, ela operou. Operou o quê? Não, você recebe o doutor Fritz? Caraca! Calma, galera. Muito bom. Rolou um tilt meu aqui. Mas olha, do jeito de outro. Quem operou para quem é quem? Os espíritos estão todos aí. E os espíritos, eles me avisam. Eles sempre me dão um toque... Do que vai acontecer. Quando está para acontecer alguma coisa. Eu também sim, você sabia? Cara, gente, intuição é intuição. Eu, na minha vida, e principalmente na minha vida... Na minha vida pessoal também. Mas na minha vida profissional, ela é regida pela intuição. Sempre. Sempre. Se qualquer coisa me diz que não, é não. E se qualquer coisa me diz que sim, mesmo que... Ah, mas não vai ter dinheiro. É sim. É sim. Então, isso aconteceu agora de novo com o Mion. Isso aconteceu com o Malhação Viva a Diferença. Porque quando terminou A Grande Família, eu ficava assim, caralho, porra. Agora eu tenho que ir para as novelas. Porque eu estava há 16 anos fazendo comédia, na linha de show. E se eu ia continuar na Globo... Pô, você está há 16 anos na Globo e não fez uma novela? É meio que um contrassenso. Então, ficava... E aí, cara? Eu fui fazer o Chapa Quente, porque foi um convite irrecusável do Claudio Paiva. Mas eu fui ali na produção de elenco e avisei. Falei, galera, agora eu quero fazer uma novela. Eu acho que quero ter essa experiência. É muito engraçado. Um cara com 40 anos e se sentir novo num negócio. Não tem para mim sensação melhor do que me sentir um aprendiz. Não tem. Eu vou ser um aprendiz até o último dia da minha vida. Como o meu pai foi. Eu vi isso acontecer dentro de casa. Então, eu sei o quanto é bom a gente continuar aprendendo. Inclusive, na questão da humildade. Que quando a gente começa... A gente começa a achar que sabe de tudo. Então, nada melhor do que voltar... Olha eu agora com a guitarrinha. Aos 50 anos, com uma carreira nova. Então, porra. É um barato. Ser aprendiz é um barato. Então, assim, eu queria fazer uma novela. Aí, eu comecei a espalhar que eu ia fazer a malhação. Mas vai fazer a malhação? Que malhação? Eu falei, não sei. Vou fazer a malhação. Mas por quê? Porque eu quero fazer as novelas, né? E aí, para fazer a novela, a pessoa tem que começar a malhação. Ah, Lúcio, para, para. Sério, 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 sério. No dia do Natal, dia 24 de dezembro, Paulo Silvestrini me liga. Não conhecia o Paulo. Lúcio, tudo bom? Tudo bom? Feliz Natal. Boa, feliz Natal. Caramba, que inusitado. Uma ligação do diretor da Globo no dia do Natal. Ele, ai, pois é. Eu acho que é um presente, Lúcio. É um presente, com certeza. Agora, Lúcio, antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer uma palavra. Falei, tá, fala. É malhação. Aí eu falei, tá. Está tudo certo, então. Porque é para onde eu estava indo mesmo. Ele, mas que sentido? Já falaram com você? Falei, não. Eu estou há seis meses dizendo que vou fazer malhação e não sei porquê. Você já sabia. Oi? Falei, te juro, porque tu não contou mais sagrado. Cíntia! É o Paulo Silvestrini da malhação. A Cíntia ficou assim. E aí, porra, era uma malhação do Calhamburguer, primeira novela do Calhamburguer. A malhação fez história, ganhou prêmios. Foi, ganhamos um Emmy e porra, bicho. E eu aprendi a fazer novela, que é uma coisa que eu estava precisando aprender. Ali eu tive uma experiência muito especial. Elenco maravilhoso. Porque, ao mesmo tempo que eu era o veterano e abracei aquele elenco e tinha muita experiência para passar, o que eu aprendi com aquela galera... Já trouxemos alguns aqui. Ana Ricciari, Foi muito especial, sabe? Essas meninas, assim... Tudo, sabe? O cara aprende muito ali. Sobre machismo, sobre... Homofobia. Homofobia já era um assunto, já, porque... Eu sempre tive muitos amigos gays e eu fiz... O personagem que me apresentou para o Brasil foi um personagem gay, que era o Alfredinho no Zorra. E ali eu fui... Fui padrinho da Parada Gay de São Paulo em 99. Então, assim... Esse assunto sempre esteve na minha vida. Sempre foi uma luta. Assim, muitos amigos, muitos tios, sabe? Meus camareiros. Então, assim, esse assunto... Mas o assunto do machismo, sabe? Do machismo estrutural e também do racismo, porque tinha um núcleo negro com ex-line, com coquinha, né? Núcleo Amarelo também. Isso, o Juan. E também do Amarelo. Sacou? Quando... Porra, bicho, eu tive aulas com a Ana que eu falei, caraca, eu não sei de nada. Então, assim... Cara, a avaliação foi muito importante para mim, porque teve esse negócio, assim, de finalmente eu ser o cara experiente, né? guardadas as proporções, eu era o Nanine deles, eu era a Marieta deles, eu era o Pedro deles, né? Tudo aquilo que eu tive na grande família de trabalhar com aqueles mestres, de repente, porra, eu era... Eu estava naquele lugar, né? E lutei muito por aquela galera. Muito, muito, muito. Mas, assim, coisas assim inimagináveis, do tipo o horário de saída do Projac, que a região do Projac é uma região que à noite é muito perigosa, né? E, de repente, a gente tinha um elenco onde as meninas eram a maioria, todas têm carro, todas dirigem, não sei o quê. E aí, quando começaram a chegar as primeiras gravações que saíam duas, duas e meia, eu falei, não, não pode. Ninguém pode sair daqui duas e meia, porque a segurança desse lugar não permite. Aí fui lá, fui lá na direção, e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, muda isso aí, porque eu não quero ninguém sair daqui às duas e meia. Ah, não, Lúcio, mas malhação não é assim. Ah, a malhação do Lucinho vai ser assim. Eu não quero ninguém. Porque a galera estava com 19, 20 anos, eu não ia conseguir dormir, porque, porra, eu também tenho dois filhos adolescentes em casa, então, sabe, eu olhava para eles e era como se todo mundo fosse meu filho. Muitas pessoas não estavam acostumadas com a cidade, né? As pessoas não eram do Rio. Um elenco, pela primeira vez, a malhação foi em São Paulo, se passava em São Paulo, né? Então, a gente tinha um elenco majoritariamente de estrangeiros naquela cidade, naquele bairro maluco. E a direção foi legal para caralho, a direção da Globo. Então, assim, essa experiência aí me marcou muito. E, cara, essa intuição aí, essa coisa, assim, logo depois, quando fui fazer Bom Sucesso, era com o Fagundes. Era o seguinte, minha primeira novela foi A Viagem. Fala do Fagundes para ela que ela tem medo. Tem medo? Já tomou bronca do Fagundes? Não. A história é melhor que isso. Ai, por favor. Eu sei que você já contou essa história, mas repete, por exemplo. Eu e Rafinha Bastos aqui no Vênus, trocando ideia, a gente começou a falar sobre medos da infância. E aí ele começou, eu tinha medo do Gremlin, eu tinha medo... Boneca assassina, sei lá. Gremlin, lobisomem, boneca assassina, não sei o quê. E você, Iaz, o que você tinha? Eu, Antônio Fagundes. Aí ele quebrou. Ele, o quê? Por que Antônio Fagundes? Aí eu falei... Não vai falar isso para a Rafinha Bastos. O cara não vai marcar lugar nenhum enquanto você não contasse a história. Eu ia continuar, mas na hora que eu falei Antônio Fagundes toda série, fiz assim, Antônio Fagundes, aí ele... Ele quebrou no meio. Quebrou no meio. Aí eu falei, lá no Mundo da Lua, numa cena bem específica, que ele era o pai do Lucas Silva e Silva, e ele era invadido por um ET. Como fala isso? Quando a pessoa entra no abduzido? Abduzido. Não é abduzido. A pessoa entrou no seu corpo, tipo quando o espírito toma conta, assim. Incorporou. Incorporou. Ele incorporava um ET e aí ele ficava assim, ó. E não respondia mais. Eu tinha medo que isso acontecesse com o meu pai. Eu fiquei traumatizada. E aí... Aí Fagundão. Aí ela teve e aí o mais engraçado de tudo isso, o Antônio Fagundes veio no Flow. Veio. Sim. Ele tava bem ansioso. Sim, no prédio, né? Sim. E a gente tava fazendo o Rock in Rio. Então a gente não tava aqui. Esperaram eu ir pro Rio. Daí falaram assim, esperaram a Iaz não tá aqui. Na verdade foi um pedido da Iaz. Obviamente que... Mas Antônio Fagundes, queremos você aqui. Vem, Fagundes. Você e o Bruno Fagundes. Que aliás, conta uma história como ninguém, Fagundes. Nossa. É um baita companheiro. Ele é um professor de vida, né? Colega de trabalho assim. E eu tinha feito a minha primeira novela com ele, A Viagem. Em 94. Amo. E aí, porra, nunca mais fiz novela, né? Passei 20 anos sem fazer novela. Não escuta. Aí fui lá fazer a malhação. E aí, quando fui fazer uma novela ali das sete, olha, com Fagundes. Era uma configuração parecida com a que... Porque na viagem eu fazia o filho do cara que era morto pelo Alexandre ali no começo da novela, né? Nossa, Alexandre, terrível. É terrível. Eu incorporei o Alexandre numa cena em cima da moto. Eu não sabia pilotar uma moto e recebi o espírito do Alexandre em cima da moto. E fazia as duas coisas ao mesmo tempo, então? Caí. Claro. Foi forte demais. E aí, voltei tempos depois nessa mesma configuração. Porque lá, na novela Viagem, eu meio que era adotado ali pelo Fagundes. Ficava morando na casa dele porque meu pai não tinha mais pai e tal, não sei o quê. E aí, agora, nessa novela, eu era o editor-chefe da editora dele e que acabava tendo um caso com a filha dele e no final terminava com a filha dele, minha querida Fabiola Nascimento. Então, sabe esses encontros? Ai, Fabiola. Ela é muito maravilhosa. Minha vida, ela é toda assim. Toda assim. Toda assim. Toda, toda, toda. Fabiola, assim que chegou no Rio, eu fui fazer o Risorama. Né? E... Aí, quando eu cheguei lá no Risorama, eu já estava já na grande família, já era uma figura conhecida. e eu não fazia mais stand-up. Eu não fazia stand-up, sei lá, há uns 10 anos. Meu último stand-up tinha sido em 99, na boate do Ronaldo Fenômeno. Que? É, trabalhei para Ronaldo Fenômeno. Só me deu aleatório, cara. Total. Aleatório. E aí, quando o Diogo, o Diogo vivia me chamando, o Diogo sabia que eu fazia stand-up, mas eu falava, ai, Diogo, mas eu não faço mais. Mas, porra, você pode fazer o que você quiser, cara. E o, porra, mas será, será? Aí, finalmente, olha. Muito igual. Vai, vai fazer, vai fazer, beleza. Aí, eu fiquei um pouco cagado, sabe? Estava ali, porra, a Grace Janucas, os veteranos, o Mansfield. E eu, tipo, caralho, porra, não dá para pagar mico, não, Lucinho, tem que fazer alguma coisa legal. E aí, eu escrevi um negócio que não era um stand-up, era uma cena. Só que, sobre o Lucinho, essa brincadeira mesmo que eu fiz com o meu pai lá no hospital, que é uma brincadeira que eu adoro fazer, né? Da peça sobre a peça. Então, o meu número era eu sendo convidado para fazer o Risorama e o drama de achar que não ia conseguir fazê-lo. Estava divertido, mas, eu cheguei muito cagado. E, e aí, porra, pedi para assistir o primeiro dia e aí, assisti o Danilo, Gentili, pré-CQC. Né? CQC ainda não existia. Fiquei muito impressionado. Fiquei muito impressionado. O nível já estava alto, né? Não, e fiquei impressionado que, assim, não era o tipo de humor que a galera fazia no Brasil. Falei, caralho, onde é que se encaixa um talento desse? Tanto que, quando veio o CQC, eu falei, uau, caralho, um lugar para esse cara brilhar, porque eu tinha certeza que ele ia brilhar, mas era um negócio, assim, muito específico. Isso não cabe no zorra, isso não, sabe? A internet ainda não estava bombando. Então, assim, ficava, tipo, cara, onde é que entra um talento como esse? Sim. Sacou? E eu fiquei muito impressionado. 2007, 2008? Por aí, 2007, 2008. Você ia começar. Eu comecei em 2007. Porra, eu cheguei a ficar desconfiado que talvez você estivesse nessa edição? Não. Será? Não, né? Não, foi no Rio? Foi onde? Não, não, foi em Rizorama, Rizorama, Curitiba. O meu primeiro Rizorama acho que foi em 2009, 2009 ou 2010. porque eu fiquei, cara, será que a Cris estava ali no meio? Não estava, mas eu lembraria. Você tem a impressão de ter visto. Eu lembraria. Mas eu sabia desse universo, obviamente, eu já sabia. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, no... Todo mundo era stand-up, ou um número, tinha um cara que fazia, o Jack Nicholson, como é que é o nome desse comediante que faz as caras dos atores gringos? E ele arrasa. Ai, meu Deus. Ele arrasa. Eu sei quem é. Porque ele faz o De Niro também, né? Nani People, quando eu vi Nani People, que eu já conhecia Nani, pelo amor de Deus. Eu falei, caralho, Lucinho, o nível está alto. E eu era no dia seguinte. Você foi assistir pra... Aí eu comentei com alguém assim, ali na Cuxia. Todos os comediantes juntos, todo mundo me tratando com muito carinho e com muita reverência. Porque eu era o famoso ali, no final das contas. Já era o Tuco, já... E aí, eu comentei, acho que com o Mansfield. Eu falei, cara, eu estou nervoso. Está nervoso por quê? Eu falei, não, cara, eu estou nervoso, bicho. Você faz todo mundo, mas quando eu lembro da pessoa, de algum jeito, ela vem. Eu faço isso também. Você é assim. Eu sou assim. Total, total. E aí, eu comentei com ele, eu falei, mano, tu vai arrebentar, cara. Eu falei, não, mas é que meu número é muito teatral e eu não estou vendo ninguém fazer teatro. Ele falou, aquelas duas malucas ali vão fazer uma cena, tu vai se cagar de hit, prepara. Elas são atrizes, o número delas é de teatro, eu tenho certeza que eu já vi. Falei, ah, tá. Era Catiúcia Canora e Fabiola. Ah! Eu não as conhecia. Elas não tinham ido pro Rio, eram atrizes de Curitiba. E aí, elas entraram, fizeram o número de duas, meio mendiga, meio não sei o quê, e elas me botaram pra cargalhar pra caramba e no final, eu caí no pranto. Eu comecei a chorar. Elas, de algum jeito, me deram uma, viraram uma chave, eu, meu amor, obrigado. sei lá, fiquei emocionado. Fiquei assim... E aí, depois eu tinha que me concentrar pra minha cena, então não deu tempo de falar ali. Aí fiz minha cena, graças a Deus, foi delicioso, assim, foi divertidíssimo. O público do Risorama, ele é muito de abraçar, né? É um público que já vai assim... Muito, muito, muito. Já confia no... Não, e eles são diversos. É. Eles riem de qualquer estilo de humor. Foi uma coisa que até, eu já comentei isso com o Diogo, que é muito legal, porque o Diogo, desde o início do Risorama, ele sempre se preocupou... Beijo pra Diogo Portugal. Beijo gigante pro Diogo. Guerreiro da comédia nacional. Uma coisa que eu acho muito legal, porque, assim, eu faço o Risorama hoje e entro no elenco, eu sei que tem um motivo pra ele me chamar. Mas no início, não tinha um motivo pra ele me chamar. Sim. Ele acreditava. E isso é muito legal do Diogo, porque ele sempre acredita, ele dá espaço, ele coloca todo mundo que chega na cena, ele abraça todo mundo. Então, sempre teve espaço pra mim no Risorama. Desde o início. Então, eu sentia que, tipo assim, ok, ele montava o elenco, aí tinha... A gente sabe, a gente... Ok, tem três nomes fortes nessa noite, ele me botou. Por quê? Porque pro público, vai vendo a ingressa de qualquer forma, o cara tá indo pra ver o outro. Mas nessa, ele me apresenta. Claro. Nessa, a pessoa... Então, o Diogo foi acostumando, o público que o meu evento é bom, acredita e vem. Mesmo os nomes que você não conhece, confia em mim, que eu tô botando aqui porque é bom. E ele ofereceu isso pras pessoas, as pessoas compraram a ideia do Risorama, então hoje, lançou o Risorama, vende tudo, todos os dias, porque a pessoa não tá muito preocupada se... Ah, mas eu não conheço, esse eu não conheço. É lotado. É lotado. Só lotação. É show de rock, cara, é impressionante. Vai ter, inclusive, aproveitando, em São Paulo agora, essa semana tem Risorama. Três dias, eu vou fazer também. E Risorama, sempre incrível. Então, segue o arroba do Risorama lá, já fica aqui. Fica público e grátis aqui pro Diogo, segue o arroba do Risorama lá, porque ele tá viajando, tá fazendo o Risorama itinerante, então sempre vale a pena. Eu já tinha saído do Zorra, mas o Sherman sempre... Fica lá, já viu alguém novo? E eu me lembro de voltar do Risorama, e aí eu fui no Sherman, e aí eu falei, Sherman, tem duas atrizes... Eu fiquei muito impressionado com o Danilo, mas era aquilo, o Danilo... Não era ator. Não era ator, não era... E eu falei, olha, tem duas atrizes, que elas chegam aqui, elas fazem a personagem, que você quiser. Você não tá entendendo, o Sherman. É, pô, você tem um contato? Falei, tem. Aí comecei a correr atrás das meninas. Aí Fabiola tava indo fazer o Estômago, que acabou que foi o filme que... que bombou ela pro Brasil. Esse filme é maravilhoso. Maravilhoso. E aí Catiúcia veio pro Rio. Ah, eu tô indo pro Rio, papapá. Falei, assim que chegar no Rio, me diga. Aí ela me ligou, ó, tô num apartamento aqui em Ipanema e tal. Como é que a gente faz? Eu falei, eu vou pra aí. Eu vou pra aí, e você me mostra aí, me mostra os personagens. Bicho, sei lá, ela tinha 30 personagens. No terceiro, eu falei, cara, não precisa mais mostrar nada. Eu vou ligar pro Sherman, você vai lá e vai fazer exatamente isso que você tá fazendo pra mim aqui. Você vai chegar no Projago e vai fazer isso. Ah, tá, tudo bem. Liguei pro Sherman, falei, ó, Sherman, vai chegar aí a menina doidinha de Curitiba e tu vai ver, tu vai contratar essa menina hoje. E aí o Jaime, que era o produtor, me contou que o Lady Kate foi a primeira personagem. Ela fez o Lady Kate. Um minuto. E o chamado, muito bom, ó, escreve. E ela não fez nem os outros. E a Fabiola, pá, estourou, pá, não sei o quê. E o Danilo Gentili, pá, eu falei, caralho. Você tem um feeling. Não, quem tem feeling é o Portugal. Que eu saquei ali na hora quando fui no Rizorama e fiquei muito honrado. Porque eu me lembro que a gente foi fazer a divulgação do Rizorama numa rádio. E aí fomos eu, o Danilo, sabe? Por isso que eu fiquei muito impressionado, sabe? Fiquei muito impressionado realmente com o Danilo. Falei, caralho, isso aí, bicho, porra, só precisa de um lugar pra acontecer. e aí no ano seguinte CQC com o Luke que eu já conhecia do Terça Insana. O repórter inexperiente que ele viu. Então, eu já conhecia aquela turma ali tal, por causa da comédia. Porque eu tava assistindo muito stand-up sempre que eu vinha a São Paulo ou sempre que a galera ia no Rio eu ia assistir. O Oscar você conhecia? O Oscar, não. Ou eu conhecia. Nossa, curioso, porque ele vem do teatro. É. O Oscar eu conhecia do teatro. de fazer teatro sério. O Oscar... Não do stand-up. É? Com ele, a minha surpresa foi... Comédia. Foi a comédia. Não, ele fazia um personagem engraçado, agora me lembrei, na peça sim. Mas não era humorista. Mas não era, exatamente. Era ator de comédia. Aquele elenco do CQC, aliás, aqueles elencos, porque ali também passou Dani Calabresa, depois, Mônica Iose. Impressionante ali, né? Como virou um celeiro, né? Lucas Salles também? Lucas Salles. Lucas Salles. Ali realmente era um celeiro. Andreoli. Andreoli. Nossa, cara. Olha aí quanta gente que tá aí, né? É uma geração, assim, de responsa. Cortez. Cortez. Com certeza. Eu, eu... O Rafinha. O Rafinha foi meu parceiro de popstar. Fomos do primeiro elenco do popstar. Ele cantou no popstar? Sim. Eu não lembro disso. Sim, sim. De você lá, eu lembro. Éramos eu, ele, Frateschi, Sabrina Parlatori. É verdade. Claudinho Lins, Mari Rios. Era um elenco bom, uma turma boa. É mesmo. Caraca. E a gente ficava sempre juntinho, ficava sempre juntinho. O que é? Sofrador, né? O Rafa. Porque é um músico lírico, né? Ele é. Ele toca violão clássico e tudo. E aí eu falava, não, não, não. Esse lugar não é pra mim. E eu falava, o que é isso? Como não é pra você? Não, não é. Aqui tem que ser bagaceiro, assim. O Rafa Cortez, isso, né? É, Rafa Cortez. Peguei pela voz, porque eu tinha falado Rafinha Bastos, aí você falou, Rafinha. É, não. Eu achei que era o Rafa. Não, é o Cortez. É o Cortez, sim. Ele sofria, assim. E eu sou um cara de paonato, né? Então, sou perfeito pra essas coisas. Não pra ganhar, mas pra participar, com certeza. Sim. Chame o Lucinho, que... Pra fazer a bagunça. Então, cara, uma coisa que eu admiro, assim, na sua trajetória, que eu até me identifico e espero que isso aconteça comigo também, é que a música sempre foi muito presente na sua vida, né? Sim, nós temos essa coisa com dublagem, com música, né? Então, nós temos aí uma... Exato, umas conexões. Sim, total. Mas depois sua carreira foi te levando pra outros lugares, tipo, completamente diferentes. e hoje, de novo, a música é protagonista na sua vida. É. Não. Como é que foi isso pra vocês? Desse jeito, como tá agora, nunca tinha acontecido. Então. A música sempre esteve ali. Mas não precisa esperar até os 50. Não. Não mesmo. Não mesmo. Eu... É porque foi o seguinte, a partir de um determinado momento, quando eu caí ali dentro da grande família, aconteceu um negócio que é muito doido. é um sarrafo alto, né? Não é por mim a causa que o sarrafo era alto, era por causa daqueles gênios. Marieta Severo, Naninha, Eu ia me tremer todinha, velho. E eu tava ali, né? O peixinho, eu e Guta, éramos os peixinhos. Mas, quando você chega nesse sarrafo, o nível de exigência das pessoas para com você aumenta muito. Sacou? E aí, quando eu pensava na música, eu ficava sempre assim, porra, mas aí agora, se não for um projeto assim, do caralho, sacou? Vai ser só uma porta para ficar sendo julgado e tal. Não sei o quê. E aí, eu preciso disso? Não, não preciso. Por quê? Porque eu tenho jeito de trabalhar com a música sem precisar estar nesse spot, como eu sempre trabalhei. Eu produzi um monte de músicos, eu ajudei um monte de músicos. Então, porra, Zé Ricardo, meu irmão, que hoje em dia é o superdiretor, do palco Sunset. O Zé Ricardo. O Zé Ricardo. Estava demorando. Zé Ricardo, porra, a gente vinha para cá, para o Blen Blen, fazer as temporadas dele aqui na casa de show aqui de São Paulo. e eu era o mestre de cerimônia e também produzia junto com a minha esposa. Então, trabalhamos muito para o Rock in Rio também. E eu, porra, trabalhei também com a galera da Bossa Nova há muito tempo, com o Miele, com o Celso Fonseca, com o Carlinhos Lira, com o Menescal. Aí fiz o Miele no filme The Liz. Então... Musicais também, né? Os musicais, o Másco de Oz, depois escrevia os Novos Baianos. Então, a música... Eu conseguia me... Enfim, viver a música sem precisar estar nesse lugar... Supria a sua necessidade de música. sem estar nesse lugar dos atores que cantam e encantam, né? Que era sempre um lugar assim que eu falava... Porque sempre tinha esses projetos. Agora, vamos lançar um disco? Não. Porque eu ficava com esse nível de exigência que a vida me impôs por causa dessa carreira que me colocou nesses lugares maravilhosos. Tem talento, claro, mas tem também uma coisa de sorte, e da tal, da intuição. que eu sempre fui muito cirúrgico, sabe? Não é o momento, né? Ah, nesse lugar eu quero estar. Nesse eu acho que não. E aí, por causa disso, eu realmente nunca fiquei nessa de tipo, ai, poxa, eu queria tanto fazer o meu trabalho musical e apresentar para as pessoas. E aí, essa hora chegou na hora que tinha que chegar mesmo. Que foi... Aí, depois de trabalhar tanto tempo com tantos músicos fodas e pau, e me empoderar com eles e tudo. E aí, pô, teve o trabalho com os Novos Baianos que foi um trabalho muito especial porque a gente, poxa, fez teste com 300 artistas do Brasil inteiro, sabe? Montamos o elenco que a média de idade era de 21 anos. O Felipe El é meio que da minha família. É? Uhum. Ai, eu sou apaixonada. O primo dele casou com a minha prima. O primo dele, primeiro grau, casou com a minha prima. São todos meio árabes, meio Oriente Médio. Exato, ele é árabe também, filho de libanês, da família. O Felipe El fez o nosso Moraes Moreira. Sim. Na peça. Beijo, Felipe. Esse elenco também mudou a minha vida. A juventude é um negócio que realmente não tem igual. Não tem igual. Se tem uma coisa que eu presto muita atenção é em quem está vindo. Porque não tem jeito. O novo sempre vem. Claro, já diria, Belchior, Clarinha Buarque, Júlia Mestre, que agora está pegou um elenco muito bom, cara. Arrebentando. Então, assim, quando a gente fez esses testes e que chegou nesse supra-sumo, porque, porra, só apareceu gente do caralho, gente que, porra, deu muita dor no coração dispensar alguns, mas é porque não tem jeito. O grupo que fica é o grupo que fica. E aí, cara, a gente alugou uma casa em Santa Tereza, botou todo mundo vivendo lá, naquele esquema Novos Baianos. E eu trabalhando, poxa, com Pedro Baby e Davi Moraes, com o filho de Pepeu e Baby e com o filho do Moraes. E, puta que pariu, e aqueles caras me empoderando, e ao mesmo tempo muito surpresos com a quantidade de informação que eu trazia do mundo da música. Mas você que resolveu escrever o musical dos Novos Baianos? Foi, foi. A ideia foi eu e Otávio. Otávio Miller. Nós fomos jantar depois do Másco de Oz. Aqui em São Paulo, a gente foi fazer um comercial de café. E aí, depois fomos jantar. E aí, aí, brother, tá detestando se vestir de leão? Falei, não, tô adorando. Ah, saco, caralho, criança chorando. Falei, não, é um dos... é uma das maiores experiências que eu já tive. E vou te falar um negócio, bicho. Meu próximo produto vai ser um musical. Ah, vai escrever o quê? Chapeuzinho Vermelho? Porra, não fode, porra. Tem que fazer o musical do Brasil, sabe? Tem que falar dos hippies, Novos Baianos, Sovaco Peluto. Quando ele falou aquilo, ele tocou num lugar muito de primeira. Porque Novos Baianos, assim, eu fui criado por Novos Baianos, Minha Mãe é Baiana, Minha Paixão por Moraes Moreira. Ele é isso. Eu falei, é isso. É o musical do Novos Baiano. Vamos fazer? Você dirige, eu escrevo? Ele, bora! E assim nasceu. E nós... Isso era 2014. Nós estreamos em 2019. Nós passamos cinco anos. Porque um musical no Brasil, não é fácil. Mas fez o maior sucesso. Mas fez o maior sucesso e, porra, foi interrompido por essa merda dessa doença. a gente estava levando mil e quinhentas pessoas por sessão. Terminava saindo com a plateia para a rua. Aqui no Sesc Mariana deu um merda. Saia tocando, né? Saia tocando. E primeiro deu merda, uma merda fofa. Os vizinhos que desciam para reclamar e aí acabavam curtindo. Porque era aquela juventude, aquela gente linda cantando samba. Aí daqui a pouco, daqui a uma semana, isopores. daqui a duas semanas, tráfico de drogas. Caramba. Apareceram os traficantes para vender drogas para aquela gente louca no meio da rua. Então, nós éramos o terror da vizinhança. Quando a gente foi para o Rio, a gente já foi fazer na Cinelândia. Porque aí não tem vizinho, não tem nada, tal, não sei o quê. Que virava o samba e os músicos da Cinelândia se juntavam aos músicos da peça. E aí os músicos da peça podiam ir saindo sorrateiramente para as suas casas. E o samba continuava e as pessoas já meio enlouquecidas achavam que era aquele elenco que continuava ali. O elenco ficou até oito da manhã aqui. Isso é que é arte. E estavam tomando café com a Ana Maria no dia seguinte. Esses caras são... Então foi uma tristeza. A gente estava indo para o Festival de Curitiba, para a Bahia, passar um mês. Aí veio a desgraça. Eu não consegui ver, então trate de voltar, tá bom? Obrigada. É um sonho voltar, né? Agora é um sonho mais possível. Porque como é caro, teria que, ter as leis de incentivo funcionando normalmente. E a gente acabou de passar um período aí difícil. Continuaremos passando difícil, que agora não tem grana para nada. A gente vai querer grana para o musical? Ah, vai se fudermos. Mas, pelo menos, teremos a boa vontade, eu acho, para com os artistas. Mas o que acontece é que ali, quando aconteceu a pandemia, aí aconteceu uma coisa muito louca com a minha vida. Eu fazia umas lives, eu fazia uma roda de violão virtual. para os meus amigos de São Tomé das Letras, de Mauá, da vida inteira, que a gente vai se tornando pai e a roda de violão vai ficando cada vez mais impossível. A gente não vai mais para a guarda do Imbaú e passa 20 dias lá, né? Não existe mais isso. tocando violão. Não tem mais isso. Então, os amigos saudosos começaram a falar assim, por que você não faz uma live você tocando as nossas canções? E aí, eu comecei a fazer essa live que tinha 150 pessoas, no máximo, assim, os amigos. Ai, Lucinho, toca aquela. Quando veio a pandemia, a vida virou uma grande live. E aquela live que eu já fazia tomou uma proporção. Um dia deu 600 pessoas, no outro dia deu 1.500. Eu falei, meu Deus, tem 1.500 pessoas me ouvindo. E eu comecei a atender pedidos. E aí, às vezes, o pedido era um sertanejo. Aí, porra, eu ia ter que tirar a música, né? Da Maiara Maraíza, que eu não tocava sempre, mas que eu sabia de ouvir. Aí, eu comecei a tocar um repertório muito vasto. E aí, volta e meia, Boninho. É, porra, tá cantando, hein? Tá cantando bem, tá afinado. Não acredito. Aí, aconteceu um negócio muito lindo. no aniversário da Gal. Ai, não sonhei agora. Ah, ai, inacreditável. A Tereza, a Cristina, eu tava frequentando as lives da Tereza e a Tereza me chamava. E aí, ela falou assim, Lúcio, aí eu liguei pra ela e falei, e aniversário de Gal? Tá chegando. Vamos fazer uma grande homenagem à Gal? Alacara, mas não dá pra fazer porque vai ter a live da Gal. Eu falei, então vamos fazer o after. Porque a minha live era conhecida como after. Era o after do Lucinho, porque só começava meia-noite e às vezes ia até às sete da manhã. Era o after de todas as lives. Então as pessoas saíam das lives e iam pra minha live. E aí, era o aniversário da Gal e ia ter a live da Gal. Eu falei, vamos fazer o after Gal. Ela é? Vamos. Então vamos. E aí, começamos nossa live meia-noite cantando Gal e a Gal entrou na live. Mentira. E aí, eu fui muito generosa e depois também fui muito generosa no outro dia. E a partir daquele dia, as pessoas começaram a pedir pra Tetê pra ter um dia com o Lucinho. A gente fazia umas batalhas. E aí, vamos fazer umas batalhas? Eu falei, vamos. Mas a batalha do quê? Ah, vamos fazer anos 80? Falei, beleza. Então, a gente ficava ali duas, três horas revezando, cantando sucesso dos anos 80. Aí depois, anos 70. Aí depois, temas de novela. E Boninho lá. E Mion. E seu repertório crescendo pra caramba. E o repertório crescendo. E eu me aprimorando também no canto, porque você começa a cantar pra cinco mil. Tinha dias que tinha dez mil pessoas na live. E aí, você quer mandar bem. E você canta todo dia, vai praticando. E aí, você canta todo dia, vai praticando. E aí, cara, quando corta pra fatídica reunião e tal, que decidiram que afastaram o Fausto, aí o Hulk pede o domingo, aí vaga o sábado, o Mionzeira tá contratado pra fazer um reality no multishow, ó, Mionzeira, pá, não sei o quê. Ó, herdamos o ding-dong. O que nós vamos fazer? Não, tem que mudar tudo. Ah, chama o Lucinho. pum. Mas o Lucinho, é, o Lucinho tá cantando tudo, tá, 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 ele vai cantar, vai ser o band-líder. E eu acreditei. E a banda surgiu como? Aí, o que aconteceu foi o seguinte, duas semanas antes disso tudo acontecer, Pedro Baby me liga, falando assim, Lúcio, o Davi, ele tinha perdido numa lambada, o Moraes, a mãe e a avó. Sabe, foi assim, realmente um momento assim, muito duro, assim. E ele tinha um show marcado com o Pedro Baby aqui no Bar Brama, em São Paulo. E aí, porra, a Davizão tava, porra, ferrado, e aí, e aí Pedro me liga, Lúcio, Davi não vai poder fazer um show comigo no Bar Brama, lá em São Paulo. Topa fazer? Eu e você? Eu falei, o quê? Comédia e música? Ele, não, só música. Eu não violou, eu vou ser no outro. Falei, não, 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 não tem essa moral, não. Como não tem essa moral? Você tá aí fazendo live com a Teto? Falei, não, mas ali é brincadeira, eu e Pedro Baby, né? Imagina, Pedro Baby, Pedro Baby. Mas não tem nada disso, Lucinha, eu vou dirigir, a gente vai fazendo junto, a gente canta os Novos Baianos, a gente já canta os Novos Baianos, já tem reperto. Não, 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 e recusei. E aí Pedro ficou puto com ele. corta pra três semanas depois, eu com a guitarra na TV, cantando num programa. Eu ia te mostrar. Pedro me ligou, falou, olha aqui, quarta-feira, ensaio, no estúdio do Trilha. Ensaio do quê? Não sei, só sei que você não vai poder recusar, e pá, 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 aí eu, puta, aí fui pra lá, mas ainda fui meio que, será que a gente faz uma festa? Lúcia, é uma banda, é uma banda, é uma banda, eu e você e uma banda. Aí a gente pegou aquela galera do musical, que, porra, tava ali, morrendo de saudade daquilo, pegamos aquele repertório do Novo Baiano, fomos botando um H, um Gil, não sei o quê, não sei o quê, e assim nasceu o Manifesto Tropical. E aí, cara, foi assim, né? Porque aí uma coisa potencializou a outra. Eu tava aprendendo pra caralho com a banda na TV, que de uma hora pra outra eu tava com enia, com partitura, com coisas que não faziam parte da minha vida, e que foram me empoderando, e eu fui tendo que estudar. E um Pedro Baby do outro lado, que também é um cara não quer menos do que o máximo. Então, se a música tomou esse protagonista agora, esse protagonismo na minha vida, é porque eu peguei duas experiências que me exigem muito. Não dá pra brincar. Ali na televisão, eu recebo os maiores artistas do país. Sabe? Vem o Zeca Pagodinho. O quem? Vem o Zeca Pagodinho. Até parece que eu não ia puxar o Zeca Pagodinho aqui, só pra ver a rapidez no gatilho de crise. Impressionante. O que? No mesmo programa, né? A gente tem o Piseiro, um funk, a Fafá de Belém, a Luísa Sonza, a Luísa Sonza, a Isa, então... Tu que se vire. É tu que se vire. Maravilhoso! Essas meninas é assim, a gente tem que estar sempre pronta. Mas não é... O Fernão, também não é que nunca vai acabar, o Moracaba. Moracaba. Eu não entendi. Essa é uma... Só pra te colocar a brincadeira, uma brincadeira, eu tava contando pra Fê que ia acontecer um dia, a gente tava com vários humoristas numa padaria, aquela coisa, o Pós. E a gente sentado, e um dos meninos foi contar uma história e falou assim, não, mas... Ele tava contando uma história séria. Ele falou assim, eu já falei 300 mil vezes, que não sei o quê. Aí o outro, muito sério, falou assim, não, 300 mil você não falou. Você pode ter falado 10, 20, 300 mil. 300 mil. Do nada, ele meteu essa. Aí, desse momento, pra frente, nada mais acontecia. Não, também não é que nada acontecia também, algumas coisas aconteciam. Nada não. Porque aí, qualquer palavra, pra que alguém falasse, porque não é qualquer palavra também. Algumas palavras, algumas palavras você podia falar. Com medo de exprimir qualquer expressão. mas não é qualquer expressão também. Algumas expressões você exprime. Eu falei assim, nossa, cara, é assim, porque é impossível conversar. Ela não. Impossível também não. É possível conversar. Fica um pouco difícil, mas impossível não. É por isso que as pessoas comentam, é chato ser mulher de comediante. Às vezes é, porque nós somos capazes de entrar numa brincadeira. depois que ela se começou. nunca mais. Porque não é nunca mais também, entendeu? Nunca mais não. Uma hora acaba. Nunca mais. É isso. Não dá pra falar nada, mas também, nada... Nada também é muita coisa. É muita coisa, né? Nada não. Alguma coisa se fala. É insuportável. Ele preferia estar no avião agora, pessoal. Não, de jeito nenhum. Tenho certeza que ele queria estar vagando. Que isso, eu tava nervoso. Eu falei, cara, só falta essa, porque a gente já tá se namorando. É verdade. Tentando mais ficar faz tempo. Eu falei, só falta essa agora, que eu não vou fazer... No dia... Não, mas deu certo. Deu tudo certo. Não, mas não é que tudo também. Tudo certo. Algumas coisas deram errado, mas a gente tá... Não podemos esquecer do drama. E você não vai tocar uma música pra gente? Não, eu queria que você tocasse uma música pra gente. Que eu? A música que você tava compondo... Gente, vou contar pra vocês aqui. Ela tava compondo uma linda canção em minha homenagem. Eu queria muito que ela tocasse aqui um trechinho. O personagem que marcou a vida de todos os brasileiros. Aqui no caso, imagina a infância mesmo. Peraí pra não derrubar nada. Pessoal, essa daqui a gente compôs em conjunto pouco antes dele chegar. Eu espero que vocês gostem muito dessa canção. Eterno tuco Com a vara Eu te cutuco No butuco A gente começou... É só uma premissa, tá? Tem mais coisa, mas o resto não pode errar. Porque eu ia entender com outras pessoas e piadas debaixo do lado. Por que a gente tinha rimado com o Lúcio Mauro Filho? Milho, estribilho. Lúcio Mauro Filho Ajoelho no milho E o que mais? Despartilho 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 Marcos Miao Que bom Gente, eu sou muito visual. Você falou Lúcio Mauro Filho Ajoelho no milho Despartilho Você viu? Eita! O fantástico Mundo de Bob na minha cabeça Ai, que delícia! Ajoelho no milho Despartilho É, automaticamente Que cena, né? Entendeu? Mas você sabe que eu também visualizei? É claro E não gostei E não gostei do que vi Desculpa aí pela imagem que a gente criou Toda vez que alguém me fala a frase assim, ó Vai descendo que eu vou virando o carro Eu imagino a pessoa Transformer Ela vai virando um carro enquanto eu vou descendo Olha só, eu já pensei nela descendo Essa menina é um puro talento Descendo Pedro Sampaio Vai! Inclusive, o Pedro Sampaio está nos devendo uma visita Cara, deixa eu te falar uma coisa do Pedro Sampaio Agora eu vou hablar Vou Ih, vai expor Vou expor Cara, ele é muito gente boa Nossa, eu fiquei admirada Eu estava no Rock in Rio Tinha acabado de passar por uma situação Em que me ignoraram completamente E foram embora Quando eu estava indo conversar com uma pessoa Sim E aí, eu fui cutucada Nesse exato momento que eu estava assim Não acredito Cutuco no cutuco? Ah! Cutuco no cutuco Eu não sou o tuco, mas eu vou levar um cutuco E aí, eu olho pra trás É o Pedro Sampaio com uma equipe Rodeada assim Sim, sim E aí, ele fala pra mim assim Oi, queria te conhecer Eu gosto muito do Vênus Eu e minha mãe assistimos sempre Cadê? Eu falei Gente Eu falei, sério? Pedro Sampaio Cara, eu gosto muito do seu trampo Você nos deve uma visita Ele falou, só chamar Só marcar Ó, equipe, ó É pra marcar o Vênus, hein? Não marcou Rimos muito Rimos muito Não marcamos Mas a gente vai marcar Mas vai marcar É que a gente sabe que as pessoas ficam na correria Como foi seu caso De outras pessoas Que a gente sabe que é assim Tem vontade de vir Quer vir Claro, claro O pessoal cobra muito Toda vez que eu vou no show das meninas Conheço a Mara e Maraísa Aí toda vez que eu vou no show Ah, que elas não foram Gente, mas não é Não é como se elas estivessem dormindo Não é que elas estão passando um café É, não é que elas estão dormindo em casa É, não dá, cara Não é assim Mas ainda não conseguimos levar Mara e Maraísa Não No Mion Também não? E olha que aqui elas já marcaram e desmarcaram É, porque Tamo ganhando, hein? Não E eu sei que não é falta de vontade Não é falta de Cara, não dá Só tem hora que não dá Então assim, eu falo Gente, uma hora vai A hora que der Vai rolar Tá tudo bem Chupa, Mara e Maraísa Estou aqui Estou aqui Chupa, Mara e Maraísa Lucinho não fez por menos Bem antes de vocês Ele veio aqui no Vênus Ele sempre quis encontrar com a Cris Ai de mim As mim estou aqui Esse corte eu vou mandar direto pra elas Olha só Nem precisa Eles já vão mandar Alô, alô Fã-clube Maiar e Maraísa Pode mandar pra elas Pode mandar direto, tá? Pode mandar Mas vai lá também Maiar e Maraísa Por favor No Mion No Mion Como é que convida Maiar e Maraísa por Mion? Tem uma música Pra chamar elas por Mion? Estamos botando ele Numa rascada Tipo Faustão Tipo Faustão Exatamente Exatamente Beautiful Como seria bom Ter Maiar e Maraísa no Mion Eu posso até ajoelhar em milho Só pra ver a banda Lúcio, Mauro e Filhos Tocando pra vocês Nosso eterno tuco E com a vara Maravilhoso, maravilhoso Parece o Cambota brincando com a voz também, né? Exatamente Olha, os Barbixas deram uma ideia pra gente maravilhosa Que eles falaram assim Quando vocês quiserem muito uma pessoa Divulga que ela vem Tipo assim Que nem ele falou Fica feio com a pessoa Que nem ele falou Vou fazer malhação Já ficou Mas joga pro universo Joga É, porque ele falou assim Porque daí se você divulga Por exemplo Você sai a agenda da semana Você não combinou a dada com a gente Sai a agenda da semana Lúcio, Mauro e Filho no Vênus Terça-feira e você não vem Fica feio pra você Mas eu Entendeu? Você sabe que isso Eu faço isso na minha vida É, mas Você faz? Eu faço Eu projeto, né? Aquilo que eu falei mesmo Ah, sim Do malhação E tal e tudo Eu fico projetando as coisas Eu fico projetando tudo o que eu quero Porque eu acho que tem um pouco disso aí Tem uma energia Né? As energias Alguém escuta, né? É Alguém escuta Então quando eu quero uma coisa Eu fico projetando Que aí eu gosto de sonhar Acordar Porque de uma certa maneira Você já está se preparando Para aquilo que talvez possa acontecer Mas se acontecer Preparado estarás Isso se chama mentira patológica Lúcio, Mauro Quer falar sobre isso? Para de espalhar mentira Lúcio, Mauro Mas você sabe que às vezes Essa brincadeira dita Ela faz um caminho Que não depende mais de você Eu digo assim Você está numa sala Aí você brinca com a gente Por exemplo Ah, não sei o que Eu ia fazer malhação Rimos muito Beleza Em outro momento Eu estou em algum lugar E falo Igual o Lúcio, Mauro Filho Que falou para mim Que vai fazer malhação Aí a tia, não sei o que, ouviu Aí em determinado momento A pessoa ouviu aquela informação É Roberto Sheffers Está todo mundo ligado, meu A gente estava todo o tempo Uma pessoa do Lúcio, Mauro Filho O tempo todo A gente não sabia Estavam sim Né? Estavam sim A gente não sabia Aí já falamos de Filipel Então Né? É verdade Risorama Risorama Né? Também uma conexão aqui Cara, olha lá Teatro Vanucci Teatro Vanucci Para Dani Você tem alguma coisa para dizer? Não, imagina A Dani está se comunicando Com o Milga Dias É a pessoa que tem mais conexões Com o Milga Não tem uma pessoa no meio Tá ligado? Ela estava lá Estava me comunicando com ela Por dentro da aeronave Na agenda Aparecia assim Lúcio, Mauro Filho Aí saía Aí no outro dia Lúcio, Mauro Filho Saía Lúcio, Mauro Filho Foi caraca É, porque teve profissionais do ano Né? É verdade Semana passada Não, e no grupo Era muito bom Porque ela falava assim Gente, vocês podem Tal dia, ou tal dia Ou esse horário, ou esse horário Da gente Sim, podemos Domingo, duas da tarde Sim Podemos Viu como a gente ia fazer sacrifício? Porque a gente se comunicou Um dia desse No Instagram De uma outra pessoa Foi Isso, a gente fez um comentário Não, você postou Alguma coisa Eu falei Só falta ir no Vênus agora Falta você ir no Vênus Aí ele falou Bora Aí eu falei Você já jogou pro universo também É o quê? Ele falou Bora Aí eu fiquei Não tenho roupa pra isso Foi, foi isso E afinal você tinha Não, comprei ontem Não é que você não tinha roupa Tinha Alguma roupa você tem Vocês estão fodidas Vocês criaram um monstro É É isso que eles fizeram É isso Mas não é que fodida Fodida também A gente passa o dia inteiro Mas não é inteiro também Que uma hora Não é inteiro, inteiro Mas tá quase inteiro Mas eu fiquei de verdade Muito emocionada Quando você respondeu Tipo, super de prontidão Topando Porque às vezes a gente Convida A gente não sabe qual vai ser A resposta da pessoa Ah, mas é que você já tava No meu radar E aí quando você falou Vou Eu falei Caralho Ele falou Vai E ele veio O que acontece foi o seguinte Eu Eu acho que eu demorei a fazer A ser chamado Pra fazer o podcast E aí Depois que eu fiz o primeiro Em que as pessoas viram A quantidade de besteira Que pode sair daqui de dentro Você falou Irmão Começou uma coisa Das pessoas falarem Você tem que ir lá Você tem que ir no Vênus Você tem que ir no Flow Você tem que ir Eu falei Tá Eu vou, gente Eu vou É só chamar que eu vou E bora E aí começou isso Assim Uma Uma coisa de tipo Ah, claro Porra O Lucinho A pessoa Bota o microfone Na frente dele Que ele vai sair falando Igual um destrambelhado Então O que aconteceu Foi que O público Fiel do podcast Ele reconhece Aquela figura Que vai render De alguma forma Assuntos Sim E esse público Chegou até a mim E começaram a te encher o saco E aí começaram Valeu, galera É isso aí A me mandar Pro direct Né Não, já tava ligado Nos podcasts Mas assim Do tipo Você tem que tá lá Você tem que tá lá Você tem que tá lá Tá Avisa lá E a mensagem chegou Olha isso E a mensagem chegou É Mas é legal eles fazerem Porque assim Tem casos de gente Que tá afim de vir E tá só esperando o convite Sim E tem casos de gente Que a gente já convidou E a pessoa ainda não veio Então Esse movimento da galera Que Ou é fã do artista Ou é fã do podcast É muito legal esse movimento Acontecer pros dois lados Sim Tipo assim Convidem E pro outro lado Aceite Porque aí Tipo assim Onde quer que tenha parado Essa mensagem Exato Eu alcanço É porque depois Eu fui descobrir Que Tem umas pessoas Que tem medo Do podcast Né Porque o que acontece É o seguinte Você tem um espaço De tempo maior Então você tem a possibilidade Estatisticamente Estatisticamente Né Acabar Falando alguma coisa Que vai repercutir E tem os cortes Né Esses cortes Eles de uma certa maneira Acabam às vezes Frisando Determinado momento Que se fosse Quando você vai ver ali No contexto de duas horas Era outra coisa E tem gente que é o contrário Que acha que não vai ter o que falar Que não vai ter o que divulgar É Que vai ficar sem grá Exatamente Vou lá fazer o que? É Não, no meu caso É sempre o medo De falar demais Do excesso Que eu falo mesmo Que eu falo mesmo Não sei o que Cancelado E porque assim É Cancelado Tudo bem Eu não tenho medo De ser cancelado Mas sair na choqueia Aí não Eu fico mais com medo De envolver alguém Que não está querendo Aquele spot em cima dela Sim Entendi Sim Porque assim Por exemplo Eu acho que foi no Do Sérgio Malandro Não Acho que foi no Pode Pá Que eu falei Do final da Grande Família Que foi Parecido com O Lúcio Mauro Não morreu Ali A única coisa que eu falei Foi o seguinte Porra Eu fui a primeira pessoa Que perguntou Gente Alguma hora vai terminar Porque porra Nós estamos completando Dez anos É meio que uma data Meio que redonda Você pensa no Friends Você pensa no Seinfeld Eu acho que Porra É legal a gente pensar Em terminar alto nível Que nem esses trabalhos Terminaram Porque no Brasil A gente está acostumado A terminar Brigado Sim Para audiência ruim Substitutos E acho que a Grande Família Não merece isso Né Cara Pra que né Aí porra Naquela semana Eu bombei De uma tal maneira E aí A Lúcio Mauro Não morreu Começou tipo Lúcio Mauro O filho Foi quem pediu O fim da Grande Família Ah sim Não foi quem pediu Anunciou o fim Aí depois Marco Nanini Ficou puto Com o Lúcio Mauro Aí daqui a pouco Tinha uns negócios Assim que nada Nada foi dito Nesse sentido Mas aí Como é que chega A Grande Família Pra você cara Você não contou Essa história aqui ainda Eu fiz um teste Como que chega Como que eu cheguei No Acabou Como é que você veio De ônibus De avião De avião Não Era um amigo nosso Do Rio Inclusive O Marco Estava aqui E aí A Yas perguntou Pra ele assim E o que te trouxe A São Paulo Aí a Fernanda Falou Avião Que bom O dele quase não foi É No meu caso O que aconteceu Foi o seguinte Uma sorte tremenda Porque Eu fazia o Zorra E assim O Zorra Como Era aquele humor O antigo Zorra Que depois Teve uma reformulação No Zorra O meu Zorra Era aquele humor Antigo De revista De chanchada Com muito preconceito Então Geralmente Quem fazia Esse tipo de humor Ficava nesse lugar aí Era difícil Uma figura dessas Ir pra uma dramaturgia Um pouco mais elaborada Ou pra um seriado Demorava Pessoa tinha que Sabe Conquistar anos De carreira Pra Você chegou A interpelar O seu Zorraiva Alguma vez? Interpelar? É Tipo assim Seu Zorraiva O senhor é por aqui Alguma vez foi você Eu não Foi Leandro Rassum Sim Leandro Rassum Meu irmãozinho Mas você Você nunca teve a oportunidade De fazer O senhor por aqui Não Porque quando entrei No Zorra Já entrei Eu fui trabalhar Com Dona Dercy E aí Tava no mítico dia Que a Dona Dercy Brigou com o Sherman E saiu E foi pra SBT Falou Olha Silvio Santos Tá me ligando aqui Eu vou pra lá agora Porra 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 Caralho Tô tomando A gente tava gravando Um quadro junto Que nunca ia ao ar Porque ela era Uma freira E eu era um coroinha E aí Porra Quando ela falava Buceta Caralho Não sei o que Eu falava Não pode Dona Dercy E ela Então porra Quem escreveu Esta merda Aí pegou o texto E coitado do autor Veio lá do fundo Fui eu Dona Dercy Isso é uma merda Meu filho Eu falo Buceta Caralho Porque não dá Pra falar Esta merda Que você escreveu E aí ela foi embora Com 20 23 anos Silvio me ligou Tchau Aí logo depois Fui fazer o quadro Com o Jorge Doria Meu papaizinho querido Com quem eu tanto aprendi Então eu tava ali No Zorra E mesmo sendo jovem Eu tava com 22 23 anos O mercado me enxergava Como um ator Histriônico Daquele tipo De humor Não sei o que E aí Eu Tinha feito tablado Meu último ano de tablado Tinha sido com Virginia Cavendish Virginia era casada Com Guel A Raiz Que era tipo Meu sonho de consumo O TV Pirata O diretor do TV Pirata Que foi o programa Que revolucionou a comédia Sem prometer Exatamente Exatamente Eu acho que Porta dos Fundos Tudo isso que veio aí E que a gente considera Uma nova revolução Eles são todos Filhos do TV Pirata Com certeza E aí Porra A chance De eu ir trabalhar Com Guel Via Zorra TV Globo Era Eu achava Ínfima Mas Minha companheira Que era casada Que era casada com ele Virginia Cavendish Foi fazer Lisbeth O Prisioneiro A peça E Guel Era o diretor E aí ela Na hora de montar O elenco Ela falou assim Porra Vamos chamar Vamos chamar o Lucinho Para leitura Para fazer O Noivo Corno Douglas E eu fui lá E Dei essa sorte De ir trabalhar Com Guel Fora da televisão No teatro Onde a gente Toma uma cerveja Depois do ensaio Onde a gente conversa Coisa que não acontece Mais gostoso No teatro Na Globo Você pode estar Trabalhando com um cara Fodaço E não ter a chance De bater um papo com ele Porque cada um tem um horário O horário da Globo Então ali no teatro E obviamente um dia Eu cheguei para o Guel E falei assim Guel Como é que Como é que você chegou até mim Como é que Eu fiz essa pergunta Que você fez para mim Eu fiz para ele também Como é que eu caí No Guel foi a Virginia Ele falou Bicho Vou te contar Foi teu vídeo de cadastro Hã? Vídeo de cadastro do que? Não da Globo? O primeiro vídeo E eu falei Mas o que eu faço nesse vídeo? Eu simplesmente Apaguei da minha cabeça Porque eu achei Que aquele vídeo de cadastro Servia para porra nenhuma E eu não sabia Sequer o que O que que era Ele falou Não Porque não é comédia Eu falei É o que? Ele falou Acho que é uma cena de novela Que você está fazendo Não é? Eu falei Eu não lembro Aí voltei para casa Perguntei para a Cintia Eu falei Amor O vídeo de cadastro Lá na Globo É o que mesmo? É uma cena Do Moscovins Em Pecado Capital E aí segundo o Guel Ele falou Porra Ali eu vi Que você não era Só um comediante Estriônico Você podia fazer E eu saí ligando Para todos os amigos Você está com o vídeo de cadastro Na Globo? Renova agora Funciona Porque eu jurava Que aquilo não funcionava Para nada E o Guel O cadastro lá Funciona até hoje Funciona Mesmo E aí o que aconteceu Foi o seguinte A Grande Família Estava fazendo 25 anos Da Grande Família Original E eles queriam fazer Uma homenagem A Grande Família Que era oito episódios E aí eles resolveram Abrir teste E o Guel Ia ser o diretor-geral E ele falou Maurinho Mendonça Vem aí Assiste a peça Ele quer que você Faça o teste Para o Tuco Eu falei Uau Vambora E o Tuco Cara foi assim Um dos pouquíssimos Testes Que eu passei Na minha vida Eu sempre fui Péssimo de teste Péssimo Não tinha traquejo Mas aquele ali Quando acabou o teste Eu olhei para a Gutinha Que também passou Que a gente Você já se conheceu? Já nos conhecíamos Éramos amigos Fizemos uma mutreta Eu disse que não podia Fazer no meu horário Para poder cair E a gente entrar junto E a gente entrou junto Para ter a química E aí Porra E quando acabou o teste A gente saiu ali Nunca me esqueço A gente foi pegar o ônibus Na Avenida Ayrton Senna Eu falei Cara Eu acho que é nóis Estou sentindo aqui E ela também Vocês sabiam O que seria A Marieta Severo O Marco Nanini Não sabiam nada Nada de nada Nada de nada E eram só oito episódios Viraram quinhentos Quatrocentos Viraram dez anos Quatorze Quatorze anos Uma segunda vida Meu Deus Cara Uma segunda vida Meus filhos nasceram ali Meus primeiros dois filhos Eu me casei Um monte de coisa Então foi uma sorte Então foi uma sorte danada Assim Ter ido trabalhar Com o Guel Com um cara Assim Desse nível Fora da TV Né Porque na TV É difícil mesmo O tempo é muito corrido As pessoas Às vezes Têm essa Mística Né De que na TV Eles se drogam Eles se comem E é uma putaria Já pode ter sido Algum dia Né gente Quando chegou Minha vez Teve nada disso É tudo muito rápido Assim Eu lembro uma vez Que um amigo meu tinha Rápido 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 Tem razão Quando tinha sessão De sábado No Comedians Eram três sessões Oito, dez e meia-noite Então a gente chegava Tipo sete e meia Pra já sessão das oito E ficava A sessão da meia-noite Começava a meia-noite E acabava uma e meia Então era das sete e meia Uma e meia Que a gente ficava direto Um elenco de quatro pessoas No camarim E aí Uma vez um amigo meu Tinha comprado uma câmera nova E ele falou Cris eu preciso fazer fotos Pra testar Eu não posso tipo Ir direto com ela no trabalho Pra usar ela pra trabalhar Eu posso fotografar Eu falei claro Ele falou Porque daí eu Tipo não tô trabalhando Vou fazer uns testes lá A vontade É ótimo Vamos lá E ele passou a noite de sábado Então entrando Saindo do camarim Com a gente Tudo mais Na hora que acabou Falei E aí Curtiu e tal Só que ele falou assim Olha Eu não sei o que acontece Porque vocês estão aqui No camarim Debatendo Tipo um assunto Sabe Falando Ah então Ah você foi Ah peraça um pouquinho Aí vai lá fora Faz a plateia rir Por 15 minutos Então aí O que eu te falo Eu fui no banco Como se nada Ele falou Eu achava que o camarim Era uma bagunça Que vocês ficavam Tipo assim Eles são muito engraçados lá Mas acabou Aí foi lá Voltou Entrou no camarim A gente começa Então aí Cara você não sabe Aí minha filha Foi fazer a matrícula na faculdade E muda o tom Nossa o camarim da grande família Imagina né Imagina né O teor das conversas Não Maravilhoso E assim Uma aula Cada um que falava ali Era uma aula Sabe Uma Marieta Severo Uma menina Maravilhosa Inteligente pra caralho O Rogério Inteligente pra caralho Eu ia ficar bem quietinha Então era um negócio assim Que me formou Sacou Eu considero assim Uma formação Né Porque Me formei enquanto ser humano Enquanto Pensador Enquanto homem da sociedade A grande família Me influenciou tanto Quanto a minha família Porque eram figuras assim Maravilhosas E a nossa amizade A nossa união ali Senão não duraria o tempo que durou Era muito grande Então assim A gente participava da vida Um do outro Se ajudava Falava coisas Sabe Pesadas A gente sabia Quando tava triste Quando tava deprimido Quando tava Era uma convivência Realmente familiar Porque você Nove horas de estúdio É Era no Projac mesmo? No Projac Tinha uma cidade cenográfica Só da grande família? Tinha A gente começou gravando Com barzinho Numa casa Em Jacarepaguá Aham Né E aí Porque eram oito episódios Eram oito episódios Né E aí Cara Foi virando um fenômeno Né O bairro foi começando A visitar E tal Daqui a pouco O bairro começou a odiar Porque as noturnas Terminavam Duas horas da manhã E aí Aquele barulho De gerador De não sei o que Aí botavam os cachorros Pra latir Sacou Pra as cenas Não rodarem Aí depois de um ano A gente viu Que porra Que ia continuar E finalmente Fomos pro horário Depois do novela Né Porque quando a Grande Família começou Era depois do Linha Direta Ah tá Era quinta-feira Quando a gente entrava No ar O vovô E as crianças Já tinham ido dormir Que era o nosso Principal Público-alvo Né Então tinha esse Mas a Globo Ela é muito assim Muito pragmática Então o Linha Direta Fazer sucesso Ou não Aí o que aconteceu Foi o seguinte O campeonato brasileiro Acabou uma semana Antes da grade principal E tinha aquele jogo De quarta E a gente implorou Pra Globo Pra passar A Grande Família Na quarta-feira Que não ia ter o jogo Depois da novela Aí meu amigo Aí não teve Linha Direta A gente bombou No nível espetacular Fizemos 46 pontos Quase 50 No Ibope E a nossa pontuação Era 19 A gente Quase triplicou Aí no outro ano Quando voltou Voltou invertido Linha Direta Depois A Grande Família Depois da novela E o Linha Direta Depois da Grande Família E aí bicho Como é que foi fazer o filme? Péssimo Bacana Péssimo Péssimo É porque Muito diferente? Não Porque a Grande Família Tava no ar Então que graça Que tem o filme Tu não gostou do filme? Não Olha aí O corte já vem Depois você não vai reclamar Não Lúcio Mara Não gostou do filme Não gostou de Grande Família Não Não Pronto Acabou Não Achei que foi Um desperdício Assim O filme legal Seria agora Pô As pessoas morrendo De saudade Da Grande Família Aí vem o filme Da Grande Família Agora porra Pro grande público Por que eu vou pagar Pra assistir Um negócio Que eu assisto de graça Toda semana Eu paguei Eu vi o filme Ainda bem que tiveram as coxas Que pagaram Exato Corte nele Só corte nela Não O filme Eu acho que ficou Ficou Sei lá Muito soturno A história também Ficou mais macabra É Porque tinha que ter Alguma coisa Pra diferenciar Também Da Grande Família Né Pra não ser só um episódio Da Grande Família Que passa uma tela grande E aí nesse lugar Eu acho que a gente Perdeu Um componente ali Que fez falta No filme Então o filme É bem feito Né Tá todo mundo Dando o melhor de si A fotografia é super bonita É linda Né A trilha sonora é linda Mas como um produto Teria que ser agora Fora do timing Você acha Agora Seria um golaço Alô produtores Porque Também A gente voltar A fazer a Grande Família Seria um troço difícil Assim Porque Eu por exemplo Eu não gosto De voltar Em nenhum trabalho Isso nunca me aconteceu Eu nunca revivi Um personagem Eu nunca voltei Com uma peça Que eu já fiz Nada Não Eu meio que Sei lá Passou 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 Vamos pro próximo Mas A Grande Família Tem um lugar Tão especial Que merece uma reunião Na minha vida E na vida dos meus colegas E na vida do público Que essa Eu acho que eu abriria Uma sessão sim Não fazer uma nova Grande Família Mas o filme Sim Ou um episódio de reunião Que nem teve de Friends É Mas aí eu acho que Pra comentar Pra brincar Seria o filme É Entendi É O filme que depois Passar na TV Que aí justificaria Ir ao cinema Assistir a Grande Família É verdade Naquela época Você vê A gente fez o filme E depois a série Ainda ficou no ar Seis anos Então o filme Tá ali no meio A gente quase esquece Sim Aqui em São Paulo Tem um bar Tem em Porto Alegre Também Chama Spoiler Bar Não sei se você conhece Não E todos os pratos São temáticos de séries Os pratos e drinks E a única série brasileira Que tem um prato temático É a Grande Família Tem os pastéis do Beisolo Porra Como não Juro E é muito gostoso Como não Se você puder E tiver a oportunidade Passa lá Onde é que é? No Spoiler Ah, fica ali em Pinheiros Eu acho Pinheiros Fica ali em Pinheiros É, Spoiler Bar O nome já é maravilhoso Maravilhoso E na parede inteira São papeizinhos escritos Spoilers de série mesmo Você escreve e cola Que maravilha É incrível, cara Cara, agora é o seguinte E os drinks vêm Você participar de um trabalho Que gera isso Sacou? Que vira Coisa temática Uma coisa temática Num bar Isso é muito legal Sim Tá nos streamings Né? A Grande Família Tá e bomba Lá na Globoplay É o number one Bomba mesmo Então assim É Muito orgulho É muita sorte É muita sorte Fazer parte De um negócio desse É assim A gente tem Zilhões de atores Fantásticos Que jamais tiveram a chance De passar dois anos No mesmo projeto É Né? Então realmente Assim é Uma gratidão eterna Assim Por tudo aquilo Assim Me marcou profundamente E Às vezes Tem aquela fatídica Pergunta Do Ah, você se incomoda De ser chamado de tuco? Imagina Tuco forever Nosso eterno tuco Nosso eterno tuco Cheguei aqui Tinha uma canção Feita por um Gente Pode me cutucar Que eu aceito Porque Imagina É muito orgulho É muito orgulho Eu me sinto assim Guardadas As devidas proporções Como se eu tivesse sido Sabe? Convocado Para uma seleção brasileira Sabe? Antológica Que ganhou uma copa Né? Mas eu não acho Que você fica Totalmente marcado Como tuco Como outros atores Ficam É verdade Eu acho que todos Seus outros trabalhos Foram validados Até hoje É, o que aconteceu É que isso acabou Virando uma missão Na minha vida Uma missão maravilhosa Para um artista Né? Porque quando você tem Que matar um personagem Dessa maneira Né? E era uma preocupação minha Quando acabou A Grande Família Tudo que eu mais pensava Era qual vai ser A estratégia Para matar o tuco Né? Como é que eu vou fazer? Não dá para eu Eu recebi dois convites Maravilhosos Assim que eu tenho Na Grande Família Os dois era para fazer Um cara que não quer crescer Porque você fica Naquela prateleira É Quando eu fazia O personagem gay Do Zorra Total As pessoas Qualquer personagem gay Num filme Ah, chama o Lúcio Mauro Filho E tal, não sei o que Entendi É por isso que eu faço Vozes de Inteligências Artificiais Há 10 anos Não é isso É que no caso Me colocaram nessa caixa É porque no caso específico Do personagem gay Aconteceu a revolução Finalmente De tipo Por que Que não colocamos Um gay Para interpretar O gay É Né Então porra Isso foi sensacional Que é o lugar de fala Né Artistas Versus personagens E tudo Então isso Acabou que de uma certa maneira É É Me tirou um pouco Dessa estante Né Mas o negócio do Tuco Eu fui assim É avassalador Filmes Seriados E tudo Eu falava Gente, não vou fazer Mas é o Tuco Isso aí é o Tuco Isso aí é o Tuco A minha ideia De estar sempre correndo Do Tuco Para mim também foi maravilhosa Porque me coloca Né Que é o medo O medo do desafio É É Estou com medo Diogo, chama de novo Ah Pode chamar Viu Diogo A gente tem coisa na plataforma Pessoal Sim Temos Então vamos lá Vamos lê-las Peraí Realmente tem bastante coisa Vamos lá então Quer ouvir o pessoal do chat Falando alguma coisa de plataforma Mas tá tudo certo já, né Era se eu Como eu ficava em cima das plataformas Pode ser Ó Você tá convivendo muito com a gente, hein Duas horas É A Elaine mandou Boa noite Lúcio Conta como foi a experiência De fazer o papel do Rony Em Malhação Quais aprendizados O personagem lhe proporcionou Falando isso Agorinha Sim Agorinha 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 É Ali no caso específico Ele era um viúvo Né Que abriu mão Do sonho dele Em função de cuidar Daquela filha maluquete Quem que Você era pai de qual personagem? Da Keyla Gabi Mewedowski Meu amor Minha filha Que eu amo de paixão Que lá em casa É como se fosse filha Ela chama minha mulher de mamis Os meus filhos são irmãos dela Nossa relação é nesse nível Assim de profundidade Um amor muito grande por ela E ali Pra mim foi importante Porque foi legal trabalhar Cenas dramáticas Né Apesar do personagem ser bem humorado Né A filha vivia dando problema E vivia sofrendo muito Né Então foi interessante pra mim Enquanto ator Experimentar esse tipo de dramaturgia Né Do drama Do Cena chorando Você era o dono do bar? É isso? Do bar Isso Então porra Ela teve overdose de medicamentos Ela Teve um monte de De lugares ali Que foram interessantíssimos Pra mim Enquanto ator Sim Sabe? E também pro público E pros produtores Temas abordados muito bons Temas fantásticos abordados Autismo também Autismo Né A personagem A Benê Da Daphne Muito bem interpretado Então assim Foram muitos aprendizados ali Fora essa coisa Né De aprender a fazer a novela Que era uma coisa que eu precisava Porque eu só tinha feito a viagem Eu tinha 19 anos Né Na viagem E E era um personagem ali Pequenininho E tal E a verdade é que Eu não gostei de fazer a novela É muito diferente de fazer série? Não, não, não Naquela época eu não tinha nem seriado Eu era do teatro Ah, tá E em comparação ao teatro Achei a televisão assim Uó Porque Por ser muito pequeno tudo? Não, porque não era Não, porque não era Não é vivo, né? Vivo É só assim Faz, faz Não tem público, né? Agora, pá, pá Não sei o que Imagina Eu tinha vindo do Tablado Tinha trabalhado com Maria Clara Machado Com Bernardo de Ablões Aí depois Tava ali trabalhando com Chico Anísio Naquela época Tava fazendo uma peça Eu, Heloísa Pericê Maria Clara Guedes Uma peça escrita pelo Lolo Dirigida pelo Chico Anísio Opa, tudo bem? Bom dia Porra Então a televisão Não me disse nada Falei, ah tá Beleza É o salário Eu, como sempre fui Operador de luz Operador de som DJ Músico Recreador de hotel Eu sempre ganhei dinheiro Eu sempre fui múltiplo assim A minha vida inteira E continuo sendo Frila Eu montei computadores Então assim Eu tenho várias atividades Se eu quisesse parar de ser artista Eu ia continuar ganhando meu dinheirinho Talvez não ganhasse tanto Mas ia continuar ganhando meu dinheirinho Porque assim Eu nunca tive problema em ter Outras aptidões E outras profissões E acho que o art... Todo artista É bom pensar nisso Porque esse bonde aí do sucesso É um bonde que passa Muito pouco nas nossas vidas Por isso que eu me considero um sortudo Às vezes eu tomo bronca Alguém chega e fala assim Não fica falando que você é sortudo Não Porque você tem talento Não Mas tem sorte também, gente Tem sorte Tem muito talento espalhado pelo Brasil Que não teve a sorte de aparecer Senão a gente vai descredibilizar Esses talentos todos Exato Que a gente sabe que existem É uma junção de fatores E que no entanto O cara tá aí Se fudendo na vida Sim Então tem sorte, sim Agora, claro Tem a intuição Que é aquele outro componente Que eu falei Que eu sigo a risca Então a sorte Ela tá muito próxima Desse lugar da intuição Né? Quando alguém fala Nunca foi sorte Sempre foi Deus Isso não é intuição? É Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus é o quê? É o imponderável Muitos chamam Deus De uma intuição Exato Um espírito santo Então, pô Tem esse lugar aí Místico O que pode acontecer Muitas vezes É a pessoa Não ter tanta coragem Ou a disponibilidade Também financeira até De se colocar Num lugar de risco Sim Porque isso a gente sabe Que acontece muito Então, assim A pessoa poder se colocar Nesse lugar de Vou arriscar Pra ver se dá certo ou não Muitas dessas pessoas Que estão espalhadas pelo Brasil Que a gente sabe Que tem muito artista Espalhado por aí De repente não pode Se colocar nesse lugar de risco Eu não posso Largar o meu emprego Pra me dedicar isso Por três anos Porque, desculpa No final do mês Eu tenho boleto pra pagar Não posso me colocar Nesse lugar de De arriscar Então, também tem esse caminho Que ele Ele também É um funil Ele também é um funil Por isso que eu digo Se você puder operar uma luz Se você puder montar um computador Se você puder dar uma aula Na academia Sim Faça Porque o negócio Do artista Meu amigo É um funil Você falou É um funil É um funil É muito difícil mesmo A Nani falou isso Quando ela veio aqui Que ela falou Eu fiz tudo Que eu precisei fazer Até poder fazer O que eu queria fazer Eu fico indignado Quando vejo umas pessoas falarem Falando Não tem tanto talento E tá lá E muita gente Eu falo Cara, tu não sabe Qual foi o corre Você tá especulando Você não sabe Qual foi o corre Você não sabe O que essa pessoa fez É Sacou? Então eu valorizo muito Exato Mesmo que eu não seja Muito fã Do trabalho Daquela pessoa Mas cara Tem que valorizar Alguma coisa ali aconteceu Eu valorizo Eu falo assim Cara, passou a oportunidade E ela pegou Ela tá aprendendo E fazendo pela primeira vez Enquanto você O desafio passa todo dia Na tua frente E você fica Ai, não vou fazer Tô com medo Cara, outro dia eu postei Às vezes eu posto cortes daqui E eu tava falando Alguma coisa Sobre o extraordinário Sobre a pessoa fazer E tal E aí Uma menina Comentou falando assim Ah, eu me recuso A acreditar É porque eu falo assim Quem tenta o extraordinário E faz o extraordinário Eu não lembro qual era Exatamente a frase Mas era isso Que uma hora dá certo E tal E a menina falou assim Ah, eu me recuso A acreditar Que seja extraordinário Por exemplo O pessoal da dancinha Do TikTok Que tá dançando E ganhando milhões Aí eu respondi pra ela Falei assim Mas então Mas se é tão fácil E dar tanto dinheiro Por que que não tem Outras pessoas É Por que que você não foi lá Eu não falei isso Mas a resposta óbvia é Porque antes de falar assim Por que que você não foi lá E fez Por que que não tem Outras pessoas Por que que essa se destacou Pronto Exato Então assim Alguma coisa extraordinária Ele tá fazendo Porque tá tendo um mercado ali Cara E essa pessoa tá encarando E ela tá fazendo É isso E tem aquilo que eu falei Do novo sempre vem É Você não enxergar o novo É o primeiro passo Pra envelhecer Pode ser que você não concorde Com o novo Mas tá tudo bem Mas ignorar não dá Ignorar sinto muito Desvalorizar não dá Cara não dá Desculpa Mas quem tá andando Pra trás é você Pois é Então o novo vai lá E vai embora E você vai ficar Cada vez mais distante Cada vez mais ranzinza Cada vez mais magoado Com o que que você tá magoado É O povo tá acabando Com você próprio Pois é De não ter tomado uma atitude De no mínimo ter tido A dignidade de prestar atenção E ver qual é Sim O povo tá Eu presto atenção o tempo inteiro Nos tiktokers Nos Também Sabe Podcasters Eu tô sempre prestando atenção Porque cara Quem sorriu Quem sorriu A gente não imaginava Que daria pra ter um produto Como esse Há cinco anos Ou menos Há três anos Não passava pela cabeça A gente tava aqui Sextapera conversando Como tava a nossa vida Há dois anos É E a gente fez assim Meu Deus É verdade Tudo diferente De que aconteceu Como é que aconteceu isso Exato Então porra Só que a oportunidade passou A gente tava trabalhando A gente pegou É Aí não adianta você chorar Falar Ah tô conversando lá E ganhando grana Eu imagino Aqui né Nessas redondezas dos cinquenta Então eu tenho muito Essa gente À minha volta Sabe Reclamando Das pessoas mais jovens Que tão fazendo sucesso Fazendo dinheiro Eu escuto muito isso Porque Já é da minha geração Sim Então assim Eu toda hora Tenho que Ficar dando uma repulha O stand-up Foi muito recriminado Quando chegou É verdade Porque quando o stand-up Chegou Aconteceu um movimento Natural Que é Viajavam-se só Apenas peças de teatro Com figurino pra caramba Cenário pra caramba Elenco grande Aí tem Contra-regra Tem iluminação Tem não sei o que Aí de repente O produtor local Recebe uma oferta Pra ir pro teatro dele Um cara que viaja sozinho Claro Que é um foco de luz No microfone Só ele O microfone ligado Acabou Aí o público gosta Ele vende E aí Aí o cara pensa Doze passagens Doze hotéis Doze alimentação Ou O brother Que vem Faz o show E vai embora Eu abro aqui E dá três sessões no dia Eu faço o que? Quer competir com esse brother? Então faz do caralho Um negócio Isso Doze pessoas E figurino É Que Faça o cara Pensar E falar Não Mas eu quero ir nesse Pois é Né? Você chegar simplesmente E Querer que o outro não exista E apontar o dedo Procorre do cara Ah, bicho É que daí também Assim, ó Tem isso também, né? Porque eu querer Eu quero que o outro não exista Pra que eu não precise melhorar É Porque se ele existir Eu vou ter uma demanda De melhora Então Para Para Deixa só isso aqui existir Que tá dando certo há muito tempo Só aqui Então E você só enxerga o sucesso também, né? Você não pensa no Nos efeitos colaterais Daquilo Da solidão Né? Sim Então, porra Os stand-up Chegaram uma hora Que criaram os grupos de comédia O comédia em pé Sim Por quê? Porque, porra É solitário pra caralho Você também viajar sozinha E não ter o camarim A Cris tava falando disso Sabe? Porque tua vida tá acontecendo Você tem teus filhos Aí você tá, porra Morrendo de saudade de um filho Não tem ninguém pra bater um papo Falar Ai, porra Hoje eu tô tristinha É Ah, não Mas não fica triste Então, porra Também tem uns efeitos colaterais Você só vê a parte boa Né? É E não enxerga Não enxerga, por exemplo O cara, porra, bicho O cara ficou milionário Se gravando no quarto É brincadeira Fazendo umas babaquices Pra não sei o que Ah, é? E por que você não tava vendo? Porque você não tava vendo E assim Ele vai fazer 30 anos E aí vai chegar um monte de gente Aí ele já não vai mais ganhar o dinheiro dele Aí ele vai ter Então, assim Sim Você tem que imaginar também Que aquele sucesso ali Você tá botando uma luz Só no momento que ele tá vivendo aquele sucesso Exato Mas nada indica que daqui a 10 anos Ele não vai ter que estar tratando uma depressão Aham Porque aquilo que ele conseguia 10 anos atrás e tal Ele não consegue agora E aquele dinheiro todo que ele ganhou Ele já gastou Cara Porque quando você fica famoso A vida vai ficando mais cara Sim É Cara, o povo Ficando mais cara Você vai gastando Você vai gastando Você vai gastando Você vai gastando Então, assim Tem muita nuance Pra você simplesmente chegar E dar a sua opinião O povo tá acabando com a Jade Picon Ah, eu acho isso Acabando com a Jade Mas sabe de uma coisa? Ela foi convidada Ela fez o teste Ela passou O desafio é dela Ela tá na primeira oportunidade dela Em novela A próxima ela já vai estar muito melhor Ela tá dando o melhor dela Eu vi isso acontecer com a Grazi Exato Ela já tá no game, tá ligado? Ela já tá lá Não adianta Tipo, você quer também? Então faz o seu caminho Não, e é tão feio, né? Ao invés de criticar o que ela tá fazendo É tão feio, bicho Também, acho Eu acho Eu fico assim Tudo bem que você concorde Que existem N atores Que fariam o trabalho Com um pouco mais de experiência Mas quem tá lá é ela E acabou, velho Acabou Gente, showbiz é isso aí Acabou É E ela tá dando o melhor dela E ela tá aprendendo a cada dia Enquanto você tá falando E falando E falando É Beijo, Jade É isso, Jade E normalmente é muito isso Isso mesmo, né? A pessoa fala Porque não tá vivendo aquilo lá E porque ela não tá vivendo Ela Só tem críticas a fazer, né? É Eu comentei Não sei se vocês viram a carta Que o Ronaldo postou pro Neymar Que coisa mais linda Sim, linda Linda Nossa, lindo demais Nossa, lindo demais E aí eu fui lá e comentei Eu falei Se fala tanto sobre lugar de fala Quem melhor tem lugar de fala Do que você Que viveu essa pressão Que viveu essa cobrança Pra falar com quem tá lá agora Nesse lugar Eu juro por Deus Eu me lembro de um programa esportivo Que o cara virou e falou Esse Ronaldo aí também Ele nem jogou isso tudo É Ô amigo Ô amigo Melhor do mundo, velho Não, mas assim O melhor do mundo Cara, vocês viram o tweet Que voltou a ritar essa semana Do Richarlison Qual? Vocês viram? É um tweet de uns dois meses atrás Do Esporte Espetacular Que tava mostrando o treino Do Richarlison aí No treino Ele faz aquele lance Que ele fez Sim, o mesmo movimento No gol Mesmo E aí Só que o tweet é isso Porque há dois meses Ninguém imaginava Que a gente fosse ver isso Né Comemorando um gol Enfim O tweet é o treino E ele fazendo esse Treinando Sei lá Era só isso Os comentários É o puro suco Do Brasil Assim E a galera falando No treino é fácil E no treino Sem marcação Até minha avó faz E não sei o que Todos os comentários Minimizando Tirando o sarrinho Falando Ah, no treino Sem marcação Sem pressão Aí até eu Não sei o que Cara Aí aconteceu Nossa, toma E aí esse tweet Voltou a irritar Tá lá Tá irritado É só procurar E os comentários estão lá E aí Só que agora O que a galera tá fazendo? Tá respondendo essas pessoas Por exemplo O cara que falou Esse até minha avó No treino Até minha avó faz E aí a velha Tá bem? Cadê a avó? É porque agora Também tem esse esporte Que é delicioso De você ir lá No comentário Que a pessoa fez E aí E agora? E agora? Dá uma vontade Se fulano ganhar Eu saio do país Tudo bem? Já se mudou? Teve um cara Que mandou Tá com as malas prontas Teve um cara Que mandou Se ele fizer um desse No jogo Eu compro uma camisa Qual que é o time dele, gente? Desculpa Eu sou péssima Eu acho que ele é do Tottenham Eu acho Do Tottenham Exatamente Eu compro a camisa dele Do Tottenham E aí Ele Foi no comentário E escreveu Esperando o print Esperando a foto Esperando a foto Aí o cara Foi Comprou Printou A internet é maravilhosa, né? Que maravilha O cara printou A compra Tipo assim Pago Sabe? No carrinho pago Respondeu Ele falou Agora eu quero um autógrafo Então É muito doido O Twitter é maravilhoso É Não, mas é muito doido O Twitter é maravilhoso Não vai Mas é muito doido Que assim Até isso é legal Porque tem Esse bloqueio Que você tinha falado Só voltando no assunto rapidinho Você tinha falado De fazer esse bloqueio Pra não ver As críticas Ou ofensas Ou o que mais Mas é um muro Que se você levanta Você não vê Você não tem esse tipo de coisa Ah não, sim Não, chegou uma hora Que seria impossível Não tem como E esse acesso Que a gente tem hoje É muito Porque você imagina Sei lá A três copas A gente não tinha Esse acesso De ir lá pro cara E falar Caralho, tu é foda Fez um gol Você não tinha esse acesso Nunca É, então Direto E eu sou um educador Das redes sociais, né? Eu vou lá Converso com a pessoa Às vezes Você tem essa paciência? Eu tenho a maior paciência Esses amigos Ficam assim pra morrer Não, Lúcia Não acredito Você respondeu É só pra pessoa Enxergar A ofensa dela Né? Ou a falta de educação dela Alguma pessoa pode ter A você Ah, qualquer uma Qualquer coisa Que você se posicione É que a pessoa Não tem muito Um motivo Ela tem a vontade Do ódio só, né? É, não Mas eu sou uma pessoa Que se posiciona politicamente Ah, tá Isso já basta Eu sou um cara Prolixo Que escreve textão É... Né? Só isso Já é suficiente Já é suficiente Mas a reportagem Que a gente viu lá Dos haters lá Do Fantástico Você gosta de ver Essa reportagem? Sim Aquilo é assustador Porque a pessoa Ela não precisa Ter um motivo É assim Seu tênis é preto E isso me basta Sim É Entendeu? E eu odeio ter de preto Eu quero acabar com o seu dia Enquanto eu não fizer isso Eu não sossego Não, e a gente é uma população Muito ressentida É Né? A verdade é essa Porque por causa Dessa educação Que a gente recebeu Esses 500 anos De puxar o saco do rei Né? Porque nós Fomos divididos Em capitanias hereditárias Né? Então, porra Só quem tinha O conchavo da capitania É que tinha chance De ascender Aí depois acontece Uma coisa muito pior O rei Vem morar aqui Aqui é o único lugar Onde o rei Vem morar O reinado Vem todo pra cá Então, imagina O Rio de Janeiro Pra se livrar Do puxa-saquismo É impossível Né? Não é à toa Que a Globo tá lá Né? Porque o rei Morou lá Então o negócio Era ser amigo do rei Então todos esses conchavos Toda essa corrupção O corromper-se É corromper-se Por quê? Por uma vantagem Essa vantagem Vem de quem? Vem do rei Vem do reinado Vem da corte Né? Então Eu lembrei de um filme Que a Marieta Severo Fez maravilhoso Da Carlota Joaquina Nossa, muito bom Aquilo ali mostra E não por acaso As pessoas ficaram revoltadas Com o filme Como se fosse Um demérito Como se fosse Uma sacanagem Quando na verdade Não é É uma crônica Do que a gente vive Nós somos ressentidos Se a gente não é amigo do rei A gente tem um ressentimento Enorme por isso Né? Se a gente é amigo do rei A gente de uma certa maneira É arrogante É elite Então a gente tem essa A gente está reproduzindo isso Essa desigualdade social Que é eternamente reproduzida É um ciclo E esse ressentimento Faz com que a gente tenha Esse comportamento De desvalorizar a vitória do outro Dia desse eu vi também Um vídeo desses Esses cortes rapidinhos Que perguntavam Para o intelectual Por que que você acha Que Que A gente ainda não tem Um prêmio Nobel Meu Deus Eu falei disso aqui Você falou desse corte aqui Foi isso Quem que era a pessoa Quem era o cara Ai não vou me lembrar Ah não Nossa a gente está procurando Mas espera A resposta dele É sensacional Por favor Prolongue-se sobre isso Ele falou assim Cara O dia desse eu estava Numa mesa Com vários Votantes do prêmio Nobel E aí Eu resolvi perguntar Para eles Por que que tem argentino Que já ganhou o Nobel É Venezuelano É Africano É Gente do Oriente Médio E não tem brasileiro O brasileiro não ganhou o Nobel O cara Ele falou Ah ele já tinha tomado As cachaças Achei E já sei que nós vimos No mesmo lugar Foi Fafi Siqueira Que compartilhou Fafi Siqueira Beijo Fafi Siqueira Caramba Te amo Uma das maiores influências Beijo Sorte que eu salvei na bandeirinha Da minha vida Fafi Siqueira Salvei na bandeirinha Fafi você é tão influência Na minha vida Que até no Instagram Você é influente Foi no Roda Viva No Roda Viva Mas é Eu não conheço Não tenho o nome dele Mas acho que se a gente pôr aqui Cai né Cai Não mas é só procurar Vai na Fafi Siqueira Vai no Instagram Da Fafi Siqueira Tá em preto e branco Eu vou mostrar aqui Só o Pra galera saber qual é o vídeo É do Roda Viva Eu achei que já sido no Flow Aqui ó Bota aqui Fê Aqui ó Pra galera saber A imagem que procurar A resposta é sensacional Diz que os caras viraram e falaram Sabe o que que é? É que vocês são destruidores de heróis Não tem uma pessoa No Brasil Que faça sucesso Que automaticamente Não seja Defenestrada Não seja Deslegitimizada Sacou? Então é o Pelé Ah mas o Pelé é escroto Ah é o Ronaldo Mas é escroto Ah o Neymar É escroto Ah o Roberto Carlos Ah mas ele é escroto É assim A gente não valoriza os nossos heróis É A gente fica querendo sempre procurar O ruim Como se Existisse uma pessoa Que não tivesse um lado ruim Ruim Isso não existe Nós somos todos seres humanos Então todo mundo vai ter um lado ruim É Agora se você sempre procurar o lado ruim Em detrimento De uma coisa fantástica que essa pessoa fez Então sinto muito Isso é um ressentimento Você está se ressentindo De talvez não ter experimentado Na sua vida Um lugar desses Sim De orgulho De tal E aí ele vira e fala Esse negócio que é fortíssimo Vocês são destruidores de heróis É isso mesmo Toda vez que a gente lança qualquer nome Vem uma campanha contra Dos próprios brasileiros Dos próprios brasileiros É isso que mais me assustou na fala dele Porque tem aquelas Não sei se são votações Ou o que é que meio que bota os nomes Nomes pra jogo Isso E aí ele diz isso Que ele fala que quando acontece isso São os próprios brasileiros que tiram E que são os próprios brasileiros Né Que quando vai se perguntar Porque eu fico imaginando assim Os cabeça de chave Né Que vai Por exemplo Se eu sou Sei lá Sou do Canadá Você é brasileiro Por exemplo E vem um Uma indicação de um brasileiro Eu vou pra você e pergunto Claro Esse cara Ah não É isso tudo mesmo Não Não Pra gente nunca é Nunca é O teu é melhor Vamos votar no teu Que o teu é melhor Né A grama do vizinho É sempre mais verde É Né Então a gente tem isso Na nossa cultura Que é realmente Um defeito que Que puxa a gente pra trás É Sabe Todo mundo se acha muito perfeito Às vezes eu tenho a impressão Que por exemplo Esse negócio da Disso De pegar o defeito da pessoa E sobrepor algo de maravilhoso Que ela tenha feito É Eu sempre falo isso Eu falo cara Não tem uma mesa De bar Com você e seus melhores Amigos Que você não seria cancelado Se tivesse ao vivo Pô Entendeu Falar sobre isso Nós então Então assim Tem mesa de bar Que tu vai estar Com teu amigo E vocês podem ser Pessoas maravilhosas Que eu acredito que sejam Mas em algum momento Dada a intimidade Claro Vão sair coisas ali Que se você tivesse Num podcast Você saia preso Sim E aí você pega Uma palavra Que alguém disse Uma palavra Sabe Ontem Ontem eu tava Num restaurante E fiz um store Falando assim Nossa eu pedi esse prato aqui Maravilhoso Da menina me mandou Como maravilhoso Se você não tinha provado ainda Aí eu juro Eu pensei em falar Então já que você quer Falar sobre semântica Então vamos falar Por isso eu disse Maravilhoso Não delicioso Maravilhoso Porque ele estava maravilhoso Visualmente falando Delicioso Eu falei depois Mas é isso É uma vontade E que se não fosse bom Você apagaria o seu post Inclusive É uma vontade Por tão pouco É Isso é um negócio assim Que só muda Com educação mesmo Com educação Bom Você que vem da educação Então você sabe Melhor do que eu Enquanto a gente não tiver Essa educação Sabe Esse norte No que diz respeito A A história dos nossos Dos nossos heróis Né A nossa história também É uma história Meio mal contada Né Porque tem muitos vieses Assim A questão do militarismo Mesmo Que sempre perpassou Né A gente tem uma história Muito ligada ao militarismo Né E não estou falando Desse militarismo Do golpe de 64 Não gente Estou falando É de 500 anos Mesmo Então tem muito isso Muitos dos nossos Heróis nacionais Foram militares Né E alguns tiveram Que ser cruéis Porque não tem jeito No militarismo Você tem Em determinado momento Em que a crueldade Faz parte Do lidar E aí Porra Como saber diferenciar O cara que realmente Foi herói De um fascínora Assassino Tal Não sei o que Na nossa história Os militares Acabaram ganhando Tanta repercussão Porque foram De certa forma Protagonistas Da nossa história Que aí também É muito fácil Chegar a esculhambar Todos os militares Né E aí cadê Não é possível Que todos foram escrotos E a gente não tem um herói A gente não consegue Identificar Sim Né Então da mesma maneira A gente não consegue Identificar os heróis Em outros setores Sim Porque sempre Vem Uma Um ranço Né Esse ranço Da crítica Sim E esse ranço Da frustração Então a gente A gente tem uma dificuldade Enorme Para lidar Com a nossa frustração É difícil É difícil É difícil pra caramba Né Olha pra dentro Nossa A conversa ficou filosófica Viu gente Ah mas aqui É isso Ficou profunda A gente vai Mas não é profunda 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 Entendeu A gente vai A gente vai e volta A gente vai pra zoeira Vai pro profundo Vai pro cutuco no cutuco É isso Daqui a pouco rola com o Fernando Pessoa Total Patrícia poeta Que ser eu do que serei Eu que serei É isso Elas são muito sonsas A gente vai no Fernando Pessoa Patrícia poeta Pois e as lindas A Amy Clamora mandou Oi Yas Oi Cris Oi Dani Oi Nanza Oi Lúcio Oi galera Caramba Ela usou todos os caracteres da mensagem Só pra falar oi Só pra falar oi Mas ela cumprimentar todos Maria Clara Como sempre Não tô conseguindo acompanhar vocês ao vivo Mas Hoje eu tinha que mandar a pergunta Que vale mais de um milhão de reais Então Lúcio Por onde andam o Rony e a Josefina? Um abraço apertado a vocês Vocês não estão em As Five? Não Isso aí é uma polêmica Você poderia falar sobre? Não É porque Veja bem Não Dois personagens muito Carismáticos do projeto Malhação Né E aí quando o projeto Malhação virou um spin-off É Aí A pessoa que vai escrever de uma certa maneira Ela Escolhe um determinado assunto E ali como eram cinco protagonistas Então como escolher cinco assuntos? Não dá Na novela era possível No spin-off é mais difícil Então Nessas duas temporadas de spin-off Das Five Esses assuntos não contemplaram Nem a família da Josefina Que é da Benê Né? E toda aquela questão do autismo Nem a família da Keila Né? E Rony Mas tem a Keila Certo? Tem a Keila Tem a Benê Tem a Benê E eu só posso dizer que eu adoraria fazer Porque diferentemente Não é voltar no personagem Como eu falei Ah tá Porque a coisa continuou A coisa não parou Não acabou né A história Só o personagem que não voltou Sim Ali por questões dramatúrgicas E tá tudo certo Mas esse seria um personagem Com certeza que eu faria Se fosse convocado Porque Além de tudo Era um personagem gostoso de fazer Sabe? Diferente assim E bem humorado Também tem o lado musical dele E tal Mas E a minha parceira Aline Fanju Que fazia A Josefina Era um Ela é uma atriz assim Espetacular assim Um dos grandes encontros Que eu tive na minha vida É Beijo Aline E Então É tão bom né Quando a gente encontra uma dupla Né? Verdade Ai Bom bem Cara A gente costuma dizer assim Que a gente deu muita sorte Porque a gente foi É A gente não se escolheu Ou a gente foi meio que escolhida Nos pinçaram assim ó Em diferentes lugares Momentos né Mas quando vocês se formaram É É? Aham Olha que lindo Pinçaram daqui Pinçaram daqui Pim E quem foi essas pessoas Esses anjos? O Igor e o Monarque Igor e o Monarque O Igor e o Monarque É Na verdade Aqui no Flow Que vocês foram Foi Aí ela já estava no projeto Foi assim Eu vim ao Flow Como convidada Entendi Em outubro de 2020 Isso E aí no meio da conversa Não sei Eles gostaram de mim Falando Cara você tinha que ter um podcast A gente curtiu você e tal Ao vivo Aí eu falei Me produz aí então Aí eles Sério? Onde você mora? Eu falei Moro um pouquinho longe Mas nada Que carro, metrô Ônibus, Uber Não funciona Lancha Lancha Eu venho Aí eles falaram assim Tá bom Já é Foi assim Já é Esse já é Sensacional Continua o papo Meses depois Meses depois de silêncio Porque não falaram mais nada E eu achei Será que vai rolar? Escolhe a cor da tua cortina aí Uma mensagem Três meses depois Caralho Caraca Vai rolar Não tinha Visionários Não tinha videocast feminino no Brasil Sim Lucinho Não tinha Não tinha E a gente sentou E aí achou a Cris Entrou em contato com a Cris A Cris achou que era um convite pro Flow Não entendeu nada E topou mesmo assim Eu achei que era pra vir fazer De convidada De convidada Eu quero muito Daria, então vem aqui pra gente conversar Tá bom Cara, que barato Aí eu cheguei e falei Então é isso Vai começar um programa Isso aqui com a Yasmin Essa aqui é ela Essa aqui é ela Tá, daí eu segui na hora Que barato, cara E aí a gente começou a trabalhar Nossa senhora E desde o primeiro momento É É muito doida a nossa história Porque desde o primeiro momento Assim, é muito engraçado Tipo, duas semanas depois Já era o nosso primeiro episódio Eu jurava que vocês Estiam vindo já juntas De algum lugar Nada Não, de nenhum lugar Tem umas coisas que acontecem Que são muito doidas Que a gente Às vezes não se fala Sobre um assunto Aconteceu isso algumas vezes Mas, por exemplo Presente de Natal Do ano passado Para as pessoas Ah, vamos resolver O que a gente vai mandar Tá bom, vamos resolver Dali a pouco Eu mando um print No grupo falando assim Pensei nisso aqui Aí ela fala Não, não é possível Olha o que tá aberto No meu Google Olha o que eu tava vendo agora Então assim A gente tem umas coisas Que a gente fala Eu nem falei com ela ainda Mas eu tenho certeza Que a gente pensou a mesma coisa Esse estúdio aqui Mas então vocês se conhecem Há três anos, é isso? Há dois anos Há dois anos Vai fazer dois anos Em janeiro É nosso aniversário de dois anos É Que barato E foi pro projeto E é muito doido Que a gente fala assim A gente é diferente em muita coisa E pra trabalhar é igual E por isso deu tão certo É sim Sim Claro Porque os assuntos divergem As opiniões divergem O estilo de vida diverge Tudo diverge Mas pra trabalhar é igual Então é bom Porque a gente ganha No leque de assuntos E ganha no jeito de trabalhar Se é o mesmo Exato Não tem essas picuinhas Ao contrário de que muitos pensam Não tem essas picuinhas Tipo assim Ah, se for assim Eu não vou fazer Porque vocês estão decidindo E eu não Não É É tudo conversado E geralmente as opiniões batem É E logo que a gente Foi muito engraçado Que logo quando a gente se conheceu A Yash tinha entrado Num outro projeto Ela tava na verdade Num outro projeto Que tava acontecendo Quando ela topou o Vênus também E aí na semana Da nossa estreia Ela tava super enrolada É Porque tava Umas gravações doidas lá Eu fazia uma cabeça de TV Na Record Sim, sim Sim, é verdade Vou fazer uma cabeça de TV E a gente ia estrear Uma cabeça de TV Literalmente Literalmente E aí naquela semana Ela tava doida Com um monte de coisa resolvendo e tal E a gente precisava resolver Era no Geraldo? No Geraldo Eu era a televizinha lá do Geraldo E foi um projeto muito legal Que foi a minha primeira experiência Na TV Me abriu muitas portas Mas foi um projeto muito louco Mas as pessoas não sabiam Dessa beleza Não sabiam Porque a ideia Desculpa te contar Imagina A ideia era que Tivesse em outras temporadas do programa E fosse fomentando um mistério Quem é? Sim Quem é? A voz Quem é a voz? Exato Só que o Geraldo pegou Covid E ficou muito mal Ficou internado Quase morreu Eu lembro Eu lembro disso E aí o Bate substituiu ele Pros últimos programas Aí mudou toda a estrutura do programa Porque o Bate gosta mais de dinâmica Jogos E o Geraldo queria fazer um negócio Meio Flávio Cavalcante Auditório Das antigas O Bate quis já Jogos E prêmios Entregou essa temporada do programa E acabou Aí não teve Não revelou quem eu era E tudo mais Mas aí eu lembro que Nessa primeira semana do Vênus Eu tava muito enrolada Gravando na Record E aí a gente não tinha Primeiro convidado Segundo convidado Nem segundo Nem logo Nem a química Nem a química Nada A gente tinha um sonho E não tinha mais nada Exato Linda Nada Nada também Não Tinha um baita estúdio Nada Nada não A piada volta Tinha um baita estúdio É Né Tinha o nome do Flow É Né Mas aí Não, mas o que eu ia falar É que nessa semana Que ela tava enrolada Acabou que Eu comecei a resolver essas coisas E aí eu pensei assim Falei, cara Eu não sei se de repente Ela vai achar que eu tô atropelando Sim As coisas Sim Porque eu sabia que ela tava corrida E aí mandei uma mensagem pra ela Falando assim Olha Eu tô correndo aqui Mas é porque Ela falou assim Não Tá certo Vai lá Eu entendi Faz isso Faz isso Senão a gente não tem o primeiro episódio Então foi Desde o início foi muito assim Olha Eu não tô fazendo isso pra te atropelar É que eu vi que você tá no corre E ela imediatamente entendeu Quem foi o primeiro? O primeiro foi o Junior Chico Fiz uma abertura A gente falou Como é que a gente vai abrir o episódio? O Salve, Salve, Viajantes E Apertem o Cinto Foi desde o primeiro Do zero, zero Porque na hora a gente falou Cara, o que a gente vai fazer? A gente não sabe conversar A gente não se conhece A gente falou assim Ah, eles convidaram pra fazer o flow E a gente chegou Daí eles Não, vai ser A gente o quê? Sensacional Que é a coragem Aí eles falam É, daí a gente pensou Eles falam Salve, Salve, Família O que pode ser de Vênus? Viajantes, viajantes Beleza Salve, 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 Viajantes Coisas básicas De chamadas De resolver Isso na hora Sentada na mesa do flow Eu lembro a roupa que eu tava Eu lembro a roupa que a Cristava Sim Ah, porque ainda era na mesa Na mesa do flow A gente não tinha estúdio nosso A gente foi ter esse ano E eu lembro que deu muita gente ao vivo A gente bateu 100 mil Em uma semana 100 mil inscritos É Uma semana E aí a gente ficou assim Daí a gente começou a entender O potencial que tinha A gente tinha uma missão muito grande Que era sobre Trazer o público feminino Pra podcast Né Não era uma meta Do tipo Ou faz isso Ou não vai rolar Mas era uma missão Eu quero dizer Era 5%, tá O público feminino Dos podcasts masculinos Não o Brasil Mundo 5% 5% E aí quando o Vênus Chegou meio a meio Nossa, cara Foi uma comemoração muito grande Foi Muito grande Até hoje a gente encontra Gente que fala assim Ah, eu assisto Porque minha mulher assiste Ah, eu assisto junto com meu marido Ah, eu assisto E é muito legal isso Exato E o público Consumidor de videocast Público feminino Hoje é muito grande E a gente fica feliz Com o surgimento De outros podcasts De videocast femininos A gente queria até Que fosse mais Unido todo mundo Cara Porque são todos os barcos Ali na mesma Maré Tá ligado? A gente tá junto Acho que nunca Que legal a gente Que legal a gente Ter entendido Tão rápido O lugar que a gente Tava a oportunidade Pegaram a gente Pegaram a roda Vamos assistir Pra entender Porque é um aprendizado Do cada episódio E uma coisa que foi acontecendo Não vão ficar De todas as fofocas E a gente faz um tour Essa é a maravilha Do podcast E do podcast Que não fica Caçando polêmica Nós estávamos falando Sobre Essa coisa da música Como chegou E tal E eu tava contando A mesma coisa Que eu fazia A roda de violão E tal Não sei o que E que aí Pô, não dava mais Pra ir pra São Tomé das Letras Ficar tocando violão Porque os filhos crescem E tal Aí Acho que o mítico São Tomé das Letras Ah, fala um pouco disso aí O que você foi fazer Em São Tomé das Letras? Cara Eu fui pra São Tomé das Letras Pra Pra Basicamente Pra tomar cogumelo Né Procurar cogumelos E Experimentar Né Esse mundo maravilhoso Dos cogumelos E da natureza espetacular Que lá existia Cachoeiras E Grutos Eu sempre fui Desses lugares Assim Secret spots E tal E aí Pô Comecei a namorar Uma mina lá E Pô O que era um final de semana Foi virando um mês Foi virando duas E eu não voltei Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 E Pô Porra Naquela época Não tinha Whatsapp Não, não tinha Telefone Lá só tinha um telefone Que era a estação telefônica Então E a mina morava Numa cidade Satélite De São Tomé Então eu fiquei ali No mato E Como diria Marcio Ribeiro Que eu amava Quando ele falava isso Ele falava assim É a casa de campo do caralho Porque a casa do caralho Não é longe Exatamente A casa do caralho É a casa de campo do caralho Que é quando o caralho Vai viajar Vai viajar Vai mais longe Sobradinho E aí Pô Cara Chegou uma hora Que a minha mãe Enlouqueceu Assim Porque Eu não voltei Pro Natal Não voltei Pro Ano Novo Não voltei pro Carnaval Não voltei às aulas Preocupante Aí um dia Eu fui ligar Já não ligava Um tempão Pra casa Fui ligar pra casa E aí tinha lá Uma mensagem Assim na parede Assim Lúcio Mauro Sua família Estava preocupada Na estação telefônica E eu não tinha nem visto Eu só cheguei E falei Moça Liga aí Pro Rio 021 511 0623 Quando eu falei O telefone Ela 511 0623 Lúcio Eu falei É Não faça isso Com a sua mãe Oi Olha aqui Aí tinha um procura-se Aí tinha um procura-se Pela cidade Minha mãe tava com uma Reserva Numa pousada Ela tava indo pra lá Ela sabia que você tava lá E ela falou Olha a polícia Tá atrás de você Eu falei Isso aí é minha mãe Muito exagerada E aí quando eu cheguei A noite lá Na casa Da minha namorada Não sei o que Tava lá a polícia Me esperando Não era exagero Bonito hein E aí Me fizeram arrumar A mala Me botaram no ônibus E foram me escoltando Até três corações Eu realmente Iria embora E voltar Não acredito Então essa Cara Experiência Em São Tomé Das letras O cara ficou Nunca mais foi embora Abduzido Como é que é o nome? Incorporado Abduzido E tal Eu tenho vergonha Obviamente Eu nunca fui Merdeiro Eu nunca fui De inventar Merda Mas eu sempre fui O melhor parceiro De quem inventa Merda Você apoiava É Eu sou aquela pessoa Vamos Vamos Então fiz muitas maluquices Fiz muita maluquice Então nesse sentido Dei um pouquinho De preocupação sim Para os meus pais Assim Mas eu Assim que eu realizei Eu pedi muita desculpa Para eles Assim Porque É Isso aí Você não tem noção E se seus filhos Fizerem isso? Cara Meus filhos vão fazer Minha filha Meu filho com 19 Ela vai fazer isso no metaverso Eles 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 fazem as merdas deles Mas assim como eu Tinha um canal Muito aberto Com os meus pais E contava tudo Para eles Os meus filhos Também tem comigo Assim A gente Fala sobre tudo Que legal isso Então Eu acho que essa É É o melhor Que se pode ter Né Você ter um Um canal aberto E entender Que jovem é jovem mesmo Tem os processos E tudo E assim Eu ensino as coisas Que eu aprendi Nas merdas Que eu fiz Eu passei para eles Sabe Que é a coisa de tipo Nunca abandonar um amigo Que esteja passando mal Ou que esteja passando dificuldade E sempre ser aquela pessoa Assim A merda vai ficar federal Então saiba recuar Porque isso eu sempre tive Assim Quando ia ficar federal Eu falava Não gente Então não ter vergonha Porque as vezes a pessoa Pode se sentir Envergonhada De falar Porra Você é o babaca Não mas as vezes Você pode ser o santo Que vai salvar A galera toda As vezes E isso é tão Ou muito mais importante Do que o cara Que vai chegar E vai falar Não vamos até o fim Né Então Boa Isso eu sempre fiz Assim Cuidei de muita gente Por aí Volta e meia Muita gente Vem me agradecer Assim Do nada Inclusive pessoas desconhecidas Assim Porque se eu vejo uma pessoa Numa situação de vulnerabilidade Né A gente sabe como o mundo é cruel Né Então Porra Eu ajudo Eu ajudo Vamos lá Vamos tomar um chá Vamos tomar um banho Vamos pro hospital Vamos Cadê tua casa Quem é Sabe Porque Acontece né E o mundo tem muita maldade Então Empodendo Cuidar do outro Volta Isso aí volta Né Com certeza Vamos pra próxima Vamos Tiago Pai do Gabriel É o arroba dele mesmo Tiago Pai do Gabriel Ele sempre participa aqui Meu querido Você é a cara do Brasil Seu sorriso é sincero E é muito bom ver você Falando como pai Lúcio Mauro É o filho que todo mundo gostaria de ter Será Acabei de falar Que timing Que timing Maravilhoso Aí ele mandou Gabriel Trate de ser igual a esse tio aqui 17 anos hein Gabriel Lúcio Gostaria de saber se você acredita no plano espiritual E se você passou por alguma situação que você teve certeza De ter tido um dedinho do seu pai no plano que ele está hoje Sim Muitas enquanto ele estava aqui Né Papai partiu recentemente né Papai partiu aí há 3 anos Uma coisa que aconteceu também que foi muito legal Foi o seguinte A nossa última filha A Liz Ela Assim A gente teve dois filhos Um casal Bento e Luís Deu tudo tão certo Né Você tem um casal Que cresce junto Unido Parceiros pra caralho Divertidos E Educados É bom Aí vai pegar até mal Aqui eu falar dos meus filhos Porque eles são muito fodas Então assim Eu e minha mulher falamos Cara Qualquer pessoa que perguntasse Fechar a tampa Mas com certeza Não há cômoda não Ela tem o deal Porque não precisa Porque porra Então Realizamos o projeto Realizamos o projeto O projeto estava perfeito E eu não volto a fazer personagem de novo Hein Rony Aí Cara Na troca do deal Eram só 12 dias Sem o deal Né A gente estava A gente estava completando 20 anos de casado E eu ficava Caralho Bicho Que presente Que se dá Quando se faz 20 anos de casado Meu Deus É uma joia É uma viagem foda Será que a gente faz um casamento Nesses moldes mascaretas Com festa Banda Porque o nosso casamento Foi no meio da floresta Na trilha Nós invadimos a igreja E nos casamos Né Então Já tem uma pergunta Sobre essa história Daí Aí Aí Deus ouviu Né Falou Ah Você está com dúvida Quer surpreender Ah Tu quer um presente Inesquecível Ai ai E nesses 12 dias Aconteceu alguma coisa Né Né Porque acho que a Ginecologista mesmo Perguntou pra ela Falou assim Vocês né 20 anos Não fodem mais Né E aí veio o Liz Exatamente no momento Em que papai Tinha tido um AVC E estava numa home care Esperando pra partir Então assim Acho que Já aconteceu Antes de partir Sabe Uma sabedoria Do universo Sim De criar essa intercessão Que era uma dor Muito grande A gente está perdendo Aquele homem Que a gente amava tanto Um patriarca Tão fuderoso E aí vem uma bebê Inesperadíssima Nossos filhos já com 15 anos E tal No casamento de 20 E porra Essa bebê Revolucionou a nossa vida Por completo O novo sempre vem O novo sempre vem Chegadas e partidas Então já começou O toque do seu Lúcio Eu acho que já começou aí Eles terem Tido a chance Sabe De se conhecer Ali mesmo Que rapidinho Ela tem fotos com o avô Ela fala do avô Como se ela tivesse convivido Com o avô E ela não conviveu com o avô Porque ela era recém-nascida E ela fala Ah, mas meu avô, né Meu avô Saudade do meu avô Como saudade do avô Se ela não Como é que é possível Ela dizer essa palavra Quantos anos ela tem? Ela tem quatro Vai fazer cinco Ai, fofa Então, tipo Pô, porra É ele, né É ele, com certeza E ele é responsável, cara Por tanta coisa na minha vida Tanta coisa na minha vida Sabe Meu maior exemplo Sabe Como pai Como artista Sabe Essa coisa de acreditar no novo Sabe O último trabalho do meu pai Foi com o Fábio Porchat Gregório do Vivier Natalha Laje Danto Melo Foi o último trabalho Do Lúcio Mauro Entendeu Ele com 90 E essa galera Com 30 Fábio Porchat E Gregório Com 20 E pouco Entendeu Então aprendi isso Com meu pai Sabe Que a gente tem que Estar perto do novo Que a gente tem que Sabe Papai viu Porta dos Fundos Papai viu Deu tempo dele ver Um monte de coisa Que ele adorava O Porchat Imagina Era uma paixão Pelo Porchat Era uma paixão Porchat Ia lá em casa Para chamar ele Para o filme Que eu falava Cara Porque o Vai Que Dá Certo 1 Ele fez com 82 Aí rolou Vai Que Dá Certo 2 Ele estava com 85 Só que nesse meio tempo Ele Quebrou o fêmur E fez um transplante De fêmur Aí quando chegou O roteiro O papai era O protagonista Do filme Falei Fábio Ele Ele fez um transplante De fêmur Ele está manco Para sempre Não mas eu Eu vou falar Não tem Fábio Não tem como Não tem como Ele ir para Paulinha Olha Campinas Olha Viracopos Como é que vai ser Um avião Até Viracopos De Viracopos Um carro Até Campinas De Campinas Uma van Até Paulinha É Não dá Eu vou falar Com o papaizão Falei Então tá Vai Aí ele foi lá Convenceu O velho O velho Foi Porra Filmar em Paulinha Não acredito Sacou Com 88 anos Dando tiro Com 89 anos Ele estava lançando filme Então sabe Essas lições todas Assim De que o artista Trabalha até o final Né De que porra Por isso que eu estou Sempre inventando Também Sabe Porque a gente Tem uma dádiva Na nossa profissão Que a gente tem que Sempre reconhecê-la A gente pode Trabalhar até o fim A gente pode Estar manco E fazer um personagem Manco A gente pode Estar cadeirante E fazer um personagem Cadeirante A gente pode Ficar cego E fazer um cego A gente pode Ficar um velho decreto E fazer um velho decreto É Então Isso é uma dádiva A maioria Das profissões Não permite Ao profissional Chega uma hora Que tem que aposentar O artista Se ele tiver Uma mínima Cognição Ele pode se apresentar Então Porra Isso aí Eu aprendi com meu pai Respeitar o outro Eu aprendi com meu pai Sabe Não interessa Dinheiro Classe social Cor Gênero Tem que respeitar Respeitar o corre Do outro Sabe Porque é muito fácil A gente ver só Aquela casquinha ali E jogar ali Aquela casca Como a gente falou Aqui de sucesso Porra A vida é muito Mais profunda Do que isso Então assim Mesmo que eu tenha Uma primeira impressão Eu nunca vou Pela minha primeira impressão Eu quero sempre Mais fundo Toda vez que eu tenho Implicância Com a pessoa Geralmente Eu me torno amigo Dessa pessoa Eu tenho uns quatro Ou cinco amigos Na minha vida Que começaram Com implicância Da mesma maneira Quando alguém Tua implicância Comigo Não vai ser isso Que vai me afastar Da pessoa Ah ele não gosta De mim Então não Eu vou estar sempre aqui Uma hora Pode ser que ela enxergue Qualquer coisa Né Então assim Esse olhar Do outro É uma coisa Que meu pai Me empresta O tempo inteiro A espiritualidade Também Sabe Às vezes Mesmo que inconscientemente Eu acho que eu vou ali No lugar do O que que papai faria Como papai Se comportaria Porque Foi um grande exemplo Foi um grande homem E como pai de família Também Então Cara Seu Lúcio Tá aí Ele continua Assim Presente Presente O tempo todo Eu lembro Que eu te encontrei Uma vez Numa festa Do risadaria E fui falar contigo Que seu pai Já não tava mais Trabalhando Ele já tava Afastado Sim E Assim Eu sempre digo Que era o único Quadro do Zorro Que eu gostava De ver Eu gostava demais Cara Admirava muito Tanto que quando O Lelê fez O Saraiva Sendo o Saraiva Que daí ele tomou Eu lembro Que uma vez Eu falei Lelê Não dá Que você tem cara De muito bonzinho Não combina Com você Eu só te amo Mas não combina Contra Leandro Rassum Beijo Lelê Maravilhoso E aí E eu gostava demais Gostava demais Cara Do teu pai É muito triste Porque quando Eu cheguei Na comédia Não deu tempo De eu encontrar Chico Não deu tempo De eu encontrar Seu pai Não deu tempo Foi por uma Nesguinha também Foi por pouco Mas não deu tempo Quando eu comecei A aparecer Já não dava Mais tempo Então Eu acabo Que eu encontro Pessoas Que encontraram As pessoas Sabe E O meu carinho Por você Minha admiração Por você É independente Sim Disso Não é um Porque é filho de Eu te acho Um cara incrível Sensacional Mas não deixa De ser uma honra Conversar com você É uma ligagem Porque assim Foi um contato Que eu não pude ter Profissional De 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 admiração Profissional E que de alguma forma Cara De alguma forma Eu tá aqui Sabe Não Então é muito legal Isso aí É uma coisa assim Essa juventude Esse negócio dele Com a juventude Também Ele prestava atenção Eu nunca vou esquecer O dia Que o papai chegou Quando resolveram Refazer o Ofélia Fernandinho Depois de 30 anos Ofélia E aí ele virou E falou assim Porra Querem que eu faça Com a menina Mas a menina Poxa Ela tem atualidade Falei Quem é a menina Não sei Uma menina chamada Cláudia Rodrigues Eu falei Pai Vai A Claudinha Ela era Nossa Estandinha No TV Sátira Que era essa peça Da Eluísa Pericê Maravilhosa Que o Chico Anísio Dirigiu E Bicho Claudinha Rodrigues Gênia Então assim Tenho muitas memórias Assim De eu assistir A Rosada Papai se apaixonou Pela Claudinha De uma tal maneira Que era assim De emocionar A Claudinha Cuidou do papai Sabe Cuidava E olha que a Claudinha É um boi brabo Ela não Não ia com qualquer um Não deita pra ninguém Com seu Lúcio Era um negócio Assim Então a Claudinha Ela de uma certa maneira Ela Chamou atenção Pra ele Do quão Era importante Ele conhecer Os novos Os novos comediantes Então o papai Era apaixonado Pelo Adnir Assim que sabe O Adnir começou a aparecer Eu apresentei O Adnir Para o papai E o papai Ficou encantado Com o Adnir Porque todos esses comediantes Jovens Como o papai Era de 1927 Ele viu muitos comediantes Jovens Nascerem Alguns inclusive Abandonaram a comédia Como por exemplo João Kleber Muita gente não sabe Que o João Kleber Teve um momento Do João Kleber Que o João Kleber Você falava Cara é o próximo Grande comediante Do país O Chico Deu uma peça Pra ele João Kleber Era arrebentável E em todos os shows Do João Kleber Eu era apaixonado Imitador E comediante Puta imitador Comediante Bonito E o João Kleber E o João Kleber Ainda apresentava O primeiro programa De clipe Do Brasil Que era o FMTV Na Rede Manchester Estourado Então eu tinha ele Como uma referência Porque tinha coisa Da música Que eu amava Coisa da imitação Que eu também amava E porra O show dele Puta que pariu Impressionante E aí a carreira dele Tomou esse rumo E ele continuou Fazendo sucesso E continua aí E tal Mas assim Eu me lembro De um momento Assim que eu falava Caralho Esse João Kleber É tipo assim É nesse nível Chico Onísio Lúcio Mauro É isso aí Cara, você falou Da Cláudia Rodrigues E eu me dei conta Que eu confundi O nome dos personagens Não era Era o Fernandinho Que era a sua Era o Bilani Ah, o Saraiva Era o Bilani A B de Carmo e Milani Estivemos juntos Essa semana Falamos tanto Falamos disso Olha que loucura Nós fomos pra um bar E aí Ah, tá Você tá falando Não, eu tô falando Que eu tava confundindo O nome dos personagens Não, aconteceu isso O cara no bar Virou e falou assim Eu amava o Saraiva Pra mim Com o Carmo e o Milani Do meu lado Aí o Milani começou a rir Comendo Um salgadinho Porque é muita coincidência O cara Se confundiu Com o nome do personagem Do meu pai E do lado Tá o filho Daquele personagem E o Carmo e o Milani Me dirigiu Em uma alhação Viva a diferença Nossa Meu querido Carmo e o Milani Que E o O último trabalho Do Milani Pai Foi na Grande Família Fazendo o Tio Mala Assim que o Rogério Morreu A gente Cara A gente precisa chamar Alguém dessa turma E chamamos o Milani E aí o Milani Infelizmente Partiu Então assim Não é à toa Não É o mesmo universo E comediantes Que faziam comédia séria É verdade E cara A hora que você falou Eu falei Não, não Pera Calma Aí o Hassum Fez o personagem Que era do Milani Ah, é verdade Agora entendi tudo Entendeu Claro O Hassum Fez o Saraiva O Saraiva É Mas o dele Era a Carolininha Que era uma porta Sim Que era A Ofélia Que era uma porta E a Carolininha Era a doa Tá vendo Eu confundi até o nome Das mulheres A Carolininha era a doa Essa Carolininha Que tá aqui Calma A Ofélia Era a porta É Que eu entendia tudo errado É aquele estilo de comédia Tanto do seu Lúcio Quanto do seu Milani Eram parecidos Comédia sério Uhum Eles ficam com a cara séria Eles fazem rir assim Meio rabugento Aham Rabugento E eu e Hassum Somos já Estriônicos Pastelão Nós somos Tanto que Pô, papai morria de ciúme Que toda vez que me perguntavam Na entrevista Qual é o O comediante Que mais te influenciou E eu falava A Gil do Ribeiro Porque o tio Agildo Ele realmente Assim Bom, chamei de tio aqui Pra vocês verem A intimidade que eu tinha com a Gil Porque era mais seu tom Era mais meu tom Mais histriônico Mais viado Sabe E E ele Botava um ciúme No meu pai Era uma das pessoas Que meu pai mais tinha ciúme Era do Agildo Por minha causa Porque você admirava ele Porque eu admirava ele E saia com o tio Agildo Sem o papai Sabe Ele me buscava Gostava de me vestir Aí ia numa loja Comprava um terno pra mim Então você tem que se vestir bem Meu filho Pá Não sei o que Você acha que tem hoje Alguma comédia Parecida com Do Milano e do seu pai Que faça essa comédia séria? Você reconhece em alguém? Cara Em programa acho que não Acho que por exemplo O CQC Você encontrava Essa voltagem Porque como tinha um cunho Jornalístico Então se você faz Muita palhaçada Era sério Você não embarca Naquilo que o cara Tá te oferecendo Sim Então por exemplo Aquela turma do CQC Pelo menos ali É Pelo menos ali Fazia uma comédia Não vou dizer Rabugenta Mas Um Danilo Gentini Por exemplo Tem um CQC Rabugento É É uma ironia O Rafinha Bastos Tem um CQC Rabugento É É mesmo Né Agora Acho que o Rafinha É o mais reclamão Né Reclamão Mas aí Nesse estilo Assim De comédia De esquetes É mais difícil O Antônio O Tabet Tabet Exato Ah é verdade Está aí É verdade Agora você falou um nome Né Ele sim É É O Tabet Mais rabugentão Que é maravilhoso também Porque ali naquele universo Você tem o Porchat Mais exagerado Aí O Gregório É aquele que não faz força Né Não faz força Não tem exagero Ele não tem Ele fala coisa assim E quando você vê Você está rindo Então ali é uma composição Muito boa E E o O Portugal O Rafael O Rafael Portugal Rafael Portugal É genial Esse me chama muito Ele é demais Ele é demais Cara Ele é um pouco Pedro Cardoso É mesmo Né Nesse sentido De conseguir fazer Um cara muito humano E fazer graça Em cima do humano Né É mesmo O Pedro Eles têm semelhanças O Pedro Tem muito isso O Pedro faz uma falta O Pedro Cardoso A comédia Que está morando fora Né Está morando em Portugal Né Ele Ele Eu fui vê-lo no teatro Eu fui vê-lo no teatro Mas não para fazer comédia Ele fez um monólogo E era uma história séria Já pensei Pronto Vai matar o Pedro Cardoso Agora Hã? Faz uma falta É Ai meu Deus Sônia Racia Vai matar o Pedro Começa o forró Vai Ó cara Esse episódio do Vênus Deixa eu falar uma coisa Esse episódio do Vênus Você só vai entender 100% Se você assistir inteirinho É É um metaverso aqui Exato Mas inteirinho Inteirinho também Inteirinho Ó tem mais mensagem aqui A gente precisa dar conta delas Vamos 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 A Luciana Matos mandou Pergunta Lucinho fiquei muito feliz em saber Que minha terra natal Chapada Diamantina Abençoou sua união É Como vocês são aventureiros Conta aquela história dos pinguins E as te amo Fã número 3 Valeu Luciana Eu tenho 3 fãs Fico muito feliz com isso Ela é a terceira Valeu Lu Aham Aham História dos pinguins É o seguinte É Eu Meu 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 filho Ele teve aquela Aquele momento Happy Feet Né Ele pegou um momento Em que os pinguins Estavam Marcha do pinguim Happy Feet O pinguim estava ali Na onda Na onda Tá dando onda Sim Né Aquele pinguim maravilhoso E Eu A gente estava apaixonado Pela Patagônia Já tinha ido uma vez E aí eu estava querendo Ir para aquela Patagônia Gelada mesmo As geleiras E aí comprei um passeio Para Calafate Que é onde fica O Perito Moreno Que é um super glacial Que está deitendo E ali Não é praia É Andes Né É montanha E aí cheguei Com aquela animação Ah filho Porra nós vamos Para o gelo Porque papapapá E ele Vamos ver os pinguins Vamos ver os pinguins Aí cara Puta que Será que eu conto Para ele Que não vai ter pinguim Porque é montanha Né Não é mar Não vou Quebrar essa onda Não Que daqui a pouco Ele esquece isso Está tudo certo Aí porra Estamos preparando Vamos comprar casaco Agora Vamos Porque pinguim Pinguim Ah não Ai caralho Para onde é que vão viajar Pinguim Pinguim Aí eu Puta merda Aí cara Foi começando a ficar nervoso Porque o moleque Criando uma expectativa E aí chegou uma hora Que não tinha jeito Ele Porque o pinguim Dando nome Para os pinguins imaginários E ontem eu sonhei Com o pinguim Descobrindo fatores Do pinguim Eu vou ter que falar Eu vou ter que falar Para ele Oito fatos sobre o pinguim O cinco vai te surpreender Exato Ele sabia tudo Adoro Adoro Era o metaverso De Cristo Aí chegou o fatídico dia Falei Filho Vem cá Papai precisa de contato Filho Não tem pinguim É na montanha Não tem No mundo E aí toda aquela viagem Que eu estava meio que fazendo Por causa deles Meio que virou Tipo Então por que não vamos Para o zoológico Arraial do Cabo Tem uns pinguim Um aquário aqui Do Guarujá Aí eu fiquei arrasado Gastando aquele dinheiro Fazendo tudo Eu trabalhei com hotelaria Eu fui recreador de hotel Então E minha mulher é produtora Cuida de doze atores Então assim Ela passa o ano inteiro Produzindo viagens Produzindo Então porra Na hora das férias Eu tomo esse lugar Até porra Para uma questão De respeito a ela Sabe Porque porra A pessoa passa o ano inteiro Produzindo E aí porra Vai chegar as férias Ela vai ter que produzir também Então eu produzo tudo Mais com esmero também Assim Meticuloso E aí aquilo Acabou comigo Aí eu falei Não Isso não vai ficar assim Aí Fui lá Na internet Comecei pelo Google Google Earth Na Amazon Mandei entregar lá no hotel Nada minha amiga Antes fosse Ou ideia Eu fui no Google Earth Procurar as pinguineiras Para entender Se havia um jeito De Saindo de carro Da onde a gente estava Visitar uma pinguineira E aí pelo mapa Mundo ali Do Google Earth Tinha uma pinguineira Assim De frente Para os Andes Só que tinha aqui Essa faixa De América do Sul Para atravessar Aí fui 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 Descobri uma estrada Mas era uma estrada De terra Aí peguei O nome da estrada E comecei A vasculhar Sites De aventureiros Para descobrir Se alguém já tinha Feito aquele caminho Nessa hora A tua intuição estava onde? Só para a gente entender Estava tipo Eu vou chegar nesse pinguine Aí bicho Missão Dada a missão cumprida Descobri uma motoqueira De Santa Catarina Não acredito nisso Que já tinha feito Ela falou Olha Eu fiz São seis horas De Atravessando um deserto Nessas seis horas Não tem ninguém Não tem casa É um deserto Não tem É um deserto mesmo Então Tanque cheio Leva um outro galão De tanque Além do tanque cheio Né Duro epóxi Sinalizador Coberta térmica Kit farmácia Kit farmácia Primeiro socorro Aluga um 4x4 Que é rípio Rípio É uma estrada de terra Mas ela é de cascalho Ela é tipo aquela madeira seca Que a gente usa Para ornamentar assim A terrinha da planta Então aquilo Se o carro não tiver uma atração Ele sai balançando E aí Cara Falei Nós vamos ver esses pinguins Era um lugar chamado Comandante Pedra Bueno O nome do parque é Monteleon Ele tinha aberto Dois anos antes Da gente ir para lá E aí O que aconteceu Foi o seguinte A gente não contou Para ninguém Nem um hotel Onde a gente estava Eu simplesmente Falei Olha amanhã É o dia do passeio Vamos lá Vamos botar biquíni Porque é uma praia Nossa Nossa Aí caralho Pegamos o deserto E o final deserto Tudo preto E estava 4 graus Quando a gente saiu Quando nós chegamos lá Estava 2 E com a pequena nevasca E o biquíni Aí porra Nós já tínhamos Viajado 6 horas e meia De carro Dirigindo Só eu dirijo Minha mulher não dirige Eu cansado pra caralho Cheguei lá Na sede Abri a porta do carro Quando cheguei Ali dentro Não tinha ninguém Na sede Não tinha nenhum carro Estacionado Eu falei Meu Deus Não é possível Férias frustradas Não acredito Aí Tinha uma campainha Pim, pim, pim Fiquei esperando Daqui a pouco Veio uma moça É aí que começa O filme de terror Só dentro da casa Cara Olá Que tal Meio assustado Olá Eu estou aqui Com minha família Viemos Conocer a pinguineira Oi Sim Mas o parque está cerrado Não Eu não Mas não há nenhum aviso Está cerrado Com condições climáticas Eu não Mas não pode Eu saí de Brasil Eu falei pra ela Que eu tinha saído do Brasil Direto pro parque Peguei a Avenida Brasil Peguei a Dutra E fui pra Patagônia Menina, acordei hoje Acordei e vim direto Vê, tá tudo de biquíni A gente estava em Copacabana Agora E ela Mas não tem guia Não tem guia Não tem nenhum visitante Eu falei Mas não é possível Sebiria Sebiria, meu Eu não tenho outro dia Eu tenho que ser hoje Ela falou assim Vocês podem entrar no parque Mas aí tem que assinar Um termo de responsabilidade Eu falei Eu assino Então tá Ele tá com o passageiro Eu falei Criança? Não Ninho? Eu sei Ninho Quantos anos? Eu falei Seis e quatro Seis e quatro? Mas são duas horas e meia De caminada Eu falei Não, mas eles estão acostumbrados Eu sou um atleta Miro Atleta Atleta de las montanhas Aí assinei Mentira E aí entramos Eram duas horas e meia De trilha Aí começou a nevar Já no começo da trilha Aí a primeira placa Que a gente encontra Se ver o Puma Não corra Junte todos do grupo Balance o casaco Por cima da cabeça E espere a chegada Do guarda do parque Não tinha guarda? Ela avisou, né? A Cintia assinou Que eu tenho mesmo A Cintia E aí, amor? Porque a Cintia É de Londrina, Paraná Então ela é amor Amor Balança a cadeira Vai ver que você balança O Puma já sabe E ele foge Já viu, né? Cara, eu sei que Depois de uma hora e meia Eu já tava pensando Por que eu tô fazendo isso? Você demorou uma hora e meia ainda Por que eu tô? E se não tiver? E se chega lá E os pinguins não estiverem lá? Porque não tem um guia Pra falar pra gente Se estiverem almoçando Eu não acredito Que a guia deixou vocês irem, tá ligado? Não, é porque ela não era guia Ah, tá Que a mulher lá Nesse momento as crianças sabiam Que era o tamanho do ver pinguim? Sabiam Ah, tá bom Imagina, a expectativa máxima É, então É isso que eu tô pensando também Aí começou a aparecer o oceano Eu falei, cara, é ali É ali Aí Chegamos assim Tudo neve Perto do oceano Não, ali não tava neve Era aquela nevasquinha Mas não de fazer neve no chão, não Ah, tá A neve já virava água Aí Cara, aí veio um guanaco Que é a lhama sem pelo Um guanaco Assim, do tamanho dessa altura aqui Puxa, puxa aqui Aí o guanaco Olhou assim pra gente Tipo O que que vocês estão fazendo aqui? E a gente ficou já emocionadaço Assim, porque, sabe Uma natureza selvagem Um bicho chegando Aí, cara Vem um pinguim assim Lá da casa do caralho Assim Não acredito Aí o bicho O pinguim Aí o pinguim Deu a volta na gente E voltou Tipo assim Vocês estão do lado errado É por aqui Gente, ele tá chamando a gente É pra lá É? É? Com certeza Vambora Vamos atrás do pinguim E ele olhava pra trás E a gente ia atrás Aí tinha a puma ali esperando E a gente muito Ele trabalha pra puma A puma nunca comeu ele Por quê? Porque ele leva os turistas Desavisados Na verdade A puma sequestrou A família do pinguim Então tá falando Me traz uns humanos aí Que eu libero Eu sei que a gente começou A escutar uma música Para de inventar E aí uma música Aí eu falei Ah Não acredito Ela mentiu pra gente Tem um quiosque Né? Tem? Eu falei Cara, tem um quiosque Tá vindo uma música Tem um quiosque E a música aumentando A gente andava Andava, andava Aumentando Daqui a pouco Quando a gente foi chegando Mais perto Quando chegamos Cara, eram os 80 mil pinguins Cantando Mentira Você tava em São Tomé Das Letras ainda? Pior que não Cantando? Cantando Eles cantam, né? Por isso que tem um rap feat Né? Aquela brincadeira ali Acontecendo ali Na nossa frente É que eu não assisti Aí o cara foi tipo Você tem que assistir Depois eu vou te mandar O vídeo da viagem Foi assim Mágico Uma irresponsabilidade total Não façam isso em casa Seu filho ficou louco, né? Louco Todos nós Nós tivemos uma crise de choro Nós ficamos assim Pelo menos uns 10 minutos Só chorando Tipo O que que é isso? O que que é isso? Caralho E deu certo E o pinguizinho Deixou vocês entrarem E o pinguim Ele chamou de prefeito O pinguim ficou com a gente Até o final Com a gente O tempo inteiro Esse Porque embaixo do penhasco Ficávamos 80 mil E aqui Sei lá Devia ter uns 100, 200 pinguins Que ficava aqui Mais pra cima Aqui é a nossa volta E ele ficou o tempo inteiro Com a gente Até a gente ir embora A gente ficou tão emocionado E a gente perdeu Totalmente a noção do tempo Que tamanho ele tinha Perto de vocês assim? Assim Bonitinho Aqui do meu antebraço É só pra eu ter ideia Tipo Ele ali de guarda Com vocês Não Uma coisa Uma coisa E aí a gente Porra Fizemos um lanche Na medida possível ali Um piqueniquezinho Ficamos porra Alucinados com aquela E perdemos a noção Porque lá só anoitece Às 11 Né? Porque tá ali Perto do Polo Sul Então você perde A noção do dia Aí chegou uma hora assim Que a gente perdeu Muito tempo ali Vamos embora? Vamos embora Aí tamo indo Aí caralho Vem uma motoca Lá da casa do caralho Era um policial Aí eu falei Ih, tá vindo lá E o policial chegou E falou assim O que que tá acontecendo aqui? Como é que vocês vieram pra cá? Aí eu falei Não, acionei um termo De responsabilidade Mas não é possível São 8 horas da noite O parque já fechou Há 3 horas Alguém contou Que tinha uma família aqui Vocês perderam a noção Do tempo mesmo Vocês são loucos E tal Bota elas aqui Na moto Eu falei Não, vai todo mundo Do mesmo jeito que veio A pé Mas são 2 horas e meia De caminhada Mas aí vocês vão chegar lá 10 e meia da noite E as crianças Tipo, estavam de boa Não deram trabalho nenhum? Sempre andaram Desde sempre A gente tem um sítio Em Lumiar No Rio E os três Agora ali também Todos aprenderam a andar Na pedra E na montanha Então realmente Isso eu não menti Para a guarda do parque não Eles são totalmente acostumados Tratores Que legal Tratores Tanto que quando eu fui No História Que História é essa? Porchat Eu queria que eu contasse Uma história Que é uma história assim Que aconteceu do meu lado Mas com uma outra pessoa Sacou? E aí a noite Na noite anterior Ao programa Eu liguei o Porchat Falei Porchat Acho que eu não quero contar Aquela história Por quê? Falei Ai por que porra É um drama De uma outra pessoa Não é um drama meu Ai a pessoa está lá Já resolveu esse problema todo Está assistindo Que História é essa Porchat Ai porra Me vê lá De repente até minha fã E ai eu conto Essa barra pesada Da vida dela Porra Lúcio Mas muda o nome Eu falei Não, não quero Deixa eu trocar Ah não, não, não Lúcio Conta essa Conta essa Não, não vou Porchat Vou contar a história Com o papai Não, o papai Todo mundo já conhece Aí o Porchat Me liga Duas horas depois Você vai contar A história do Pinguim Que ele conhecia Porque a gente Fez o filme Exatamente na época E eu tenho os vídeos Eu tenho toda Essa história registrada Então Ainda tem isso Ele pôde mostrar As imagens A hora que a gente Encontra a placa Do Puma Porque é uma história Muito louca E agora com exclusividade Ele vai contar a história Da outra pessoa Aqui no Vênus Que ele separou Essa é muito doida Dentro do avião Cara Dentro do avião Dá a premissa Dá a premissa Só pra gente saber o que é Qual que é a premissa Dessa história A premissa dessa história É o seguinte Estávamos dentro De um voo Minha mulher Comprou a passagem Só em cima da hora E ai na volta Nós não conseguimos Eu e Maria Clara Gueiros Que somos atores Que ela cuida Fomos fazer Uma convenção Em Londres E ai na volta O voo estava lotado E ai a Cíntia Foi na classe econômica E nós ali Na classe executiva Porque éramos Convidados Convidados Pagos ali Eu não sei lá Ai Quando o avião lotou todo Tinha uma poltrona Na classe executiva Sobrando Que era do meu lado Assim De corredor pra corredor E eu falei com a comissária Falei Ô meu amor Estou com a minha mulher aqui Ela está na classe econômica Depois que der jantar E tal E tudo Não pode vir aqui não Só pra gente Passar a madrugadinha Juntinho Claro Claro que pode Então Então jantaram Serviram jantar E tal E ai depois ali Do jantar Eu fui me levantar Pra chamar a Cíntia E ai quando eu cheguei ali Naquela cortininha Que separa A classe econômica Da classe Tinha uma pessoa Falei assim Não Not now Not now Not now Meio ríspida E ninguém é ríspido Na classe executiva Ai eu falei Como not now Que porra é essa Ai quando eu olhei Pro outro corredor Tinha uma pessoa Fazendo guarda No outro corredor Ai eu olhei Pras portas do avião Tinha um funcionário Em cada porta do avião Eu falei Ah tá acontecendo Alguma coisa Falei Excuse me Minha mulher tá ali E eu quero agora Que você Quando ele abriu a porta A cortininha Tava escrito de batom Na fuselagem do avião Sou puta de Goiânia É nesse nível E aí Não posso mais contar Ah não Lúcio pelo amor Meu Deus Escrito Eu vou morrer muito Na parede do avião Não a frase A única frase Que eu não esperava Era essa velho Do nada Vou de Londres Vou de Londres Heathrow Galeão E aí E toda uma comoção E aí foi babado Foi mesmo? Foi babado forte 13 horas de babado forte Então vamos A cara da crise Maravilhosa Não A gente vai terminar O Ao Vivo Quem mandou a mensagem Também Agora Olha Fábio Porçal Vai ficar puto comigo Pelo amor de Deus Não O Porchat vai ser igual O teu amigo Que corta a cena Vê você tocando guitarra Exatamente Corta a cena Vê você fazendo O que jurou Que não ia fazer Exato Em outro lugar Ele vai ligar e falar Valócio A história É uma história muito doida Agora vamos correr Vamos correr Beleza Você vai daí Meu parço O que é que eu vá Aqui Miguel Fernandes Mandou Salve salve Viajantes Lúcio gosta de trocadilhos Se não Pula aí gente Porque o Miguel Fernandes Sempre manda um trocadilho Sim Ele mandou Eu adoro Qual letra Nasceu banguela Após a outra Qual letra Nasceu banguela Após a outra É O descendente Eu dou A pausa dramática Aqui ó Lúcio Eu ri demais Com você interpretando O personagem do seu pai Na escolinha Será que a DreamWorks Vai te chamar Para dublar O Po No próximo Kung Fu Panda Em 2024 Você gostaria Você voltaria Para o personagem Você dublou Com maestria E melhor Que a Jack Black Na minha opinião Jack Black Na minha opinião Só vou ler Junto a mensagem Do Pedrão Para ele não se sentir De lado Porque ele falou assim Caso não tenha falado ainda Peçam para ele falar Sobre a dublagem De Kung Fu Panda Abraços Então já vai nessa mesma leva Pô, eu vou adorar Ainda não fui chamado Não Eu vou adorar Nossa Mas de repente A internet pode se movimentar E fazer uma petição pública Porra O Po É É um personagem muito doce Muito especial Porque eu brinquei De dublar a vida inteira Eu fazia dublagem Com videocassete Que legal É O que você dublava? De Volta pro Futuro Star Wars E só falando As coisas mais baixo nível Que você possa imaginar E essas dublagens Correram por aí O Rio de Janeiro Vieram até São Paulo Sei, aquela Redublagem Como é que chama isso? Muita gente fazia Com o Senhor dos Anéis E tal Isso, isso É, eu participei De uma célebre Que é o Destino de Miguel Que foi a primeira vez Que um vídeo desses Fez um milhão no YouTube É uma redublagem Do Shakespeare in Love Ah Isso mesmo Que tem Caetano Veloso Sidney Magal Com meu irmãozinho André Moraes Nós fizemos esse clássico Das redublagens Eu já sei qual que é E Então, pô Eu 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 Sempre brinquei com vozes Também Sempre fiz imitação E aí Ficava aquilo Pô, quando é que eu vou fazer Uma dublagem Quando é que eu vou fazer Uma dublagem E tal Aí uma vez A Xuxa Me chamou Pra fazer o primeiro desenho dela E aí eu fiz Um dos protagonistas E foi uma experiência maravilhosa E aí logo em seguida Eu fui fazer Os Limõezinhos da Pepsi Eu e o Bruno Mazeu Que a princípio era só uma vez Que eles trocavam ideia Assim, né? Isso Aí eles viraram os garotos propaganda da Copa Aí de repente Virou uma série E aí ficamos três anos Fazendo os Limõezinhos Que era o maior barato E Foi através desse Desse job aí Que chegou esse convite aí Pra fazer o Kung Fu Panda E na época eu tava trabalhando muito Que eu tava fazendo a peça com o papai E a grande família E eu meio que Falei Ai não vai dar Passa Passa isso E aí, porra, um mês depois Amor Porra, Dreamworks Será que você não vai lá nem fazer Eu falei Cara, não dá Não tem tempo, amor Não rola Mas é um Panda Aí, porra Um mês depois Lúcio A galera do Panda De novo Falei Mas, meu amor E aí? O senhor já disse não Ela falou É, mas tem um negócio aqui Que você não sabe Falei Não, o quê? Sabe quem é a voz original? Quem? O Jack Black Eu sou fã Número um do Jack Black Número um Sei tudo, tudo, tudo As falas Quando ela falou isso Ele é sensacional, né? Vou lá Quando é que é? Amanhã Ok Qual é a hora? E porra Acabou de surgir uma vaga Na minha agenda Nossa Foi inacreditável O Kong Fupanda Foi inacreditável Fora que Kong Fupanda Me levou Pra mais umas 500 histórias Fantásticas do Lucinho Graças ao Kong Fupanda Eu fui pra Pra festival de Cannes Fui entrevistar a Angelina Jolie Jack Black Dustin Hoffman Nesse festival de Cannes Aí você encontrou com ele? Eu fui entrevistá-los E fui lançar o filme Junto com eles Cara E aí toquei de DJ Na festa de Kong Fupanda Em Cannes E virei quatro noites seguidas Ah, vou passar quatro noites Então melhor não dormir Essas quatro noites Não acredito E aí eu virei as quatro noites Aproveitando tudo Tudo Tomando champanhe Média de seis garrafas por dia E energético Champanhe Sim, energético Energético já tá aqui Ela fala assim É muito caro dormir em dólar Ah, pois é É muito caro dormir em dólar E eu não é mais ainda E aí fiz loucuras Fiz perifécias assim Como é que foi seu encontro Com o Jack Black e a Angelina? Ah, foi muito emocionante Foi muito emocionante Angelina tava mais arredia Porque a Angelina tava grávida de gêmeos Né? E aí aquele freje do festival Era um negócio tão louco Muito rápido Que aí o que o Brad fez? Ele comprou um castelo Montou uma maternidade no castelo E ela pariu os gêmeos lá É nesse nível Eu também faria isso Tá, mas gente Quem nunca? Desculpa Eu não tô grávida Quem nunca? Acho que isso O encontro foi assim A... A... Eu tinha uma babá Que cuidava de mim Especificamente de mim Lazy E aí ia ter um almoço E ela era lazy? Da equipe Não, era lazy Not lazy Lazy E aí tinha almoço Com a equipe De Kung Fu Panda Eu falei... O Panda Será que deve ser um panda de pelúcia O dublador de espanhol Não vai ter Aí... Lazy Vem cá Isso aqui Vai estar o quê? O Jack Black? A Angelina Jolie lá? Eu falei assim Olha, Lúcio Pode ser que sim Eu falei Sério Sério Que esse castelo aqui É O maior castelo Da Cota Azul Não tem igual Se vão fazer um evento Nesse lugar aqui É bem provável Que Justin Hoffman Jack Black Uau Aí... Você não sabia Onde você tava metido E a minha entrevista Com eles Era no dia seguinte No Hotel Calton Onde fazem as entrevistas Cabines e tal Aí fui todo arrumadinho Todo fofinho Não sei o quê Porra Quando entrei no castelo Eu falei Caralho Eles tão aqui Porra Jardim sensacionais Quando cheguei No lobby do castelo Um piano de cauda E o cara tocando o quê? Garota de Ipanema Pra você Aí eu entrei e falei Hi I'm the girl I'm the girl from Ipanema Não resisti Eu não tô aguentando E aí Que episódio maravilhoso Cheguei no almoço O chefe Era o Ferran André Ah sim E eu falei Eles tão aqui Ah eles tão aqui E aí daqui a pouco Seu Dustin Foi o primeiro a descer Mano Dreamworks E eu fiz amizade Negócio gigante Na minha frente Eu fico tímido Eu fico tímido Eu não quero atrapalhar Não quero Sabe Passar na frente Dessa pessoa Hoje Ela não precisa disso Então eu fico muito Mas o cara Mas o cara foi tão elegante O Dustin Hoffman Ele falou com pessoa Com pessoa Qual o seu nome De onde você é O que você faz Ai Eu sou do Brazilian Panda Brazilian Panda Não sei o quê Sentou com a gente Aí daqui a pouco Veio o Jack Aí o Jack De terra Calça jeans E havaianas Ai Ele foi chegando Foi chegando Ai eu fui olhar Pra ver se era Alguma imitação Era havaianas I'm a girl From Panama I'm a havaiana Ai porra Jack era tudo aquilo Que eu imaginava Foi fofo pra caralho Ele adora o Brasil E ai ele chegou E falou assim Você é Eu falei Pô sou do Brazilian Panda Brazilian Panda Capoeira Panda Capoeira Capoeira É isso mesmo Exatamente Ele é desse doido Fico muito feliz De você estar Me homenageando Aqui com um dos símbolos Do Brasil Ele é O que é o símbolo do Brasil Eu falei Essa sandália Isso ai é a sandália Havaianas Que não solta as tiras Não tem cheiro Ai ele No way Isso aqui é da China Eu falei Duvido Tira e vê Ai ele tirou Made in Brazil E ele Holy shit Falei Não falei E ai fui do caralho Assim porque Ele quebrou o gelo Pra mim Porque eu aceitei Esse negócio Não sei porquê Porque eu não falo inglês Pra entrevistar ninguém E eu tava muito nervoso Mas muito nervoso mesmo De entrevistá-los Eu fui no lugar Dessas figuras fantásticas Tipo Zuccoloto Boldrini Sabe Essas mulheres maravilhosas Que falam inglês Bem pra caralho Sacam tudo de cinema Porque eu E eu fui lá Pra fazer Pra Globo Pro Fantástico E E eu Meu Deus Por que que eu aceitei isso Por que que eu disse Que eu era capaz De fazer isso E ai eu contei pra ele Eu falei Jack Eu tô numa rascada Que amanhã Eu vou ter que entrevistar Você Angelo Jolie E porra Eu tô com muito Cagaço Cara Porque meu inglês É péssimo Ele não Tô entendendo tudo Falei Não Não Você não tá Você é simpático E ai no dia seguinte Ele quebrou o gelo Assim ele foi muito Gente boa Assim Porque eu entrei E Aí Angelina Jolie É mais Comedida Comedida Aí eu Ah tá Não sei o que Ele veio e falou assim Ele é ator Ele é dublador também Ele é o panda do Brasil Ela sério Ele falou sério É Parece que ele Fez dois filhos Agora tá precisando de dinheiro Ele tá atacando em todas E tal Não sei o que Aí ela já abriu um sorriso Ele quebrou o gelo Com ela Ela virou Aí ele falou assim Você foi pro Brasil Aí ela virou pra mim Olhou pra mim Eu fui pro Brasil Fui pra Amazônia Eu e o Brad Eu falei Meu Deus Nossa senhora Aí E o Chaves aqui Nossa senhora E aí Eu tenho 38 anos É Não e você tem que submeter As perguntas Né Sim Pra a diretora Da entrevista E aí tinha uma pergunta Que era o seguinte Porque o panda Ele é adotado Por um ganso O pai do panda É um ganso Então o panda É adotado E aí tinha uma pergunta Pra Angelina Se O fato De ter o assunto Adoção No filme De alguma maneira Tinha influenciado Na vontade dela De fazer essa obra E aí a mulher No way Essa de jeito nenhum Aí eu tá tudo bem Fui lá Fiz as minhas cinco perguntas Quando tava na quarta Porque a mulher Fica tipo Mostrando Quanto tempo Você ainda tem Pra E eu com todas Aquelas informações Angelina Jack Black E a mulher E o inglês Amazônia Aí uma hora Eu fui retrucar Uma coisa Que o Jack Black Tinha Tinha Me respondido E aí ela Não Aí eu tá Aí é muito bem Aí Não Ficou Voltando Já passaram por isso? É A gente tem uma piada interna Piadas internas Já vendo gente Fora do ar Fora do ar Fora do ar Não Assim que acabar a gente A gente vai querer De Goiânia E aí a gente conta o não Vai Aí eu Terminei as minhas perguntas E E E ainda não tinha terminado O tempo Aí o Jack Black Virou e falou assim Two Two minutes Please E pediu dois minutos Pra mim Aí Ele pediu Aí ele virou e falou assim Agora você tem mais dois minutos Aí eu falo assim Jack O que que acontece? Lembra da nossa conversa ontem? Eu não sei falar inglês Isso é tudo uma grande mentira Aí começou um papo Que Ia muito além Do meu posicionamento Como entrevistador Porque Aí a gente começou A bater um papo A mulher ficou super nervosa Entendeu? E a Angelina Olhando tudo aquilo Com uma certa simpatia E tal E aí Ele A gente começou A bater um papo Assim Podcast É Não Mas a comida não tava boa Ontem e tal Não sei o que Ele fala inglês Ele tava dizendo Que ele não sabia falar inglês Você não entendeu tudo O que ele perguntou É lá Seu inglês é ótimo Então Então agora Você faz a pergunta Que você quiser Meu irmão Tu ganhou dois minutos Tu é a única pessoa Que ganha dois Aí eu falei Ah meu irmão Vou arriscar Ela já me mandou um no Manda outro Angelina Amor Nós temos aqui Um personagem adotado Não temos No way A mulher Aí a Angelina I wanna talk Nossa Aí a mulher A mulher do fantástico Já tipo chorando Você Aceitou Teve alguma influência Jack Black Oh my god Ele é bom Ela Foi por causa disso Nossa Quando eu adotei Meus filhos Falou 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 Meio que se emocionou Jack Black Meio que se emocionou Falou Cara Porra Você Realmente Você conseguiu Um furo E aí Eu saí dali Assim Sabe Uma experiência Muito maluca O que aconteceu Ali 80 mil Inglês Da sua frente E aí a mulher A minha companheira De produção Do Brasil Tipo Cara Que foi isso Que acabou de acontecer Você fez a pergunta Eu te amo Eu te amo Pergunta de milhões Sabe A pergunta de milhões É a mulher ali Falando Super empoderada Outra com ódio Com ódio Com ódio Tinha um rapaz Da TV de Portugal Que desde a hora Que eu cheguei Ele por favor Fala com os portugueses Os portugueses também te amam Porra Assim que der tempo Ele não tinha entendido Que eu não tava lá Simplesmente como uma celebridade Que eu tava lá como ele Entrevistando pessoas E tal Não sei o que E a única coisa Que não pode Na regra ali Do Hotel Cauta Onde rola as entrevistas É você fazer Uma sonora Uma entrevista externa Na porta do hotel Que é onde chegou As celebridades Então é proibidíssimo Tô saindo De toda essa emoção Lúcio Lúcio Dá uma palavrinha Lúcio Eu falei Eu não posso Porque aqui Mas hoje nós já estamos Com a câmera ligada Por favor Puxa vida Os portugueses Eu falei Claro meu amor Aí ele Rápido Rápido E aí porra Os seguranças ali Eu falei Cara vai dar merda Claro que vai dar merda Conta aí Essa experiência Eu falei Pô experiência maravilhosa Com meus irmãos Patrício Que estão assistindo A grande família E tal Quero mandar um beijo Pra todos os portugueses Nós estamos aqui Numa mamata federal Cada carro que chega Ih já é comediante Já tinha me liberado Cada carro que chega aqui É uma grande estrela Com certeza Essa Mercedes aqui Pelo amor de Deus Pelo top dessas Mercedes Ou é indicado a Oscar Ou já ganhou Aí todos os seguranças Vindo Eu falei Agora eles vão me tomar Vão tirar a gente aqui Aí não Eles estavam indo Pra abrir a porta do carro Quem será que é Kate Blanchett Aí o português Pelo amor de Deus É a Kate Blanchett Fala com ela Eu falei Mas eu não trabalho pra você Eu não sou nem do meu país E aí caralho A Kate Blanchett Tinha que passar pela gente Os seguranças Sem entender Quem são esses dois filhas da puta Mas eu tava com O meu crachá Era o gold Eu tava com o crachá O crachá gold Você tava bem Eu tava bem de verdade Então acho que eles ficaram Com medo de sei lá Me retirar Acharam sei lá O que que eles acharam Eu sei que Kate Blanchett Tinha que passar Ele fala com ela por favor Eu falei Kate tudo bom meu amor Os brasileiros te amam Aí ela I and I love the Brazil Ele em Portugal Porra Nisso já tava o exército Do Darth Vader Com as armas laser Assim A mira laser Na testa do português E aí os seguranças Go away It's not totally impossible Não sei o que Queriam pedir A fita A gravação do cara Sei lá O cartão de memória Do cara Ele por favor Portugal te ama Pro jogo segurança Portugal Eu amo Todo mundo Portugal te ama Então cara Bicho Eu passei aventuras Nesse lugar Históricas Então porra Tudo isso pra responder Muito obrigado Quero fazer o 4 sim A voz não tá lá Essas coisas Mas agora que eu sou cantor Agora eu tô me cuidando Agora Não porque a voz É a voz do Lúcio Porque aconteceu isso Eu sou apaixonado Pelo Jack Black Aí veio a Cristina Berio A diretora Do Jack Black Ela veio da DreamWorks Uma italiana Pra me Me dirigir no Brasil Aí quando chegou E falou Faz aí as primeiras falas Eu fiz o Jack Black Mas assim Perfeito Em português Com todas as entonações E todas as brincadeiras E Você é fã do Jack Black Falei Eu sou Pois é Mas a DreamWorks Quer o Lucinho A DreamWorks Contratou o Lucinho O do Jack Black Já tá pronto O Lucinho Agora A gente quer o Lucinho E quem é o Lucinho? Eu entrei numa crise Eu falei O que que é isso? Como é que eu vou fazer o Lucinho? Ela faz o pão da Lucinho E eu não consegui Perdemos o primeiro dia inteiro Porque eu tava com aquele Briefing Jack Black Quando você tem que ser você É difícil ser você, né? Muito Ainda mais se você é uma pessoa Que tende a imitar E você já vem com esse propósito Então pra mim foi muito difícil Ela falou assim Quando terminou Ela falou Agora vamos pra casa Você precisa relaxar Você precisa encontrar o Lúcio Então assim Pensa em alguém Pensa em alguém Muito próximo Que tem a doçura do panda Mas alguém que de verdade Vai te trazer o Lúcio Vai te trazer essa doçura A doçura do Lúcio O panda tá perto de você Ele não tá lá na América Eu tá Tá bom Aí a noite eu tinha a peça com o papai E o nosso produtor Chama-se Eduardo Barata Ele é o presidente da PTR Lá do Rio Um gordinho fofinho Doce pra caralho, meu amor Aí cheguei lá Aí o Barata Lucinho, meu amor Você pode fazer um negócio? Panda Panda É o Barata O Barata é o Panda Não, o Barata é o Barata O Panda é o Panda Exato São dois bichos diferentes Mas o Barata me fez chegar no Panda Olha aí E aí no outro dia Eu cheguei e falei assim Encontrei com o Panda ontem à noite Ela É? Então vamos fazer aqui uma sessão Aí comecei a fazer Que fofinha ela parece ser Gênia Ela é Vocês estão achando a Lucinha Forrest Gump? Pois ela é o braço direito Do Jeffrey Kassenberg Da Dreamworks E ela é percussionista do The Doors Para Para Italiana Tem um filho afegão E uma filha brasileira na Amazônia Para E fala 18 línguas Como que é o nome desse anjo? Como que é o nome desse anjo? Cristina Berio Cris Cris Cris, queremos você aqui We love you Honey baby Cris Cris é maravilhosa Olha Obrigado Aí É de nome É de nome É de nome É de nome Chegou aqui uma propaganda Que mandaram Como vencer na vida Sendo apenas você Olha aí É o que a gente está falando É uma propaganda O livro Como vencer na vida Sendo apenas você É um manual Para alcançar uma vida plena Em suas páginas O médico e empresário Doutor André Evaristo Conta os segredos do seu sucesso E convida o leitor A reflexão Planejamento estratégico E ações para avançar De forma bem sucedida Em direção a qualquer objetivo Com comprometimento certo É possível chegar ao extraordinário É o que você estava falando agora A Dreamworks Queria que você fosse você Exatamente E você alcançou o sucesso Sendo você Exatamente Que louco Isso Eu não tinha lido isso Que coisa doida Coisa doida Arrepiei Se você não nasceu Com uma estrela Que sem a necessidade De grandes esforços Impulsiona A um sucesso trondoso Esta leitura é para você E eu acredito Piamente nisso Porque as pessoas Às vezes Elas romantizam O estrelato E tendem a achar Que ah não Mas nasceu Com esse Não gente Ó Tudo é labuta Querer ser estrela É que é o errado Da história Que pode te levar Para um lugar Que você não consiga Ou que você se torne Uma estrela Mas aquela estrela Inalcançável Isso foi uma luta Na minha vida Que eu sempre fiquei pensando Nessa medida Você quer ser Uma estrela inalcançável Ou fantástica E maravilhosa Ou você quer ser Um trabalhador Que as pessoas respeitam Eu quero ser um trabalhador Que as pessoas respeitam Eu também Para mim já é do caralho Para mim A estrela brilha Quando você É uma pessoa Que se Prontifica A fazer alguma coisa E aquilo É respeitado Porra Querer mais do que isso Caramba Aí cara Não perca seu tempo Porque Vai ser assim Uma frustração Uma briga de você Com você mesmo E pode ser Que você não chegue Num lugar maravilhoso Que você poderia chegar Se você fosse Você mesmo Então esse papo aí Da Cristina Berri Caraca Foi para o lugar Se fosse vocês Eu comprava esse livro aí Olha gente Olha aí a intuição Nossa eu quero muito Ler esse livro Eu também É interessante Gente isso tudo foi escrito É tudo pauta Tá tudo no roteiro Esse livro é dele Na verdade Eu sou o doutor Na verdade Essas duas semanas Que a gente estava Marcando e desmarcando É que a gente Não tinha decorado O texto todo ainda Exatamente Que porra bicho Ah já tem texto Para decorar Né imagina Falando em labuta Vamos falar sobre a labuta De Goiânia Que a gente precisa Encerrar aqui Cara A gente está muito tempo Ao vivo E passou muito rápido Foi muito legal Muito obrigada Por você ter vindo Cara Estou muito feliz Com esse episódio Eu amei Adorei te conhecer Melhor É tão bom Ser bem recebido Nossa Eu tinha certeza Que ia ser bem recebido Que eu já tinha visto Vocês recebendo As outras pessoas Com a mesma simpatia Inteligência Mas o que acontece É o seguinte Tem uma coisa Que só acontece aqui É A gente esquece Que está ao vivo Né É Esquece que está sendo gravado Nossa eu não tenho ideia Eu literalmente Esqueci que eu estava aqui Olha aí Quase quatro horas Então A cara dele Agora foi a minha vez De falar A cara dele Porque ele estava toda hora A cara da Cris Quatro horinhas de papo Nesses dez minutos Dá para contar a história De Goiânia Genial Alô Fábio Porchat Fábio Porchat Já esteve aqui Alô Fábio Porchat A história Esse povo fala Não sou eu não 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 Nós todos Mas muito obrigada De verdade Sabe que as portas Aqui do estúdio Estarão abertas Para você voltar Que bom E deixa sobre o Manifesto Tropical Então é isso Lembrando isso Que Manifesto Tropical Isso é só importante Fazer aqui um esclarecimento Porque muita gente também pede Para viajar com a banda do programa Que é uma banda maravilhosa Que se chama Lúcio Mauro e Filhos A sua percussionista Eu adoro ela A Sivuquinha Velho Ela me inspira Amanhã estaremos juntos Maravilhosa É Sivuca? Sivuca Beijo Sivuca Maravilhosa Ali acontece um negócio Que tem uma questão ética Que é o que? Esses músicos São músicos De alguns dos melhores Artistas do país A Sivuquinha Toca com o Emicida A Sivuquinha Toca com o Criolo O Tuquinha Toca com a Alcione O Gus Toca com o Thiago Iambravanel Então O Dedê Silva Toca com a Luiz de Mila Então O que acontece é o seguinte No final de semana Que é Quando se tem shows Para que eu viajasse Com essa banda Eles teriam que sair Da banda Desses artistas E seria muito Antiético Na minha parte Eu Que recebo Os artistas No programa Ficar conhecido Como o cara Que rouba O músico Das bandas Então assim A gente faz Trabalhos Corporativos E tudo Mas desde que Não atrapalhe A agenda Dos artistas Para os quais Eles trabalham Com certeza Porque pô Se nem a Dreamworks Tirou a mulher Do The Dorms Não é Ela continua aí Jim Morrison Foi embora Mas Chris Berry Continua aí Então Por isso Que Quem quiser Ver o Lucinho Por aí Vai assistir No Manifesto Tropical Não vai ver Com os filhos Mas vai ver Lucinho Com Pedro Baby Um dos maiores Artistas Desse Brasil E com a banda Também Espetacular Agora Neste mês Temos Rio de Janeiro Temos São Paulo Mas eles são corporativos E tem Maranhão Na Praça Maria Aragão Dia 10 No Natal Equatorial Onde teremos A participação De Zeca Baleiro Teremos Gilson Teremos Melim E peço Para que vocês Acessem O Perfil Do Manifesto Tropical No Instagram Onde a gente vai Colocar As novas datas Que agora Depois da Copa A gente vai girar Todo o Brasil Durante todo o verão Isso aí E sigam também O perfil do Lucinho No Instagram Lucinho Mauro Filho Oficial Queria mandar um beijo enorme Para o meu irmão Pedro Baby E agradecer aqui Publicamente Tudo que ele tem feito Pela minha vida Porque é tipo Essas histórias aqui Quando a gente Contra uma dupla Assim que Sabe que A troca acontece Aí tudo acontece Um beijo para o Pedro Baby Então Um beijo para ele também Depois vem para cá Pedro Baby Com certeza Estamos aguardando Você que ficou até aqui Com a gente 10 e meia da noite Se inscreve no canal Do Vênus A gente nem viu passar Cara Se inscreve aí Para a gente chegar logo Um milhão de inscritos A gente vai dar uma festa Tá Você e família Estão convidados Eu vou também Na festa também Nossa Olha aí Temos Fechou E também sigam a gente Em todas as redes sociais Arroba o Vênuspodcast É isso E segue a gente também Nas nossas redes pessoais Sensuais Cris Paiva Com nós S e As e Assine Segue a gente lá no Instagram Tá bom Lembrando que Só lembrando Dia 7 de dezembro 7 de dezembro Vênus com plateia Último do ano Talvez o último dos últimos Não sabemos Mas espero que você vá Para lá No Clube Barbix Às 8 horas da noite É isso Compra seu ingresso Beijo Vem com a gente Tchau